Chegou a hora da decisão! Sofrido! Mas o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho! Gol do Caxias! O Caxias está classificado à final do Campeonato Gaúcho! Não há tempo para erros! Grêmio Caxias é final do Campeonato Gaúcho aqui no Batifundo! É neste sábado! A partir das 13 horas você acompanha o pré-jogo comandado por Léo Caporalini e grande equipe! E às 15h30 a jornada bate forte o coração! Entra em campo para contar todas as emoções da grande decisão! Com narração de Eduardo Rizate, comentários de Abda Lomar e reportagens de Eugênio Alemão e Nino Cirilo! Agora volta lá para o Carmátio! Ainda para o Vindão! Tentou! Bateu! Gol! Gol do Grêmio! A bola no lado esquerdo! Abelou! Trabalhou! É sabadão, é decisão! É aqui onde bate forte o coração! Vem com o Batefundo final do Campeonato Gaúcho 2023! Aqui! Batefundo Esportivo! Começa agora a melhor cobertura esportiva do Rádio Brasileiro! Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos! Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração! Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece! Aqui você não é só um ouvinte! Você é parte da equipe! Batefundo Esportivo! Aqui, bate forte coração! Porque futebol é emoção! E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro! Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração! Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje! Vestiário Batefundo Esportivo! Batefundo Esportivo! Uma excelente tarde para você ligado no Batefundo Esportivo! Uma boa tarde para você ligado em mais uma transmissão da maior web rádio do Brasil! E hoje, neste sábado, agora meio de 40 para você ligado com a gente, teremos final! E que final? A final do campeonato mais raiz do Brasil! Final do campeonato gaúcho, o Grêmio e Caxias! E a partir de agora, o pré-jogo com mais informações do mundo de Grêmio e Caxias! A grande final do campeonato gaúcho! A gente lembra para você de casa que este jogo de hoje é o decisivo, é o que vale taça! É a segunda partida desses dois duelos de final do Gaúchão 2023! Na primeira partida realizada no Estádio Centenário no final de semana passado, empate em 1x1! O jogo que, inclusive, foi bastante movimentado, mas que deixa tudo aberto para a decisão de hoje na Arena do Grêmio, a partir das 4h30 da tarde, 16h30! O Grêmio que tenta o hexacampeonato gaúcho seguido, algo que não alcança há bastante tempo! O Caxias tenta o segundo título gaúcho em sua história! O Caxias fez uma grande primeira fase de campeonato, foi a melhor equipe do interior do estado, chega para a grande final com moral, depois de vencer o Inter nas semifinais! Empatou com o Grêmio na primeira partida dessa grande decisão e agora tem a grande oportunidade de conquistar o seu segundo título! Daqui a pouquinho, todas as informações para você de casa! O pré-jogo hoje, bastante completo, com grande equipe! Ao meu lado, Thiago Escorvo, Caio Strofe e Gustavo Manfio, para destrinchar todas as informações sobre esse grande duelo! E sempre, é claro, com oferecimento da Timeland, aposta ganha e também on futebol! Já vamos começar o giro, pessoal, porque aqui é desse jeito mesmo, bate forte o coração, porque futebol é emoção! Vou começar o giro na transmissão, para pegar o destaque da partida! O destaque geral desse jogo, com o meu grande amigo Thiago Escorvo! Boa tarde, Thiago! As primeiras informações de destaque inicial da partida, Thiago Escorvo! Muito boa tarde, Leonardo Caporalini, muito boa tarde aos ouvintes e também aos meus companheiros de transmissão! Hoje, trazendo para vocês o destaque da partida, hoje em Porto Alegre, 24 graus Celsius para o jogo da Arena do Grêmio! Hoje, às quatro e meia da tarde, no horário de Brasília, sábado, dia 8, já temos mais de 50 mil ingressos vendidos! E podemos contar com a busca do Caxias pelo seu bicampeonato e a busca do Grêmio pelo seu 42º campeonato esse ano, viu, Leonardo Caporalini? Bem demais, meu querido Thiago Escorvo está aí com os destaques iniciais da partida em si! Também vou chamar daqui a pouquinho o Gustavo Manfio, para passar mais detalhes de Grêmio e Caxias! E você sabe, pessoal de casa que já está ligado com a gente, já tem mais de 40 pessoas nos assistindo, deixa o like, pessoal! Tenho certeza que você vai gostar bastante de todo o conteúdo que a gente vai elaborar para vocês durante essa transmissão! Deixa o like para ajudar a gente a compartilhar ainda mais essa transmissão para mais pessoas interessadas em Grêmio, Caxias, na grande final do gauchão! E eu quero que você, de casa, participe com a gente aqui no chat! Mande aí sua mensagem, o que você espera para a partida! E durante todo o jogo, a gente vai aqui no nosso chat também, elaborar com você de casa algumas enquetes sobre a partida em si, sobre o campeonato gaúcho e, claro, inclusive sobre todo o futebol! Lembrando que nesse final de semana teremos outras sinais estaduais e eu vou querer interagir bastante com você de casa aí no chat! Para a gente não perder tempo e já conseguir mais informações sobre o jogão de logo mais, Vou chamar ele, Gustavo Manfio, para passar mais em jogo! Boa tarde, Leonardo Capuralini! Boa tarde a todos os ouvintes ligados aqui na Batefundo Esportivo nessa linda tarde para uma grande decisão de gaúcho! E hoje já chego aqui trazendo para vocês alguns destaques iniciais da partida! Por parte do Grêmio, quem está fora hoje é Fábio, Jeromel, Pepe, Diego Souza, Ferreira e Jonathan Robert, todos eles machucados. A dúvida do time gremista é Kahneman, que esteve fora de parte dos treinos da semana por conta de um desconforto muscular. No meio, Carvalho retorna após se recuperar de uma virose e fará a dupla com o Vila Sante. A provável escalação do Grêmio, lembrando que a escalação inicial sai normalmente uma hora antes da partida, é Adriel, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo, Vila Sante, Carvalho, Vitelo, Cristal de Vinha e lá no ataque, Luizito Soares. Já por parte da equipe do Caxias, quem está de fora é Jonathan, que passa por uma transição física, Wesley Ronald e Pedro Cuiabá. Wesley Ronald e Pedro Cuiabá, ambos estão emprestados pela equipe gremista para a equipe do Grenat, então por isso, por contrato, não vão poder atuar nessa grande final. Não atuaram tanto no jogo da ida e não vão poder atuar hoje no jogo da volta. Vini Guedes volta ao meio de campo após cumprir suspensão e é retorno importante para o treinador. Marcel também estará à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. A provável escalação é Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando, Dudu Mandai, Marlon, Vini Guedes, Peninha, Diego Rosa e Jean Dias e Ero. Tá aí, Gustavo Manfio com as primeiras informações, destaque inicial de Grêmio e Caxias. Daqui a pouco a gente vai repercutir mais sobre escalação, sobre os desfalques, sobre como vem essas equipes para o jogão de logo mais. A gente lembra, a partida começa a partir das 16h30 e, claro, aqui com a gente, a opinião sempre qualificada de Caio Strofe. Vou chamar ele, meu grande amigo Caio, que vai comentar um pouquinho sobre a expectativa dele para a partida de logo mais. A grande decisão do Campeonato Gaúcho. Boa tarde, meu querido Caio Strofe. Sua expectativa para a grande final. Já já a gente volta com o Caio, a gente não tá conseguindo o teu retorno em áudio dele. Daqui a pouquinho a gente vai mandar uma mensagenzinha pra mim no chat, quando tiver tudo ok com ele por ali. Ele que tá direto de Porto Alegre pra cobrir essa grande final do Campeonato Gaúcho. Passar uma rápida chamada aqui no chat. Já tem gente participando com a gente, pessoal interagindo. Nesta grande final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Caxias, o Osmar Neto tá torcendo pro Caxias. Mandou um vamos, Caxias! Também a mensagem aqui da Silvia Helena Caporalini. Essa mensagem especial é da mamãe, mandando mensagem aqui, dizendo que está na torcida pela equipe brilhante do Batefundo Esportivo. Também mensagens aqui do Luiz Miranda. Ele tá torcendo bastante aqui pro jogo de hoje. O do Rodolfo Carrer tá aqui mandando uma mensagem, torcendo também pelo Caxias. O Pablo Rodrigues, ele que tá mandando uma mensagem diretamente do Uruguai. Ele que... Vou treinar aqui meu portunhol. Buenos dias, amigos brasileiros e de todo mundo. Desde o Uruguai, meu apoio ao Grêmio. E que os gols hoje saem do pé de Luiz Soares. Ele direto do Uruguai, o Pablo Rodrigues. Torcendo pelo Grêmio do Luiz Soares. O Grêmio que agora não tem uma torcida apenas regionalizada ou uma torcida apenas nacional. Com o Luiz Soares, essa torcida abrangeu o mundo. Tá todo mundo ligado? Vou tentar mais uma vez. Ouvir com o pessoal de casa. E ouvir, claro, aqui com o pessoal da transmissão. A opinião qualificada sempre dele. Caio Strofe. Agora, será que eu consigo te ouvir? Meu querido Caio, sua expectativa pra final. Só uma dúvida aqui pro pessoal que tá na transmissão comigo. Alguém tá conseguindo ouvir o Caio? Ou sou apenas eu que não é? Pelo jeito ninguém tá conseguindo ainda ouvir o Caio. Vou pedir pra ele tentar dar uma arrumada por ali. Ver se tá tudo certo com o microfone. Alô, alguma coisa? Não conseguiu ouvir o Caio também. Não, ninguém tá conseguindo ouvir o Caio. Ele que tá direto de Porto Alegre. O Caio que mais uma vez está virado na transmissão do Bate-Fundo Esportivo. Porque curtiu bastante a noite gaúcha. Pra não me aprofundar um pouco mais. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a opinião do nosso querido Caio Strofe. Mas vou pedir pros nossos companheiros também de transmissão. O Thiago Escorvo e o Gustavo Mânfio. A expectativa deles pro jogo. Vou começar com o meu querido Thiago Escorvo. Thiagão, sua expectativa pra esse duelo emocionante de logo mais. Grêmio e Caxias. Final do Campeonato Gaúcho. Thiago Escorvo. Bom, Leonardo. Emoção pra mim tem que vir sempre seguido de um jogão. Pelo amor de Deus. É uma decisão de campeonato. A gente vem de um a um na casa do Caxias. E agora a gente tá vindo pra essa partida que vai ser histórica. Caso o Caxias ganhe. E também seria o primeiro título do Luiz Soares com o Grêmio. O que eu espero do jogo de hoje é muitos gols. Adoro um jogo com muitos gols. A gente já tem um retrospecto muito grande. Que a gente pode tá falando daqui a pouquinho. De Caxias e Grêmio. E a gente pode também aprofundar um pouco mais sobre a campanha. Mas falando especificamente dos times até aqui. O Grêmio até agora em casa é invicto na temporada. Então temos um tabu já pra ser quebrado hoje pelo Caxias. Que também tá invicto como visitante na temporada desse ano. Então tem como esperar um grande jogo hoje, Leonardo. Bem demais. Daqui a pouquinho opinião também do Caio Stroff. Mas antes vamos conversar com o Gustavo Manfio. Sua expectativa também, Gustavo. Sobre essa grande final entre o Grêmio e o Caxias. O Grêmio que fez uma campanha praticamente invicta. Foi perder apenas no mata-mata pra equipe do Ipiranga. E o Caxias na primeira fase. Foi a melhor equipe do interior. Surpreendeu vencendo o Inter na semifinal. E chega mais uma decisão de campeonato gaúcho. Gustavo Manfio. Olha, Leonardo. A expectativa de uma final de gauchão é sempre a maior possível. É sempre gigantesca. Logicamente que pensando no cenário entre Grêmio versus Caxias. E analisando os dois elencos, as dois equipes titulares. Eu acredito que o Grêmio vai ganhar. Até mesmo com uma tranquilidade, na minha opinião. Acho que o Grêmio vai conseguir se colocar, posicionar dentro do campo de ataque do Caxias. Ir pra cima desde os primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos são muito importantes pra equipe mandante. A equipe mandante tem que aproveitar esses minutos iniciais. Onde a torcida tá inflamada. O jogo tá pegando fogo. E você vai indo pra cima com tudo. Eu acredito numa vitória tranquila do Grêmio, uns 2x0, 3x1. Mas o Caxias pode surpreender. O Caxias é uma equipe que não pode se bobear. Como nós falamos. Jogou três vezes com a equipe do Internacional. Não perdeu pra equipe do Internacional nenhuma dessas três oportunidades. A única derrota do Caxias no gauchão foi pro próprio Grêmio. Na primeira rodada. Onde perdeu por 2x1. Em um jogo dificílimo. Então, é do Grêmio ficar muito esperto. Muito esperto mesmo. Porque acredito que o Caxias vai vir com uma postura defensiva. Mas, se bobear, vão tentar achar contra-ataques em velocidade. Pra poder tentar abrir o placar. E se por um acaso o Caxias conseguir achar um gol. Abrir o placar. Aí o Grêmio vai conhecer o inferno. Porque aí vai ser muito difícil. Porque aí vai ser 11 jogadores marcando. E o Grêmio tendo que furar uma linha. Então, a expectativa é que o Grêmio vá pra cima. Domine as partes iniciais do jogo. E o Caxias se defenda um pouquinho mais no início. Tentando buscar mais contra-ataques. E a partir do meio da primeira etapa. Ou até mesmo na segunda etapa. Com as duas equipes mais... O Caxias tente se soltar um pouco mais. E buscar o seu resultado. Caparalini? Boa, meu... Ah, agora sim. Corrigi aqui. Eu queria ouvir. Agora sim. Meu querido Caio Strofe. Com a sua opinião qualificada. Agora é muito bom ouvir a sua voz, Caio. A gente tava até decepcionado. Querendo te ouvir. Não conseguindo. Então, agora. Elabore sua opinião. Meu querido Caio Strofe. Sua expectativa pra final. Boa tarde, Caio. Agora sim. Uma boa tarde pra todo mundo que me acompanha. Equipe, audiência. Bom, a expectativa é a menor possível. O jogo lá de Caxias foi um jogo equilibrado. O Caxias até por vezes foi melhor. Montou uma estratégia muito feliz. Montou uma estratégia com duas linhas. Duas linhas de quatro e uma linha de três na frente no ataque. Então, isso fez com que o Grêmio tivesse mais a bola. Mas não conseguisse penetrar. Porque conseguiu fazer um posicionamento bem adequado à equipe do Caxias. Então, se a gente pegar... Eu fiz também o jogo da Aida lá. E a nossa audiência que tava interagindo com a gente naquela época. Naquela semana. Ela tava dizendo assim. Ela dizia assim. Ah, eu queria Grenal. Eu queria Grenal. Esperava um Grenal. Esperava um Grenal. Então, quer dizer, ninguém esperava o Caxias aqui nesta final. Ele chegou justamente por mérito, por capacidade própria, por capacidade técnica. Montou um time adequado. Sobe enfrentar o Grêmio, apesar de ser inferior ao Grêmio. Todo mundo sabe. Só que hoje ele não deve nada a ninguém. Tá tudo igual. E quem vencer, leva. E quem vencer, leva. A primeira partida, a gente lembra, terminou em igualdade. Um a um. Quem venceu o jogo de hoje, leva o título do Campeonato Gaúcho. Nova igualdade. Decisão nas penalidades. O Caxias que venceu o Internacional nos pênaltis. O Grêmio passou pelo Ipiranga nas penalidades. Mas tenho certeza que nenhuma das duas equipes quer deixar pros pênaltis. Não precisa ser tão emocionante assim. Pelo menos pra Grêmio e Caxias. A gente que tá transmitindo gosta de emoção. Mas Grêmio e Caxias querem vencer o jogo no tempo normal. Mas de qualquer forma, o importante é gritar é campeão. Como está dizendo aqui a Andresa Werner. Mandando, vamos Grêmio. Quero gritar é campeão. Tá dizendo ela por aqui. O Everton Franklin, por outro lado. Tá torcendo pro Caxias. Dizendo que hoje somos todos Caxias. Opinião também aqui do João Pedro Santos Oliveira. Mandando aqui pro nosso querido Gustavo Manfio. Dizendo que ele é o filhote do Galvão Bueno. Grande promessa. Quer deixar um recado aqui pro João Pedro, Gu? João Pedro, grande amigo meu. Um abraço pra ele. E olha só quem tá acompanhando também, Gu. Pedro Manfio. Ótima transmissão. Um abraço pessoal. Por acaso, você também conhece, Gu? Meu grande irmão. Minha família. Sempre comparecendo aqui nas transmissões. Sempre deixando um recado. Um beijo pra ele. E é isso. Um abraço pra família do Gustavo Manfio. Toda a família Manfio. Um abração. Sempre muitos queridos também comigo. E já vamos começar com você de casa. A falar sobre essa grande final do Campeonato Gaúcho. A gente já falou um pouquinho sobre expectativa. Mas vamos a partir de agora nos aprofundar um pouco mais. Falar um pouco sobre como foi o jogo anterior. É a primeira partida. A gente lembra que o primeiro jogo terminou em igualdade em 1x1. Mas aconteceu bastante coisa no jogo. Né, Gustavo Manfio? Aconteceu muita coisa no Náudio Caponini. E esse jogo assim começou a pular pé. Porque logo aos 8 minutos de jogo, o Marlon conseguiu abrir o placar. E foi um golaço. Um golaço. O Marlon pegou a bola pelo lado esquerdo de ataque. Já ao meio que aos trancos e marrancos nesse momento. Passou por dois jogadores gremistas. E depois pegou a bola um pouquinho mais à frente. Perto da entrada da área. E nisso conseguiu passar em velocidade por mais dois. No meio de dois jogadores gremistas. Passando por quatro gremistas ao todo. Batendo na saída do goleiro Andrei. A bola passou do lado da trave direita. E entrou rasteirinha. Um golaço, mas que contou com grande falha defensiva da equipe gremista. Porque no primeiro lance, na dividida. Os dois jogadores do Grêmio chegaram em condições de roubar a bola. Entraram com o pé um pouco mais frouxo. O Marlon entrou com o pé muito de ferro. E o meio campista do Caxias. Conseguiu utilizar tanta força e tanta velocidade nesse lance. Contra quatro gremistas que não conseguiram fazer nada. Ficaram só olhando. Mas grandes méritos também para o Marlon que fez essa linda jogada. Logo após isso, o domínio foi total do Grêmio. Que chutou diversas vezes no primeiro tempo. Para grandes defesas do Bruno Ferreira. Que se transformou no homem da primeira etapa até o momento. Mas no último lance da primeira etapa. Teve um escanteio para o lado direito. E Cristaldo cruzou a bola. Para Bruno Alvina cabecear. E depois a bola chegou em Vina. Que logo em sequência cabeceou no canto direito do goleiro do Caxias. Conseguindo deixar tudo igual já no primeiro tempo. O segundo tempo começou muito quente. Logo aos oito minutos teve a expulsão do Moacir. Defensor do Grenado Povo. Moacir entrou numa dividida com a sola muito alta. Acabou raspando total a parte de baixo de chuteira. Na panturrilha do jogador gremista. E com isso o Daronco deu amarelo no primeiro momento. Mas com o auxílio do Marlon. Logo em sequência expulsou o jogador do Caxias corretamente. Depois disso o Grêmio até tentou assustar. Teve uma linda jogada com o de Soares. Achou um lindo passe do lado direito para o Vina chegar finalizando. Mas Vina chegou com muita vontade e pouca categoria no momento. E deu uma finalização muito forte e com pouca direção. Depois disso o Grêmio praticamente não atrapalhou em 1x1. E a grande decisão vai para hoje. Bernardo? Exatamente. A grande decisão para hoje. O Gustavo Manchi já fez um apanhado de como foi essa primeira partida. Mas eu vou querer ouvir com o meu querido Thiago Escorvo os números. Porque a gente consegue entender como foi o jogo analisando lance a lance. Mas é importante saber também como foram os números estatísticas com o meu querido Thiago Escorvo. Falando um pouco mais sobre as estatísticas desse primeiro jogo. A gente consegue ver uma pura dominância gremista. Viu, Leonardo Caporalini? A gente tem 76% de posse de bola para o time tricolor. 20 tiros e 9 ao gol. 6 acabaram indo para fora. E o goleiro ainda teve que trabalhar para pegar 5 dessas bolas. Ainda teve 13 escanteios também para o time tricolor. E as chances criadas 6 foram grandes chances. Então esse placar de 1x1 ele mostra também, além de um jogo duro do Caxias, também um jogo do Grêmio que não consegue finalizar direito ao gol. Que é um problema meio recorrente já no clube, né? Nesses últimos anos, eu vou dizer nesses últimos 3 anos. De trabalhar a bola, chegar ali no gol perto de finalizar a jogada. E acabar não conseguindo marcar, né? Nesse jogo ainda a gente consegue ver como o Grêmio pressionou o Caxias. Falando estatisticamente, né? Porque o Grêmio troca muito mais que o dobro, que o triplo de passes que o Caxias. São quase 5 vezes mais. Porque o Caxias ele faz 199 passes, enquanto o Grêmio faz 641 passes. E as bolas longas do Grêmio, em comparação também às do Caxias, são o dobro de assertivas, sendo 64% a 30% do Caxias. O que é que você não sabe? Bom, meu querido Thiago Escorvo, passando também para a análise dos números. E agora, já dito pelos nossos repórteres, vou querer saber com o Caio Stroff e a análise dele também sobre como foi essa primeira partida. Caio, dá pra dizer que foi um jogo bastante parelho, um jogo que deixa tudo aberto pra hoje. Mas dá pra dizer que alguém foi superior? Dá pra dizer que alguém jogou melhor? Ou tá tudo aberto, inclusive, pra hoje? Dá pra... Isso são duas coisas, são dois pontos de vista. Tá tudo aberto pra hoje por causa do empate, por causa do equilíbrio do jogo anterior. Mas mais do que isso, dá pra dizer que o Caxias jogou melhor, porque ele conseguiu uma estratégia mais adequada. Conseguiu inibir, através das suas linhas bem compactas, os ataques do Grêmio. Tanto é que depois que teve a extinção do Moacir, o Grêmio se fechou e não conseguiu jogar. Porque ele não consegue jogar com times fechados. A partir do momento em que o time mandante se entende que é pior do que o Grêmio, ele se fecha. E essa é a dificuldade. O Grêmio não consegue penetrar, não consegue quebrar essas linhas e daí acaba tendo posse de bola, como realmente a estatística mostrou e o Thiago nos trouxe. Só que realmente não conseguiu transformar essa posse de bola em finalizações pro gol. Tanto é que o Soares deu três bolas pro Vina, salvo meu engano, e ele não teve capricho pra fazer as três. E isso é um problema tático que o Grêmio tem. O Grêmio tem um problema de jogar contra times fechados. E o Caxias, como a gente sabia, ia vir fechado, não conseguiu atacar com qualidade a equipe do Grêmio. E daí se justificou o empate. Muito pelo posicionamento adotado pela equipe do Caxias. Muito pelo posicionamento adotado pela equipe do Caxias. E eu vou querer, inclusive, debater sobre esse assunto com os nossos queridos Thiago Escorvo e o Gustavo Manchi. Quando a gente olha uma partida entre Grêmio e Caxias, a gente sempre espera que o Grêmio vai colocar uma equipe pra frente e o Caxias esperar o jogo. Na primeira partida, a estratégia adotada pela equipe de Caxias do Sul foi, claro, esperar um pouco o Grêmio, mas também explorar os espaços dados pela equipe do técnico Renato Gaúcho. Meu querido Thiago Escorvo, suas impressões também sobre essa primeira partida da grande final. Ó, vou trazer um pouco, Leonardo, das estatísticas que eu mesmo citei agora há pouco, porque é o seguinte, como bem falado o Caio, quando um time tecnicamente é inferior, ele busca jogar pra bola, ele busca jogar mais atrás, né? E foi isso que o Caxias fez, foi assim que ele se propôs, até por isso o Grêmio teve a dominância da posse da bola, 76% de posse de bola, é muita coisa. E o Caxias hoje provavelmente fará a mesma coisa, né? Jogando fora de casa, é jogando contra-ataque, é jogar com todo mundo atrás, esperando a chance daquela bola, tentar defender as bolas que o Grêmio vai fazer. O importante pro Caxias nessa partida de hoje, Leonardo, que eu acho que seria o essencial pra garantir um bom resultado, pelo menos segurar o jogo, é impedir a criação do Grêmio, que pra mim é o essencial, porque se deixar chegar lá na frente, pode azedar bastante, né? A gente sabe que tem bons jogadores lá na frente, a gente vai falar deles depois, né? Todo mundo sabe de quem eu tô falando. E se cai no pé de um cara matador, um cara que sabe jogar bola, vai ficar difícil pro goleirão pegar, né? Exatamente. Acho que a gente até sabe quem é esse matador que você tá falando, né, meu querido Gustavo Manfi? É sobre ele que eu vou, inclusive, falar com o Gustavo. Sobre o Luiz Soares. Ele que, nesse começo de temporada, assim que chegou no Grêmio, fez muitos gols, teve um dos melhores inícios de temporada dentre essas estrelas que chegam pro futebol brasileiro, mas nas últimas rodadas, nos últimos jogos, ele tem tido uma queda técnica, não tem marcado tantos gols como fez lá no começo do campeonato, no começo de campeonato gaúcho. O Luiz Soares, pra hoje, Gustavo Manfi, pode ser uma peça a ser utilizada pelo Renato Gaúcho como válvula de escape até na criação das jogadas, ele que é um jogador que pode jogar mais centralizado, mas ele pode cair um pouco mais pela beirada, receber um pouco mais a jogada, ali jogar junto do Vina, o que pode ser feito em relação ao Soares mediante a estratégia do Renato Gaúcho. Gustavo Manfi? Olha, Leonardo, a gente fala do quinto maior goleador em atividade no futebol mundial, é o Luiz Soares, ele é um gênio, participou de um dos melhores trios, se não o melhor trio de ataque da história, o trio MSN. A gente sabe que o Luiz Soares não é o mesmo de cinco, seis, sete anos atrás, mas é o Luiz Soares. E ele já mostrou isso aqui no futebol brasileiro. Já tem seis gols nesse gauchão. Seis gols nesse gauchão. E realmente, é o que você falou, nos últimos dois jogos que ele teve agora nessa fase mata-mata, tanto o último jogo contra o Ipiranga, tanto o jogo na final contra o Ipiranga, e tanto o primeiro jogo da final contra o Caxias, ele não participou de gols. Mas eu vi ele participando, pelo menos no último jogo, bem dos ataques do Grêmio. Ele se apresentou bem ao ataque, forçando o goleiro do Caxias, o Bruno, a fazer boas defesas, no mínimo duas que eu estou me lembrando agora, uma dentro da área, queima a roupa que o goleiro Bruno fez com a defesa com a perna direita, uma linda defesa e puro reflexo. E também, o Luiz Soares, ele é muito importante na armação das jogadas. Dá para perceber que quando ele sai da área e tenta dar um passe diferente, ele consegue achar seus companheiros. tanto que na segunda etapa, a jogada de maior perigo saiu dos pés dele. Uma jogada que a bola estava no alto, chegou para ele, ele dominou, e já com a sua perna direita, conseguiu dar um tapa por cima, quebrando uma linha da... a última linha defensiva do Caxias, chegando para o Vina finalizar. O Vina frente a frente ao goleiro. Então, realmente, esse cara é o que pode fazer a diferença. O Grêmio tem outros jogadores que podem fazer a diferença? Tem. Mas quem você vai esperar o gol, uma assistência, um passe diferente, um drible diferente, é o Luiz Ito Soares. Mesmo com a idade avançada, mesmo que nos últimos quatro jogos ele tenha feito somente um gol, o Luiz Soares, ele é diferente. Então, você é de se esperar que, se ele tiver uma chance de matar a equipe do Caxias hoje, ele vai aproveitar. Eu tenho quase certeza. Então, é boa a defesa do Caxias tomar muito cuidado para ele não ter essa oportunidade. Tanto fora da área para armar alguma jogada para os seus companheiros, mas principalmente dentro da área onde ele é fatal. O quinto maior goleador do futebol em atualidade, no momento. Esse cara não gênero. Então, é isso. Muito bem lembrado por você, Manfio. O quinto maior goleador em atividade no futebol mundial, não é só agora no futebol brasileiro, não é futebol mundial. Soares que teve passagens aí memoráveis pelo Barcelona, enfim, por vários clubes na Europa e agora está aqui no futebol brasileiro para jogar muita bola também. E exatamente para a gente falar um pouquinho sobre essa parte de finalizações, sobre quem vai estar ali para finalizar as jogadas tanto de Grêmio e Caxias, que eu vou agora explorar um pouco da opinião do Caistrofe. Na primeira partida, o Grêmio criou bastante, o Caxias foi mais efetivo, até porque o jogo terminou em igualdade, mas o Grêmio vem criando mais e não é de hoje. Vem criando mais que o adversário desde o começo do Campeonato Gaúcho. É uma equipe que cria mais oportunidades, que explora mais espaços, mas tem dificuldade na finalização, tem dificuldade para matar a jogada. Tanto que no jogo contra o Ipiranga, na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio amacetou ali. A equipe do Gerechim fez bastante finalizações, chutou bastante a gol contra a equipe do Ipiranga e não conseguiu fazer ali os gols. Foi para as penalidades e conseguiu a classificação. Na final do Campeonato Gaúcho, também a mesma coisa. No primeiro jogo, fazendo muitos chutes a gol, criando bastante, mas não conseguindo ser efetivo a ponto de marcar muitos gols mediante as suas criações. Caio Strofe, o que o Grêmio do Renato Gaúcho pode fazer para hoje para diminuir essa perca de gols, realmente ser mais efetivo e marcar gols, que é claro que é tão importante dentro de uma final, dentro de um jogo decisivo, que o Grêmio pode fazer para conseguir buscar mais dessa efetividade e marcar mais gols. Caio Strofe? Pois é. Se a gente pensar o seguinte, os meias do Grêmio, na prática, eles só têm um volante, que é o Vila Sante. Só que com a escalação na minha frente, estou vendo ela aqui. E porque os outros quatro meias, Itelo, Vina, Carbágio e o próprio Cristaldo, eles são meias de movimentação. Então, eles são meias que se movimentam bastante, procuram o espaço e geralmente conseguem. Só que a bola não está chegando para o Soares com a mesma qualidade. Ou o Grêmio consegue construir e erra no passe, ou o Grêmio acerta no passe e erra na finalização. Enquanto, se isso conseguir se equilibrar, está aí a diferença. O Grêmio tem que tocar mais a bola, mas tocar de uma forma mais efetiva. Naturalmente, como se a gente visse as estatísticas, o Grêmio teve 71% de posse de bola ou mais. Mas se tu vê no mapa de calor ali, se tu vê na movimentação do campo, é uma posse bem localizada entre zagueiros, laterais, volantes, volantes de marcação. Então, assim, essa bola tem que chegar num setor do campo que seja mais definitivo. Tem que chegar mais para o Carbágio, tem que chegar mais para o Vitelo, tem que chegar mais para o Soares. Então, assim, tem que melhorar a movimentação e mais do que isso, é a transição, defesa, táxi, que está um pouco lenta por parte da equipe do Renato. sobre... Depois, só para tu poder fazer uma... se eu for mais redondinho, eu vou falar um pouco sobre o Soares na próxima inserção, tá, viu, meu caro? Está por ali. Não, mas pode falar agora sobre o nosso querido Luiz Soares, o Gustavo Manfil já discutiu, o próprio Thiago Escorvo, cite um pouco sobre o querido uruguaio Luiz Soares para o jogo de hoje, Caio. Então, então tá, olha só, a gente tem que ver o Soares do copo meio cheio e meio vazio. O que é o copo meio vazio? O copo meio vazio seria o fato que ele veio para ser o matador, que ele veio para ser o finalizador, o artilheiro, aquela coisa, né, o principal goleador do ano, do Grêmio, e ele realmente não está conseguindo. Só que, de certa forma, daí vendo o copo meio cheio desta vez, ele consegue se movimentar mais na parte ofensiva. Ele faz, ele tem dado bom espaço, ele tem criado espaço, ele tem dado bons lançamentos, tanto que deu para o Vina, tanto que deu para o Bitero, tanto que tem dado lança. Então, automaticamente, quando ele recebe mais a bola, justamente por essa movimentação um pouco mais inteligente da parte dele, automaticamente ele tem a tendência maior de errar, porque a gente recebe mais posse de bola, ele recebe mais a bola. então tem uma tendência maior de errar. Mas isso é fruto de uma movimentação dele. Claro que ele vai errar, mas ele vai errar bastante para errar, porque ele recebe mais bola. Então é por isso que a gente tem que ver. Claro que, se a gente pensar ofensivamente, o Soares tem deixado a desejar, isso é uma verdade. Só que, coletivamente, ele tem sido o diferencial do Grêmio. Tem sido o diferencial e não é para menos, vamos dizer assim. A gente sempre tem bastante expectativa pela principal contratação do Grêmio na temporada, ele que fez já bastantes gols. A expectativa do torcedor do Grêmio é que ele faça mais para a final. Você está acompanhando imagens ao vivo direto da Arena do Grêmio, direto aqui para o nosso Bate Fundo Esportivo, mais participações no nosso chat. A Silvia Helena Caporalino dizendo que também está aqui. É claro que eu notei a senhora, mamãe. Um abraço para a senhora direto de Voto Poranga, acompanhando toda essa final, todas as decisões, todo este pré-jogo para você de Grêmio e Caxias. O José Vladimir Boeira está dizendo aqui que vai ser 2x1 para a equipe de Caxias do Sul. O Xtreme, vamos campeão, rumo ao Hexa, ele que está torcendo para o Grêmio. O Big Spitz está dizendo que o Grêmio vai ser campeão. O Ismael Nunes colocando aqui algumas taças em alusão ao Grêmio, ele que está torcendo pelo Tricolor Gaúcho. A Edivalva Silva, eu acho que hoje dá ambas, no caso, provavelmente alguma coisa relacionada a apostas, ambas marcam. Ela acha que tanto o Grêmio como o Caxias farão gol na partida de hoje. O Ismael Nunes dizendo que hoje o Uruguaio vai amassar na final. Está torcendo bastante pelo Luiz Soares. O Bruno Henrique, boa tarde, batifundo esportivo. Hoje dá 3x1 para a equipe do Caxias. Boa tarde, Bruno. O Xtreme está provocando o Brunão dizendo Chora, Bruno. Ali é uma provocação entre torcedores do Caxias, torcedores do Grêmio. A gente quer saber mais a opinião de você daí de casa. Mande sua mensagem aqui no nosso chat. Curta a nossa transmissão. No momento a gente tem 43 likes, batendo 50 likes, pessoal. Ou seja, uma meta baixa por enquanto. Mas batendo 50 likes, eu faço questão aqui de dizer o Grêmio de todos os tempos de um dos nossos repórteres. Eu até pedi, na verdade, estou até desatualizado. Já batemos 50 likes faz tempo. No momento, 82 likes. Se a gente bater 100 likes, então, pessoal, a gente vai fazer o Grêmio de todos os tempos aqui. Primeiro com nossos repórteres, com o comentarista e depois eu quero saber o Grêmio de todos os tempos de você daí de casa. Mande aqui nos comentários qual time do Grêmio você considera que mais fez parte da sua vida. Você que é torcedor do Caxias, deixe também aí nos comentários o Caxias de todos os tempos e vamos aqui nessa transmissão também fazer um apanhado geral histórico dessas equipes tão tradicionais dentro do futebol brasileiro. O Grêmio uma das maiores equipes do mundo, sem dúvida nenhuma. E o Caxias sempre tradicional equipe gaúcha que chega em mais uma decisão buscando o seu segundo título. Então agora é combinado, hein pessoal? Deixe aí nos comentários o seu Grêmio de todos os tempos, o seu Caxias de todos os tempos que a gente faz questão de ler aqui durante a transmissão e você vai participando a gente. Pessoal, no momento 80 pessoas nos assistindo, vai compartilhando para nos ajudar e já vamos partir para o nosso próximo assunto porque agora a gente vai comentar sobre mercado de transferências, como a equipe do Grêmio se posicionou para essa temporada, quem o Grêmio contratou e inclusive tem bomba, hein pessoal? O Grêmio está fechando a contratação de mais um jogador, mas antes da gente citar quem é este jogador, este atleta que vem para a equipe do Tricolor Gaúcho, um apanhado geral sobre o mercado de transferências do Grêmio com Gustavo Manfio. Trazendo rapidamente um apanhado geral de mercado de transferências do Grêmio, vou trazendo quem já chegou à equipe e entre eles está João Pedro, Fábio, Luvini, Reinaldo, Pepe, Carvalho, Cristal, Fina, Galdino, Gustavinho, Luizito Soares, André Henrique e o grande jogador que eu vou deixar para o Thiago revelar que foi a grande bomba da semana na contratação do Grêmio, então eu vou trazer daqui a pouco, mas não acaba minha participação aqui porque o Grêmio tenta, sonha com mais uma contratação, vai mercado de trabalho ainda e disputa um jogador com Cuiabá e São Paulo. Os três times têm demonstrado interesse no lateral esquerdo Patrick Calmo, mais conhecido como PK, jogador que atualmente defende as cores da equipe do Ipiranga. E Leonardo Caporanini, só para trazer mais um tweet que eu vi um pouquinho sobre algumas páginas gremistas falando do que que falta de contratação, do que que pode melhorar desse Grêmio para 2023 e um dos Switters foi o que me chamou a atenção, do 1903 FBPA. Ele trouxe que o Grêmio precisa de três contratações para disputar títulos, títulos que ele quer dizer aqui é mais para a Copa do Brasil e também para o Brasileirão. Ele falou que precisa de um primeiro volante marcador, um cão de guarda para a reserva, um atacante de velocidade e um goleiro qualificado e experiente. Aí depois, Leonardo, se você quiser depois pedir a nossa opinião para trazer a nossa opinião sobre o que que a gente acha que precisa esse Grêmio para o futuro para poder evoluir e chegar para as competições no mais alto patamar brasileiro. Novamente, é só chamar. Beleza, Gustavo Manfo e agora eu quero saber do Thiago Escorvo quem é esse novo contratado do Grêmio, se realmente já é um novo contratado do Grêmio e eu vou já também especificar para o pessoal de casa que a janela de transferências internacionais do futebol brasileiro fechou nessa semana, no último dia 4 de abril, mas para transferências entre jogadores que ainda disputam campeonatos estaduais, fecha ainda só no próximo dia 20 de abril. Então, algumas contratações nacionais ainda podem ser efetuadas e quem é essa possível nova contratação do Grêmio? Meu querido Thiago Escorvo. A gente está falando do Natan Leonardo Caporanini. O Natan que é jogador ou era jogador do Atlético Mineiro, ele que tem 27 anos, nasceu em 1996, fez aniversário no mês passado, nascido em Blumenau, tem 1,77 de altura e é um meia ofensivo. O Natan já desembarcou em Porto Alegre e Leonardo na tarde da sexta-feira, no caso ontem, já para se apresentar ao Grêmio. O meia de 27 anos chegou acompanhado do seu pai por volta das 2h45 e foi direto ao CT Luiz Carvalho. O tricolor gaúcho vai adquirir 50% dos direitos do Natan, enquanto o Atlético Mineiro vai permanecer com a outra metade. O meia vai disputar a Copa do Brasil e o Brasileirão, vai poder disputar, e chega para ser mais uma opção para o Renato Portaluppi. Vai disputar a posição com o Cristaldo e com o Vina. Mais uma contratação aí para o Grêmio e quero saber do meu querido Caio Stroff. já ouviu falar do Natan, sabe dele alguma coisa? O que você espera dessa possível nova contratação? O Caio Stroff acho que foi mais uma vez tomar uma no bar, não está aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Caio Stroff volta para dar a opinião dele sobre o Natan, mas já que o Caio Stroff não está por aqui, vou querer saber do querido Gustavo Manfio, que ele estava ali desertando um pouco sobre janela de transferências. Quero saber também com o Gustavo do que ele espera dessa janela de transferências do Grêmio, se ele já sabe um pouquinho sobre o Natan. Inclusive, se o Tiago Escorvo quiser falar alguma coisa sobre o Natan, porque era para o Tiago falar sobre o Natan, ele falou bastante pouco. Tiago, na verdade Gustavo não, Tiago, fala um pouco mais sobre o Natan, porque era você o responsável de falar sobre a nova contratação do Grêmio? Opa, alô, está me ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Opa, mais maravilha, meu querido. Vamos passar aqui com algumas coisas do Natan, né? O Natan, que foi campeão pelo Atlético Mineiro em 2021, foi campeão tanto da Copa do Brasil quanto do Brasileiro, fez uma campanha na Copa do Brasileirão de 22 jogos, dois gols, três assistências. Depois, a gente sabe que ele ainda pela Copa do Brasil não fez muitos gols, mas foi responsável por grandes jogadas, inclusive é muito bem lembrado e foi muito bem falado pela torcida do Atlético Mineiro e pode vir a ser um ótimo reforço para o Grêmio, né? Essa posição que antes da contratação tanto do Cristal quanto do Vina, que chegaram há pouco tempo, era uma posição muito carente para o Grêmio, então quanto mais pessoas a gente tiver aqui para disputar essa vaga, melhor, né? Sempre o Grêmio agora que volta da Série B também está fazendo seus investimentos, né? Trazendo também o número total aqui da carreira do Natan, ele tem no total de 237 jogos, 31 gols e 18 assistências. Pelo Atlético Mineiro no total foram 107 gols, 107 jogos, 13 gols e 7 assistências. É bom lembrar também, pessoal, que ele já jogou pelo Fluminense e também já jogou pelo Atlético Paranaense, né? Uma curiosidade para vocês. No Fluminense ele jogou 38 jogos, fez 3 gols e deu 2 assistências, enquanto no Atlético Paranaense ele fez 13 jogos sem apenas uma assistência, Leonardo. Bem demais! E agora quero também ouvir o narrador da emoção. O narrador que daqui a pouquinho vai estar comandando esta jornada de Grêmio e Caxias, Eduardo Rizatti, meu querido amigo. Boa tarde para você. Suas primeiras impressões sobre esse jogão de logo mais. Daqui a pouquinho vou até te colocar dentro desse assunto. Mas primeiro boa tarde meu querido Eduardo Rizatti. Suas primeiras impressões para Grêmio e Caxias. Boa tarde, boa tarde Léo Caporalini. Boa tarde a todos amigos ouvintes aqui do Batefundo Esportivo. Dia de final uma grande reunião entre amigos torcedores que aqui estão presentes ao redor da arena. Estou ouvindo eu aqui perto da arena meu caro Léo Caporalini e está complicada a passagem porque realmente o torcedor do Grêmio se faz presente muita churrascada aquele chope claro que é sempre muito especial uma coisa legal realmente uma situação bonita onde o futebol reúne os amigos a família e tudo mais. Para falar do jogo Léo o que eu espero do jogo? Primeiramente eu espero que não tenhamos nenhum tipo de violência nessa partida até porque os últimos jogos do Campeonato Gaúcho que está envolvendo o time do Caxias em decisão estamos tendo esse complicador porém falando do campo vamos esquecer um pouco desse lado falando do campo eu espero um jogo bem jogado porque o Grêmio tem os seus avalizadores do meio campo voltando Carbadio por exemplo é uma peça que volta hoje Kahneman alguém que faz na defesa uma grande diferença esse também hoje é peça que volta na ação do Grêmio e o Grêmio emprestou o time do Caxias e nesse contrato há uma cláusula que jogadores do Caxias que estão jogadores do Grêmio emprestados ao Caxias esses não podem jogar mas de jeito nenhum então é isso o Caxias vem com suas dificuldades de um time do interior é algo normal algo extremamente normal não podemos esperar do Caxias também algo tão grande mas o Caxias na sua história costuma sempre levar muitas dificuldades ao Grêmio costuma levar muitas dificuldades ao tricolor gaúcho e eu sinceramente vejo que é uma decisão que não tem nada definido eu até disse numa outra oportunidade que o Caxias ou melhor que o Grêmio já sairia campeão lá de Caxias lá do Centenário mas olha eu errei completamente errei demais mesmo não acreditava nessa equipe do Caxias realmente achei que pudesse o Grêmio resolver a sua vida lá mas não foi o que aconteceu o Caxias veio pra cima o Caxias abriu o marcador o Grêmio buscou empate e é isso e o Caxias com um jogador a menos 40 minutos conseguiu suportar a pressão gremista lá dentro de casa claro claro que é um fator né Leo e aí eu vou pedir o like quando eu vou dizer desse fator vou pedir o like pra essa galera aí mais de 70 pessoas conosco simultaneamente tem que ter o like né Leo tem que ter o like tem que ter o like vai ter 50 mil torcedores na arena aqui lá no Paraná onde eu moro Leo saíram ônibus de excursões dos consulados em direção arena de Porto Alegre saíram na sexta-feira de tarde sexta-feira de tarde Leo Caporalini sexta-feira santa as pessoas saindo 12 mais de 12 horas de busão hein mais de 12 horas de busão e isso é o consulado e a organização dos consulados do Grêmio né organizou toda essa situação e muita gente tá indo mas muita gente tá indo mesmo pra arena então é algo também que podemos e devemos pontuar é uma arena lotada vai fazer a diferença e a torcida do Grêmio vai vir praquele abafo com certeza a torcida do Grêmio vai vir pro abafo e eu quero lembrar o seguinte né Leo que é importante a gente também pontuar que quando o Ipiranga precisou da camisa o Ipiranga acabou sentindo o Grêmio conseguiu o gol de empate com o Tassiano e aí depois meu amigo a pressão o torcedor é realmente explodiu na arena e a torcida levou o Grêmio aquela virada que deu ao Grêmio a classificação nos pênaltis olha Léo eu acho que há muito tempo há muito tempo não tínhamos uma final entre capital e interior com tanta tão igual tão parecido eu sei que o Grêmio tem um grande time e tal mas a gente falar aqui e dizer que o Caxias vai ser atropelado que dois ganha quatro vira eu acho que é uma grande bobagem o Caxias já mostrou nesse campeonato o Caxias não perdeu nenhum jogo nenhum jogo para o Internacional o Caxias o único jogo que perdeu para a dupla Grenal foi aquele jogo do início do campeonato quando o Luiz Soares fez o gol da vitória e aí a gente viu como foi o Caxias trouxe muitas dificuldades o Thiago Carvalho é um grande treinador é um grande treinador Léo Caporalini então dizer que o Caxias vai ser uma presa fácil na arena do Grêmio é dizer demais vamos ver o que vai acontecer eu vou estar aqui juntamente com o Eugênio Alemão com o Nino Cirilo e a Abidalomar esse o Abidalomar é aquele que o comentarista que bota a bola no peito e sai jogando o Abidalomar grande Abidalomar vai estar conosco aqui também no Batefone Esportivo uma grande transmissão que esse pré-jogo é espetacular o que você está fazendo e eu não sou bobo eu estou indo lá na aposta ganha já fazer a minha aposta até porque até porque aqueles 5 reais de bônus que eu ganhei já consegui multiplicar eu já fiz daqueles 5 reais eu já fiz quase 100 reais entendeu então é aquela coisa não a gente tem que tentar buscar sempre buscar sempre fazer aquela apostinha para tentar ganhar uns pila com futebol vou te falar agora nesse momento lá na aposta ganha para quem quer apostar no Grêmio está pagando 1,30 o empate no tempo normal 5,12 por real e para o Caxias Léo Caporalino você que é um é um um cara de fé por exemplo isso aqui é para aqueles caras de fé para aqueles caras que possuem fé para quem quer apostar no Caxias 9,54 Léo então por real então tu coloca 5 reais aí tu multiplica dá quase 50 então assim é uma oportunidade que só a aposta ganha que dá para a gente 5 reais a aposta ganha está dando para você meu amigo entrar ali e fazer a sua aposta e eu não perderia tempo como eu não perdi tempo eu vim aqui nesse QR Code que está no meu lado esquerdo aqui copiei entrei baixei o aplicativo e já fiz a aposta e estou fazendo a minha aposta hoje no Grêmio eu estou acreditando que o Grêmio vai conseguir ser hexacampeão mais uma coisa né Léo que é importante também a gente falar que o Grêmio vai ser hexacampeão isso é algo que não acontece desde os anos 80 é muito tempo que o Grêmio não ganhava 6 títulos consecutivos no Rio Grande do Sul né então é mais alguma coisa que é mais essa questão é mais isso que acaba trazendo nos é para uma realidade e para uma e para uma e para uma e para uma nos trazendo assim uma questão de importância acaba dando mais importância esse jogo e o Caxias o único o único time do interior a ser bicampeão caso ganhe do Grêmio então algo muito importante Léo Caporalini estamos aqui de prontidão para falar contigo e para todo mundo e pedir para esse povo Léo mandar o áudio mandar o recado aqui no chat do YouTube mandar o like porque esse é o futebol do bate fundo a transmissão mais democrática a transmissão mais democrática que leva todos os torcedores do Brasil a levar para todo mundo as emoções do futebol é Grêmio e Caxias Caxias e Grêmio final do campeonato daqui a pouco eu volto meu velho bem demais meu querido Eduardo Rizati falou tudo narração de daqui a pouquinho Eduardo Rizati comentários com Abdalomar reportagem do Nino Cirilo e Eugênio Alemão daqui a pouquinho o Eduardo Rizati você ia falar mais alguma coisa Edu? não já até foi o Edu já falou tudo diga lá diga lá diga lá Léo diga lá Léo fala de novo aí não achei que você ia falar mais alguma coisa você ia falar mais alguma coisinha? não não tudo tranquilo tá tudo certo tudo certo ah então Caio diga aí Caio não meu microfone tá ok bom era isso que o Caio tinha pra falar então vamos continuar aqui tá ok Caio vamos continuar daqui a pouquinho tem narração do Eduardo Rizati comentários do Abdalomar e reportagem do Nino Cirilo e também do Eugênio Alemão tudo isso a partir das três e meia da tarde então daqui a pouquinho eles entram por enquanto não tem pré-jogo com a gente pra gente continuar falando sobre Grêmio e Caxias a grande final do campeonato gaúcho sempre com oferecimento de aposta ganha a gente lembra pra você de casa que se você quiser ganhar cinco reais de bônus pra apostar no time do coração é só clicar no link que tá aqui na descrição da live no YouTube ou claro no QR Code que tá aí do lado na sua tela aposta ganha emoção até o apito final e vamos começar agora mais uma vez a comentar sobre o Grêmio nesse campeonato gaúcho eu quero saber a campanha do Grêmio neste campeonato gaúcho de 2023 e com a campanha do Grêmio vou chamar meu querido Tiago Escorvo ele que vai ter ali toda detalhada a campanha com os jogos as vitórias pontuação toda a campanha do Grêmio com o Tiago Escorvo bom vamos lá Leonardo então vou trazer pra vocês agora a campanha do Grêmio falando sobre a tabela o Grêmio terminou em primeiro como vocês sabem foram 11 partidas 9 vitórias 2 empates e o peraí vou pegar rapidinho aqui só os jogos aqui mesmo vou trazer os resultados pra vocês um por um em ordem sendo eles Grêmio e Caxias o primeiro jogo foi 2x1 para o Grêmio Grêmio e Grêmio Esportivo Brasil 1x0 Grêmio 1x0 Grêmio em cima do São José 2x0 Grêmio em cima do Esportivo 3x0 Grêmio em cima do Aimoré 3x2 Grêmio em cima do Juventude 2x0 Grêmio em cima do Avenida e aí a gente tem o resultado do Grêmio contra o Caxias e o Grêmio na semifinal do Gauchão que foi no caso ainda teve Grêmio Novo Hamburgo esqueci de citar que foi 6x1 para o Grêmio teve o jogo do Grêmio Internacional 2x1 Grêmio Grêmio Ipiranga que o Grêmio perdeu o primeiro jogo por 2x1 o segundo jogo ganhou e foi para as penalidades foi 5x4 nos pênaltis e o primeiro jogo das finais contra o Caxias fora de casa 1x1 e hoje o jogo às 4h30 vamos descobrir para onde que vai a taça Leonardo Caporalini bem demais informações sobre toda essa campanha do Grêmio no Campeonato Gaúcho Caio você acha que quando a gente estava lá no começo do campeonato foi imaginando a primeira rodada do Campeonato Gaúcho vamos imaginar que está lá no começo diante de toda a expectativa o Grêmio entregou tudo aquilo que o torcedor esperava o Grêmio fez um bom campeonato gaúcho sem contar claro o que vai ser decidido hoje na grande final da competição mas diante de todas as expectativas o Grêmio fez um bom campeonato gaúcho ou faz um bom campeonato Caistrofi o Grêmio fez um bom campeonato gaúcho mas Caporalini a gente tem que analisar um outro aspecto que é a questão assim na primeira fase essa aí que o Escorvo nos trouxe dizendo que o Grêmio foi líder e foi realmente ele pegou times muito menor e muitas vezes acabou ganhando não só por merecimento mas acabou ganhando pela camisa pelo Suárez por tudo por toda mística que é o Grêmio sendo o atual campeão e por ter títulos seguidos ter time ter elenco ter diretoria ter estrutura acabou ganhando por isso mas em nenhum momento o Grêmio precisou de fato competir de uma forma mais parecida com os times só que no primeiro jogo que foi contra o Ipiranga que ele realmente precisou competir Ipiranga também pitando a final contra o Catias o Grêmio teve dificuldade então assim o Grêmio entregou o que ele poderia entregar no início do campeonato tendo em vista os times que ele enfrentou que foram times menores mas acabou ganhando pela competitividade do Grêmio pela estrutura e por tudo mas na primeira vez a primeira oportunidade foi contra o Ipiranga depois contra o Caxias que ele teve mais dificuldade o Grêmio daí teve um pouco mais dificuldade para enfrentar e precisou competir mais do que qualquer coisa para acabar chegando a essa final chegou porque precisou competir precisou se organizar dentro do gramado dentro do campo mas mas aí ficou faltando um pouco na questão mais decisiva da hora ali de enfrentar o Caxias de enfrentar o Ipiranga o Grêmio deixou a desejar um pouco a parte competitiva deixou faltar vamos dizer assim a parte da decisão na competição o Grêmio que terminou a primeira fase do campeonato gaúcho na primeira posição com 29 pontos aí no mata-mata enfrentou a equipe do Ipiranga e no mata-mata enfrentando o Ipiranga Gustavo Manfio ele conseguiu vencer a última partida o segundo jogo perdeu a primeira por 2x1 venceu a segunda por 2x1 mas sempre sendo bastante incisivo criando várias oportunidades sinalizando bastante isso na semifinal e durante todo o campeonato foi uma equipe que sempre esteve superior a todos os seus adversários inclusive superior ao próprio internacional mas faltou o poder de finalizar as jogadas faltou colocar mais a bola para dentro vamos dizer assim faltou realmente não perder tantos gols o que o Grêmio meu querido Gustavo Manfio poderia ter feito durante toda a primeira fase do campeonato durante todo esse campeonato gaúcho para conseguir ter colocado mais bolas na rede não ter terminado somando a primeira fase e a semifinal com 26 gols poder ter feito mais de 30 ter realmente finalizado mais feitos mais gols o que o Grêmio poderia ter feito querido Gustavo Manfio olha Leandro eu gostei gostei muito do Grêmio nesse começo de temporada para mim o Grêmio rendeu nos jogos que tinha para render o Grêmio teve um Grenal e ganhou de camisa foi o jogo mais difícil que o Grêmio teve até agora o jogo realmente que ele teve dificuldade foi contra o Piranga tanto na primeira partida onde perdeu de 2x1 tanto na segunda partida onde começou perdendo de 1x0 e teve que buscar a virada e agora falando um pouquinho sobre o que você falou do que falta para o Grêmio colocar mais bolas na rede fazer mais gols é aproveitar as chances porque quando aproveita as chances acontece o que aconteceu contra o Novo Hamburgo onde o Grêmio no primeiro tempo fez 5 gols um do Vina aos 3 minutos outro do Kahneman aos 7 um do Cristaldo aos 8 um do Bitella aos 20 e um do Bruno Alves aos 28 se o Grêmio aproveitar as oportunidades que consegue criar vai sim conseguir sair com resultados mais amplos resultados mais tranquilos contra o Caxias no primeiro jogo da final se tivesse aproveitado algumas oportunidades tudo bem o goleiro Bruno foi muito bem foi mas poderia ter sido melhor para o Grêmio porque faltou aproveitar tanto o Vina na bola que ele teve no segundo tempo na sua perna boa perna direita poderia ter finalizado com mais categoria para fazer o 2x1 o próprio Soares quando saiu cara a cara com o goleiro do Caxias poderia ter tido um pouco mais de força na finalização ou um pouco mais de calma para poder tirar um pouco mais do goleiro então eu analiso o que é isso falta um pouquinho mais de calma e de categoria no momento decisivo da finalização porque finalizar o Grêmio finaliza muito na última partida contra o Caxias finalizou 18 vezes se não me engano o Thiago Scorvo estava com os dados mas a partida que ele finalizou muito e fez somente 2 gols foi contra o Ipiranga como você bem citou foram 18 finalizações no gol Leonardo no gol 18 finalizações no gol sendo que só fez 2 gols na partida tem que aproveitar tem que ir para o treininho de finalização lá com o Renato Gaúcho e aí a partir disso conseguir sempre colocar mais bolas na rede para ampliar o resultado e ter mais calma para confirmar a vitória está aí a opinião do Gustavo Manfio Thiago Scorvo sobre essa primeira fase do Grêmio do Campeonato Gaúcho atingiu as suas expectativas a equipe que talvez contratou talvez fez a principal contratação na temporada do futebol brasileiro com o Soares vem de uma série B mais uma vez o Grêmio vai disputar a primeira divisão do Campeonato Nacional esse ano vai poder se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil o que você vê e espera do Grêmio mediante essa primeira fase do Grêmio no Campeonato Gaúcho ao decorrer também de mata-mata chegando agora para a final um apanhado do Grêmio no Gauchão 2023 Thiago Olha, você falou do Soares a melhor contratação falando em expectativas eu concordo com você agora no final da temporada resta a gente saber se deu certo ou não mas é o Soares a gente sabe que é muita qualidade as chances de dar certo na minha opinião são muito maiores do que se dá errado até porque é um jogador desse calibre numa temporada ruim o cara faz 20 gols para o Grêmio já é sensacional um atacante ali com 20 gols na temporada lembrando gente que o Grêmio acabou de sair da Série B e mesmo assim está com um investimento bem legal fazendo ótimas contratações em si nessa temporada agora no Gauchão então Léo o Grêmio foi bem ele fez a primeira fase invicto foi perder só lá na fase mata-mata acabou perdendo pro Ipiranga de 2x1 mas mesmo assim reverteu o placar e saiu nos pênaltis eu acho que o Grêmio está nas minhas expectativas para esse campeonato até agora Leonardo está nas minhas expectativas sim o que acabou não ficando nas minhas expectativas é o Internacional que foi eliminado mas aí é outra conversa o que falta para esse time do Grêmio mesmo é um pouco mais de tempo até para a química dos jogadores a gente tem muitos jogadores novos como estamos citando aqui desde o comecinho da transmissão e além do mais tem a tática não é só a questão química a gente sabe que o Grêmio está com muitos problemas de finalização mas pelo menos eu posso dizer para vocês que eu estou gostando do trabalho de criação do Grêmio porque por mais que as trocentas finalizações não estejam resultando em gols a gente tem finalizações então tem alguém criando chances tem alguém criando passos tem alguém furando minhas Léo boa opinião também do Thiago Escorvo Caio Estrofe eu vou discordar do Escorvo respeitosamente sobre a questão do Grêmio ter criado realmente o Grêmio criou isso tudo é um fato só que de pouco adianta não adianta não adianta ter pote de bola não adianta ter volume se não se não acontecer finalização não acontecer gols porque realmente o Rizade falou no início era para o Grêmio ter matado esse jogo era para o Grêmio ter matado esse jogo lá em Caxias com todo respeito ao Caxias mas era para o Grêmio ter se colocado como o grande era para o Grêmio ter feito a diferença e não conseguiu porque faltou finalização isso estatisticamente não resolve nada não adianta ter pote de bola tem que ter volume de jogo e é isso que está faltando para o Grêmio se tivesse um pouco mais de volume um pouco mais de capricho provavelmente não teria esse 1x1 no placar e provavelmente não estaria tão aberto o jogo de hoje como aparentemente está Leonardo Gustavo antes de você deixa eu só falar aqui para o Caião eu concordo com você o que eu estava dizendo era mais sobre a criação para a bola chegar ali na frente aí o gol realmente está difícil aí concordo com você Caião Gustavo em dizer alguma coisa sim na parte do gol eu concordo plenamente mas na parte das finalizações eu discordo porque o Grêmio cria o Grêmio cria e tem tem muitas finalizações durante esses jogos contra o Pirangos foram mais de 32 foram mais de 30 tentativas de finalizações tanto muitas 18 foram somente no gol no último jogo contra o Caxias tanto que pegando um pouquinho do gancho do que o Rizate falou o Grêmio tinha que sim ter matado a partida mas porque faltou calma na hora da finalização final como foi no caso do Vina do Luiz Soares só que a criação para a bola chegar lá na frente para o Grêmio ter a possibilidade de um chute ou dentro da área no mano a mano ou perto da área para o chute mais colocado está rolando tanto no último jogo foram 18 tentativas de chute 9 finalizações foram no gol e 9 finalizações foram para fora então eu acho que o que falta no Grêmio nesse momento é calma para matar a partida para ampliar o resultado e confirmar a vitória talvez efetividade deve ser a palavra que o Grêmio tem que assumir para começar a fazer os gols diga Caio eu prefiro ter 3 finalizações no jogo e fazer 3x0 do que ter 18 e terminar o jogo em 1x1 e aí cadê a tréplica agora dos outros com certeza eu sou escola José Mourinho leve a bola e eu fico com o meu resultado mas você não pode também discordar da escola do Guardiola quem tem mais chance de fazer o gol o que dizer é 20 finalizações sendo que 4 foram chances claras mano a mano ou o time que tomou que deu 2 finalizações no gol obviamente o time que teve 18 finalizações sendo 4 chances claras vai ter mais chance de fazer o gol vai estar mais próximo quem tem mais a bola quem finaliza mais vai estar recorrentemente perto de fazer mais o gol e a partir daí é o futebol quem tiver mais efetividade como o próprio Leonardo Caporalinho trouxe para nós vai ganhar já tivemos jogos históricos como o do Barcelona e Celtics que o Barcelona teve 89% de posse de bola não sei quantas finalizações você acha que teve uma finalização no gol e ganhou de 1x0 por quê? porque é o futebol só que se você for analisar a maioria dos jogos que acontecem fora esses casos extremos quem finalizou mais obviamente tem que contar com a efetividade chegou mais perto dos gols fez mais gols é no fim das contas pessoal o cenário perfeito o cenário perfeito é por exemplo o Grêmio Novo Hamburgo 6x1 para o Grêmio porque cria muito mas não consegue finalizar então o que tem que arrumar e aí eu concordo assim com o Caio é a finalização mas que tem criação tem criação e se arrumar essa finalização é jogo de goleada todo jogo aqui no Gauchão porque o Grêmio cria muito só não consegue finalizar esse que é o problema ó e eu vou intervir aqui porque eu estou percebendo que vocês estão batendo boca vocês estão discordando mas brincadeira vocês estão discordando e eu acho que a gente pode entrar num ponto aqui que é a questão da objetividade a gente pode dizer que o Grêmio está no caminho certo criando várias oportunidades mas está faltando o gol só ou tem algum problema na objetividade nas criações o Grêmio tem problema na criação o Grêmio não consegue fazer o gol por conta de algum erro específico o Grêmio está no caminho certo ou tem algum probleminha ainda Caio Strofe o Grêmio está nos dois está no caminho certo para corrigir o problema e está conseguindo fazer com que isso está conseguindo fazer com que isso se torne em chance só que é o que eu disse vou repetir o que eu afirmo não tem eu prefiro ganhar de 3 a 0 com 3 chances e 3 gols do que ter 18 chances e acabar no empate é que nem assim o Inter o Inter contra o Caxias foi exatamente o que o Grêmio fez no jogo de ida da final criou 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 e faltou objetividade então assim é muito relativo eu acho que o Grêmio está no caminho certo precisa principalmente no na lateral esquerda do Reinaldo acertar cruzamento acertar passes mas o Grêmio está no caminho certo falta efetividade Eduardo Rizatti pô Léo eu estou vendo aqui esse debate estou gostando bastante e aí é uma coisa que precisa colocar e que muitas vezes é esquecido e o Caio eu vou defender o Caio aqui porque o Caio é aquele cara que já defendia o Renato antes mesmo de ele sair e o seguinte no Rio Grande do Sul existe a lenda que o Renato não é treinador agora eu quero ver os comentaristas os especialistas parabenizando o Renato por ter feito um novo time porque o Renato antes o Renato não é para parabenizar ele é treinador tem que fazer um bom time não mas o que eu estou dizendo é o seguinte Caio que na última oportunidade que ele esteve no Grêmio ah o Renato pegou o time do Roger ah o Renato pegou o time do Felipão Caio o Renato conseguiu transformar e criar um time completamente novo são quase 11 contratações o Grêmio estava na série B do campeonato vamos pegar o Cruzeiro que estava na série B foi campeão alguém fala do Cruzeiro? alguém fala que o Cruzeiro pode ser candidato a alguma coisa? ninguém fala porque o Cruzeiro não tem capacidade hoje de ser alguma coisa de buscar alguma coisa ou de brigar por algo o Grêmio muito pelo contrário o Grêmio conseguiu e aí parabenizar a direção do Grêmio parabéns seu Alberto Guerra que até o presente momento vem fazendo um grande trabalho o Grêmio não é banco gente o Grêmio precisa claro que precisa ter as suas contas equalizadas claro que sim mas Super Aft não traz não traz títulos Super Aft não pode ser título não pode ser título o torcedor ele quer contratação ele quer que o seu clube dispute as grandes competições com possibilidade de vencer não apenas lá como figurante como estão fazendo com o Internacional trazendo jogadores medianos pra jogar no Beira Rio pra quê? pra mais um ano ser apenas um coadjuvante nas competições o Grêmio sai da série B vem pra série A e hoje não é só um coadjuvante não o Grêmio pode mostrar ao Brasil neste brasileirão que pode sim buscar e lutar pelo título por que não? trazendo mais três ou quatro contratações pontuais o Grêmio tem elenco isso é importante dizer e não só pelo elenco mas pelo futebol que joga e aí é o Renato que tem que ser parabenizado o Renato que tem que ser aplaudido porque o Renato conseguiu fazer e criar uma equipe do zero o Grêmio jogava com dois ponteiros o Grêmio tinha um vício desde a época do Renato em 2016 onde o Grêmio tinha Ramiro de um lado tinha o Fernandinho do outro ou o Everton do outro o Grêmio só jogava daquele jeito só com dois ponteiros onde o Grêmio joga com um time no meio campo cheio de qualidade na armação parabéns Renato por ter feito isso aí porque muitas vezes ô Léo desculpa me meter aqui mas às vezes não é parabenizado o Renato o Renato é tido só como o cara é só como o boleiro o Renato é colocado só como o cara que pô ele é bom de grupo o Renato é muito inteligente cara o Renato é muito inteligente parabéns o Caio porque o Caio antes mesmo o Renato voltar o Caio falou o Caio disse isso que é só o Renato que daria jeito no Grêmio e eu digo a mesma coisa hoje eu digo a mesma coisa e eu também fui um cara que discriminei o Renato por isso Léo eu coloco aqui a minha meia culpa quando o Renato saiu lá do Grêmio em 2017 eu torci pra ele sair eu torci pra ele sair porque eu achei que ele não poderia mais trazer ou tirar daquele grupo algo o que que aconteceu o Grêmio caiu você era Tim Renato naquela época era Tim Renato ou Tim Thiago Nunes na época você era Tim Thiago Nunes eu era Tim Thiago Nunes eu era anti-Renato Porta Lupe eu era anti-Renato Porta Lupe eu achava que o Grêmio jogava por pura obra de Deus que o Grêmio não tinha treinador e aí o tempo mostrou que não eu tava completamente enganado então hoje eu tenho humildade de vir aqui bater no peito e dizer o Renato é um grande treinador merece todos os méritos porque se ele tem uma equipe boa hoje e aquilo que falou o Caio ele não tá de todo errado o Grêmio hoje a grande dificuldade dele é não fazer gols mas qual que é a grande qualidade do Grêmio é de estar a todo momento frente ao gol na busca por meter a bola pra rede isso que é muito difícil o Inter hoje por exemplo pegando um gancho o Colorado por exemplo não consegue ter criação no meio campo porque a direção do Internacional omissa omissa não contratou meias não conseguiu formar time o Inter vai formar time em julho pra que? pra ser coadjuvante o Grêmio conseguiu em janeiro o Grêmio vai entrando no começo da temporada com um taça no armário com faixa no peito e hoje só não vai ser campeão olha é aquilo que eu disse pra vocês o Caxias não é tão bobo não mas o Grêmio hoje em porcentagem eu colocaria o Grêmio hoje como 80% campeão claro que eu não vou dizer 90% porque senão o Caxias que tá escutando a batifuna esportiva vai pra casa vai pegar o busão vai pra casa mas a grande questão é essa que o mérito tem que ser dado também ao treinador teve as grandes contratações claro que teve mas ele tá sabendo armar as peças colocar as peças no lugar certo porque é muito importante isso na distribuição de camisa Léo Caporalini também saber fazer adianta ter uma constelação de estrelas como tem por exemplo tem o Vitor Pereira e não conseguir formar time não adianta então o Renato merece merece também os parabéns Léo Caporalini é só isso que eu queria dizer eu tô aqui na arena vislumbrando esse lindo gramado da arena e pra te dizer isso Léo Caporalini ó olha o que tá mandando aqui o nosso querido Charles Robert Eduardo Insate tá dizendo que você puxa saco do Renato Gaúcho é verdade? hoje hoje Léo Caporalini hoje hoje eu vou te dizer que eu não posso falar mal do trabalho do Renato é puxa saco ou não é puxa saco Léo como é que eu vou falar mal do trabalho do Renato Gaúcho tu conseguirias hoje falar mal do trabalho do Renato Gaúcho poderíamos aqui hoje fazer uma crítica ao trabalho do Renato Gaúcho não a questão das finalizações Léo é culpa do treinador eu acho que não o treinador tá conseguindo fazer com que a equipe com que a equipe tenha produção a equipe tem produção de jogo hoje talvez a grande dificuldade do Grêmio seja a defesa mas isso eu tenho quase que absoluta certeza que o Renato vai a curto prazo vai ajustar porque Léo construir é muito mais difícil do que destruir construir é muito mais difícil do que destruir destruir é muito fácil destruir é muito simples uma equipe que destrói apenas o jogo e que joga no contra-ataque é fácil de formar qualquer um faz agora fazer uma equipe construtora onde busca o ataque o tempo inteiro onde tem no meio do campo a grande questão ou melhor a grande qualidade isso é muito complicado e o Grêmio conseguiu achar essas peças então mérito ao Renato mérito à direção e sim Léo sim eu hoje sou puxa-saco do Renato respondendo o Charles grande Thiago manda é o Gustavo só rapidinho só pra vamos lançar um enigma tanto pra vocês mas tanto pros nossos ouvintes de falar desde quando eu sou fã do Reato Portalupe eu sou fã desse cara desde o dia 21 de maio de 1994 e aí quem souber porquê pode comentar você é fã desde 1994 quantos anos você tem Gustavo desde que eu nasci obviamente mas eu sou fã dele desde esse dia desde que eu acompanho por causa de internet da história entendeu porque ser fã por ele pra eu ter visto em 1994 não vou ter como nasci em 2002 tenho só 20 anos de idade ah entendi você estava falando que era fã desde 1994 achei mas pode explicar pra gente por que você é fã desde essa data Gustavo é um enigma enigma lanço pra vocês tentar descobrir bom então vou perguntar primeiro Tiago já sabe alguma coisa olha eu acredito que o Caio acabou explanando a resposta aí hein Caio você quer você quer comentar Caio o Caio nem chama porque o Caio com certeza sabe o Caio vai dar a resposta você sabe de alguma coisa Tiago o silêncio eu não tô eu não tô sabendo de alguma coisa não eu acho que tá falando do imortal não seria isso o esquadrão imortal do game exatamente quem vai falar pra gente é o Caio Strofe cara 95 foi o ano mágico conseguiu montar um grande time tinha o Paulo Nunes e o Ardell então assim qualquer qualquer gremi qualquer gremista qualquer gremista apaixonado lembra de lembra de 95 com muito com muito a 5 a 5 a gente lembra bastante eu sou de eu sou de 99 então tô com 23 também tô com 23 anos e não lembro Arce Arce Darley Adilson Dinho Rivalrola Roger Jardel Luiz Carlos Goiano Paulo Nunes Arilson Carlos Miguel vai lá Caio eu ouço histórias eu ouço histórias do meu pai sobre esse time que era um time muito veloz tinha tinha raça que é o que que é meio que a imortalidade veio daí então assim eu ouço muita coisa boa muita coisa boa de 95 mas tô de 99 viu Leonardo mas só uma dúvida agora só pra matar é isso que eu já até vou chamar você Gustavo então já ia responder não é isso realmente não é isso e eu vou 94 calma aí Gustavo pera aí calma aí galinhada calma aí galinhada fogo aqui no chiqueiro calma aí pera um pouco deixa eu falar o Gustavo vai falar primeiro agora ele vai falar do porquê em 1994 que agora o Caio tava falando pra gente em 1995 o esquadrão imortal o Eduardo Rizzati inclusive citou alguns jogadores mas você falou em 1994 né Gustavo olha Leonardo não é o que o Carlos Trofi falou eu vou dar uma dica e vou lançar um desafio pra nossos internautas quem que sabe saber o motivo porque eu sou é por causa desse dia sim não é desde esse dia porque eu não sou realmente nascido desde 94 mas é por causa desse dia pegar a data exata 21 de maio de 1994 eu sou fã do reato do Porta Luz por causa desse dia e bom vou deixar pros nossos internautas que se chegarmos a 150 likes eu revelo nesse pré-jogo porque Gustavo Manfio é fã de Renato Portaluppi e já digo não é de futebol não é de futebol 21 de maio de 1994 ó se alguém souber não fala ainda porque eu quero ouvir o pessoal aqui do chat dizer pra gente mas 21 de maio de 1994 essa é a referência que você de casa vai poder mandar pra gente a partir de agora no nosso chat fazer com uma raposa perdida olha que nome maravilhoso da conta aqui tá torcendo pelo Grêmio o Xtreme aqui mandando várias mensagens o Fernando Campos hoje tá torcendo pra equipe do Caxias o Luiz Miranda aqui também participando ó o Jonatas Moreira que horas é o jogo do Agua Santo Agua Santa não é hoje ainda não é amanhã final do campeonato paulista a partir das 4 da tarde também com transmissão aqui do Bate Fundo Esportivo desde a UMA então você de casa mande a partir de agora no chat vamos tentar descobrir o que aconteceu nesse 21 de maio de 1994 que o nosso querido Gustavo Manfio tá colocando como enigma batendo 150 likes a gente vai contar pra você de casa quem é este o que se trata sobre esse 21 de maio de 1994 em relação também ao Renato Gaúcho mas antes também da gente se aprofundar neste e outros temas do nosso pré-jogo um áudio agora muito importante do nosso querido Eugênio Alemão Eugênio Neves Marques aqui mandando mensagem aqui pra gente áudio do nosso querido Alemão ele que tá com filhão aqui com o Bernardo me preparando pra entrar na jornada daqui a pouco fala rapaziada beleza tô aqui com o Bernardo me preparando pra entrar na jornada daqui a pouco ele quer mandar um recado aí tio Capó eu tô ouvindo vocês é vai Caxias vai Caxias Caio vai chorar o nome dele era Caio Caio vai chorar Caio vai chorar que isso caistrofe tá junto com você que maldade ensinar o filho a doar os outros coisa feia aí brincando coisa feia alemão aí um beijão um beijão um beijão pro Bernardo pro alemão aí desejar pra ele uma boa transmissão que nós vamos entregar no pique aí pro alemão fazer as reportagens naquela qualidade grande Eugênio Neves Marques ou Marques Neves que agora eu me esqueci mas é o nosso querido Eugênio Alemão que já já o nome dele era Caio Caio vai chorar vai Caxias Caio vai chorar o nome dele era Caio Caio vai chorar o nome dele era Caio Caio vai chorar pô eu tô ouvindo vocês quer dizer tal porque você vai chorar Caio vai Caxias vai Caxias Caio vai chorar o nome dele era Caio Caio vai chorar já tá bom de ouvir o áudio já tá bom 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 já entendemos que o Caio vai chorar ah e agora o silêncio resta agora pra Caio Stroff e dissertar o porquê eu acho que ele tá torcendo o Caxias só por causa disso mas mas vai ter volta vai ter volta eu ainda eu ainda vou gritar o Hexa que assim ó o Grêmio é o único time gaúcho com possibilidade de ser Hexa o Inter faz 6 anos que não ganha que não disputa gaúcho gente vamos respeitar o Grêmio aí olha ainda vai brincar ele é zoado mas é vingativo e zoa também o adversário zoa a equipe do Internacional Caio você que é um monstro do conhecimento ser Hexa campeão seguido é algo bastante comum no Rio Grande do Sul eu vi que a última vez que aconteceu foi em 1990 com o próprio Grêmio mas é comum os times aí do Sul serem Hexa campeões seguidos Hexa campeões como funciona isso ou é uma exclusividade do Grêmio? é é uma hoje infelizmente é uma exclusividade do Grêmio né porque o Grêmio ele foi Hexa da Copa do Brasil e tá querendo ser a partir de hoje ao final do jogo é Hexa do Campeonato da Última é uma exclusividade do Grêmio muito pelo nome do muito pelo novo treinador aí que o Eduardo falou bem Renato Portaluppi Renato Portaluppi que no dia 21 de maio de 1994 eu já descobri eu já descobri o motivo eu sei que você descobriu eu sei que você descobriu a gente aqui nos bastidores não fala não a gente aqui nos bastidores a gente já descobriu mas a gente quer deixar pro pessoal de casa descobrir o pessoal de casa vai mandar aqui no chat pra gente o que será que pode ter acontecido nesse 21 de maio de 1994 pra deixar o Gustavo Manfio tão feliz como? o Caio é muito precoce ejaculação precoce Caio vai lá na casa das coelhinhas viu? verdade bem lembrado pelo Eduardo Rizzati casa das coelhinhas né um também sempre de olho nas transmissões do bate-fundo esportivo Eduardo Rizzati que já foi patrocinado por várias casas de aposta várias casas de massagem inclusive pelas casas da coelhinha né o Eduardo Rizzati claro essa é a casa de massagem mais conhecida do Rio Grande do Sul a casa das coelhinhas viu? eu vou ver com o Charles aí pra gente fazer alguma situação aí pra gente buscar esse patrocínio ô Rizzati é casa das coelhinhas porque tem criação de coelho? como assim? é tem uma criação de coelho viu? e sou sou bem grandinho coelhinho viu? ah entendi o coelho lá não cria não cria não cria lá é o coelho a serviço da reprodução Léo Capona Líder sabe né? ah que a coelhada tá a serviço da reprodução muito bem o coelho que é um animal que a gente sempre lembra tem muito a ver com a fertilidade né? o coelho que é um animal que enfim a gente não precisa ficar dissertando tanto eu não fiz biologia né? mas eu sei que o coelho é sempre é um animal que representa né? essa reprodução é um animal que representa a Páscoa é um animal que realmente nossa muito bem lembrado isso exatamente e gosta sempre de estar com a cenourinha na mão né? é isso o ovo do coelho o ovinho vai ganhar o ovo rapaz vou tentar viu Caio se eu ganhar eu mando pra ti ai meus queridos o Caio agora vai querer o ovo do coelho mas vamos continuar aqui pra gente falar primeiro claro sempre num oferecimento de Timeland você que gosta de relógio ou quer presentear alguém com um a Timeland a maior loja de relógios do Brasil a Timeland referência em relógio possui uma vitrine repleta de modelos nacionais importados e você já sabe também possui um laboratório com relogioeiros especializados pra consertar qualquer modelo de negócio de relógio perdão inclusive o seu acesse lá no site timelente.com.br e conheça a loja de relógio mais completa do Brasil sempre pra um oferecimento de Timeland você que sempre acompanha as nossas transmissões sempre tá ligado relógio é sempre com eles a gente já fez análise sobre a campanha do Grêmio nesse campeonato gaúcho nesse momento vou chamar os nossos repórteres comentaristas pra falar um pouco sobre o elenco do Grêmio pras competições neste ano que a equipe do Tricolor Gaúcho vão disputar o Grêmio que nessa temporada volta pra primeira divisão nacional contrata esse ano de 2023 meu caro esse é um tema bem polêmico eu já vou dizer o que eu penso em seguida mas olha só o Grêmio tem um time muito bom um time coeso tem o Vila Santos jogando bem Carvato o Soares companhia só que realmente elenco falta porque eu acho que o Grêmio tem mais chance de chegar bem nos jogos eliminatórios portanto na Copa do Brasil acho que tem mais chance porque Copa do Brasil é detalhe Copa do Brasil tu pode fazer um jogo ruim no início e um jogo ruim no início do primeiro jogo e depois tentar na base da força da raça acabar revertendo e no campeonato brasileiro não o campeonato brasileiro premia aquele que for mais regular e falta regularidade pro Grêmio porque se falta se tira uma peça por exemplo se o Pepe sai do time do Grêmio hoje o estilo de jogo já muda se o Suá sai do time do Grêmio hoje o estilo de jogo já muda se o Vina sai do time do Grêmio hoje o estilo de jogo já muda isso mostra que o Grêmio não tem peça de reposição e peça de reposição a longo prazo faz muita diferença faz diferença e também pra gente comentar sobre esse elenco do Grêmio vou chamar aqui pro debate o Thiago Escorvo o Caio já disse que não tava assim tão empolgado essa é a palavra correta mas o Grêmio diante do seu elenco pode almejar alguma coisa dentro da disputa do campeonato brasileiro ou mesmo no que o Caio tava falando sobre a Copa do Brasil o Grêmio tem elenco suficiente é o time suficiente pra buscar algo a mais dentro dessas competições meu querido Thiago Escorvo olha Léo eu fiz jogo Grêmio e São Luís na fase ainda era na primeira etapa e eu trouxe algumas coisas que tiveram algumas mudanças porque a gente hoje tem um pouco mais de contratações se não me engano que eram dois nomes a mais do que na época mas tem uma coisa ainda que me incomoda nesse elenco do Grêmio que é o banco de reservas o banco de reservas do Grêmio que é extremamente limitado na minha visão seria pra mim parece almejar muito pro time que acabou de voltar da S3B o brasileiro que você precisa de um banco de reservas forte pra você conseguir também manejar com as outras datas de outros campeonatos o brasileiro sempre é o campeonato que você precisa ter mais constância e é difícil ter um time com um banco de reservas pior e eu acho que pro Grêmio essa temporada o ideal seria os campeonatos mata-mata que a gente sabe que são especialidade do Grêmio do Renato o Soares estava com o Grêmio a gente confessa que é o matador eu acho que pro Grêmio é isso focar em Copa do Brasil se ganhar esse gaúcho hoje vem com mais confiança eu sei que não é o título melhor o título importante da temporada aliás eu até arrisco dizer que qualquer outro título que o Grêmio consiga ganhar seria mais importante mas é difícil acho que o mata-mata da Copa do Brasil é o mais fácil porque consegue tirar de frente alguns times de menor expressão e na hora que chega para as oitavas quartas de final a gente sabe que o Grêmio tem o costume de jogar muito bem de ir muito bem na Copa do Brasil nesses campeonatos mata-mata a camisa pode pesar Léo a camisa pode pesar e você acha que isso é o suficiente alguém aí chamou perdão? eu, Caio grande Caio você acha que isso é o suficiente Caio? talvez apenas a camisa não foi isso claro que o Thiago Escorvo disse somente mas vai pesar em algum momento somente isso grande Caio Estroff não olha meu caro acho que não pesa é um contexto eu costumo eu costumo dizer assim quando me perguntam aqui favoritismo já falei isso várias vezes em vários outros programas que existem transmissões aqui cara eu acho que o favoritismo ele se constrói é que nem assim se a gente pensar hoje quem é o favoritismo? o favorito é o Grêmio por estar em casa por ter pessoa da campanha por ter por ter elenco por ter o Renato treinando bem mas o favoritismo se constrói a exemplo da Copa do Brasil é exatamente isso o Grêmio o Grêmio começa bem porque tem um time montado tem uma direção qualificada que trouxe pés mas a questão vai vai em algum vai em algum momento o Grêmio se chegar nas finais ele vai enfrentar Flamengo ele vai enfrentar Palmeiras ele vai enfrentar Corinthians então é por isso que o favoritismo ele tem que ser construído jogo a jogo hoje o Grêmio o Grêmio com os times que tem ele tem boas chances de chegar longe mas favoritismo isso a gente só vai ver lá no longo prazo assim como hoje o favoritismo do Grêmio pro Gauchão foi construído numa foi construído com a gestão do Alberto Guerra com a gestão do Alberto Guerra trazer bons jogadores com a chegada do Soares com o torcedor devolvendo reacreditando no time então assim esse favoritismo pro Gauchão foi construído dessa forma a longo prazo nós vamos descobrir se isso vai continuar ou não por isso que eu digo favoritismo se constrói e se joga na bola não é no papel não é na camisa não é na tradição é na bola é no campo que decide na bola é o que diz Caio Stroff e Gustavo Manfio antes de inclusive chamar você pra debater um pouco mais sobre esse elenco do Grêmio pra futuras competições no ano lembrar sempre pro pessoal de casa tá rolando meta de like são 110 pessoas nos assistindo agora no momento 122 likes deixa o seu like pessoal ajude a gente a divulgar ainda mais a transmissão pra todo mundo que quiser saber um pouco mais sobre a grande final do campeonato gaúcho um pouco mais sobre Grêmio sobre o Caxias e tem a meta de like que tá rolando pra saber o que aconteceu no dia 21 de maio de 1994 se você quiser tá ficando ligado sobre este fato que marcou a história do Rio Grande do Sul é pois é ajuda a gente like ajuda a gente eu quero descobrir gente pelo amor de Deus todo mundo quer descobrir todo mundo gente é um fato que marcou o Rio Grande do Sul pra não dizer que marcou a história do mundo né sem dúvida nenhuma algo que eu vou dar uma dica tem a ver com o Renato Portaluppi algo ali relacionado e não tem a ver com futebol não tem a ver com futebol né é claro que a turma do futebol fica um pouco mais ligada mas não tem muito a ver com futebol então você de casa deixe o seu like ajude a gente a bater a meta que assim que bater esses 150 likes a gente inclusive vai tocar o hino do Imortal Tricolor pra você ouvir aqui durante a live e se depois bater outras metas a gente vai tocar também o hino do Caxias e continuando aqui pra falar a respeito sobre o elenco do Grêmio vou ouvir agora do Gustavo Manfi o Grêmio que tem boas opções principalmente ofensivas mas agora eu vou discorrer a respeito da defesa do Grêmio com o Gustavo Manfi hoje a gente vê ali que a zaga titular da equipe do Grêmio pelo menos ao que foi na última partida Bruno Vini e Bruno Alves o Grêmio que ainda tem Kahneman à disposição Jeromel e eu vou querer falar um pouco a respeito sobre essa defesa do Grêmio com você Gustavo Manfi se é uma defesa que pode ser considerada envelhecida hoje não é uma defesa tão envelhecida assim até porque o Bruno Vini e o Bruno Alves estão ali fazendo o miolo de zaga mas em determinado momento do campeonato pode ser que o Grêmio opte pra uma melhor qualidade técnica e ali entraria Kahneman Jeromel e aí no geral pensando claro na defesa mas no geral o elenco do Grêmio pode-se dizer que é envelhecido é um elenco que preza que preza principalmente hoje em dia por jogadores um pouco mais velhos o que você acha em relação a defesa do Grêmio especificamente e também sobre esse assunto geral de o Grêmio ter um time mais velho meu querido Gustavo Manfio então falando um pouquinho sobre a defesa do Grêmio a defesa do Grêmio tá muito bem nesse começo de ano foram se eu não me engano podem me corrigir foram oito jogos que não sofreram gols contra o Brasil de Pelotas São José Esportivo contra o Aimoré contra o Avenida contra o São Luís contra o Campinense e contra o Ipiranga na última rodada na penú na última rodada do Gaúchão então é uma defesa que começou sólida começou consistente sofrendo poucos perigos mas eu concordo com você é uma defesa que ao longo da temporada pode mudar com o Kahneman voltando hoje provavelmente já vai pegar a vaga de titular com o Jeromel voltando futuramente talvez fique sim uma zaga mais técnica só que um pouco mais lenta um pouco mais cansada fisicamente talvez com esses dois jogando no final do jogo uma bola aérea seja um pouco mais dificultada tudo então talvez eu acho que o Grêmio possa usar o que o que veio usando no começo do campeonato que era Bruno Alves e Kahneman por um tempo obviamente se o Jeromel voltar jogando a bola que a gente se acostumou em ver ele jogar ele vai retomar a posição titular naturalmente mas eu acho que hoje a zaga do Grêmio do Grêmio é essa Bruno Alves e o Kahneman momentaneamente e falando um pouquinho sobre essa questão dos jogadores mais velhos o Leonardo realmente na equipe titular tem sim alguns jogadores que tem uma idade elevada mas eu chamo atenção um pouco para o banco de reservas vou lá para a ponta agora para o jogo você dominou na Liga do Fundo preparou de alguns jogadores que estão no banco de reservas Zinho Tomás Ronald Nata João Ramos Gustavo Gabriel Silva e Gabriel Grando desses todos jogadores o Gabriel Grando é o mais velho goleiro com apenas 23 anos e depois a idade varia entre 20 19 e 21 anos entre esses acolhentos para entrar no segundo tempo é uma é uma idade um pouco abaixo assim são jogadores promessas ainda que podem estar jogando futebol nesse momento mas ainda são promessas e o restante do banco são somente 4 jogadores um pouco mais experientes entre eles Everton Galdino o Diogo Barbosa Darlan e Breno falando do jogo passado contra o Caxias então e só posso pontuar mais um negócio Leonardo que vocês estavam falando antes sobre o Grêmio que é referente a temporada o que o Grêmio vai ter que almejar no futuro que o Thiago pontuou que realmente se for para buscar um título a Copa do Brasil é o local certo para o Grêmio eu concordo plenamente só que eu acho que o Grêmio também tem que lembrar ou não o Grêmio o Grêmio sabe os torcedores a mídia tem que lembrar que o Grêmio estava na Série B ano passado e esse ano por todas as suas contratações por toda a sua gestão que fez se coloca o Grêmio já num patamar um patamar grande um patamar elevado de busca de títulos e tudo mais e bom o Grêmio eu acho que tem que priorizar o campeonato brasileiro por quê? não pensando em se manter na Série A porque eu acho que com o elenco que tem vai conseguir se manter tranquilamente mas para tentar pegar uma Libertadores uma pré-Libertadores para aí sim ano que vem ampliar as competições voltar a disputar Libertadores que o Grêmio tanto gosta disputar com o Brasil novamente disputar novamente o brasileiro e aí sim tentar martelar em busca do título se conseguir um título nessa decorada lindo perfeito mas eu acho que em questão de título o Grêmio pode ficar com obrigação somente do Gaúcho o restante seria só uma linda consequência para o torcedor gremista valeu demais Gustavo Manfil também está aí a nossa análise sobre esse elenco do Grêmio sempre em conjunto com o Thiago Esporvo Gustavo Manfil Caio Stroff e aqui quem vos fala Léo Caporalini sempre num oferecimento de Timeland aposta ganha e também on football e agora pessoal de casa a gente vai falar agora um pouquinho a respeito sobre um jogo específico que marcou bastante lá em 2007 algo que era pouco provável e acabou acontecendo o Grêmio que precisava naquela oportunidade golear o Caxias por uma diferença de 4 gols para conquistar uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho derrotou o time adversário por 4x0 na noite de sexta-feira no Estádio Olímpico e no segundo jogo da semifinal se manteve vindo vivo ainda nessa busca pelo bicampeonato seguido ali do estado do Rio Grande do Sul o time tricolor naquela oportunidade precisava do resultado porque perdia porque tinha acabado perdendo o primeiro jogo por 3x0 em Caxias do Sul e com o apoio de mais de 25 mil enlouquecidos torcedores do Grêmio o tricolor gaúcho conseguiu exercer uma pressão enorme desde o primeiro minuto e foi eficiente para desmontar a retranca adversária nesse momento agora no Bate Fundo Esportivo a gente vai relembrar essa grande história na voz de Orestes de Andrade da Rádio Guaíba de Porto Alegre bola para a ponta agora para Diego Souza dominou na Liga de Fundo preparou para lá para cá puxou a bola não deixou sair ainda Diego Souza ele possa dar a bola marcada por dois jogadores da equipe do Caxias bateu na zaga voltou no rebote agora para Patrícia engatirou vai cruzar perna esquerda vai bater para o gol Racerinho desviou gol do Grêmio Patrícia o lateral direito são 13 minutos 13 minutos numa noite que o Grêmio começa a construir um resultado que ainda lhe é desfavorável mas que pode mudar a história das finais do campeonato gaúcho de 2007 limpou para a perna esquerda teve sorte bateu na zaga venceu do goleiro um para o Grêmio zero para o Caxias Carlos Eduardo dominou foi para a linha de fundo vai cruzar para o Tuta vai marcar o gol disparou batendo o poste não entrou meu Deus do céu mas que vá para Lucas dominou invadiu mas ajetou para Lucas foi para a linha de fundo olha o gol nascendo deu para o Tchaco disparou gol e é mais um gol do Grêmio contra o Caxias Tchaco jogada altamente trabalhada na primeira do dedo no poste no rebote Lucas numa grande tabela foi para a linha de fundo e meteu Tchaco bateu por baixo do goleiro 19 e meio do primeiro tempo o Grêmio faz o segundo o Grêmio já tem 2 a 0 para cima do Caxias Carlos Eduardo cruzou bola penteada gol e que maravilha de gol Diego Souza Carlos Eduardo de novo botou com açúcar na pequenária Diego Souza que vinha bem no jogo subiu botou de cabeça no ângulo superior esquerdo do goleiro Ricardo e agora agora o Grêmio já tem 3 agora está tudo igual no campeonato o Gaúcho 3 para o Grêmio 0 para o Caxias são só 42 minutos e é o primeiro tempo subiu a bola abriu agora para o lado esquerdo entregando para Carlos Eduardo recolheu Carlos Eduardo toca na bola pelo meio meia esquerda campo de ataque agora procura o jogador que é do centro cruzou para a tuta tentou de cabeça gol é o gol que está levando o Grêmio para a final do campeonato o Gaúcho é o Grêmio que joga com uma raça extraordinária é o Grêmio totalmente Grêmio nesta noite tudo subiu mais alto que todo mundo meteu na prabanca do gol meteu para balançar na rede e aí esse é o quarto gol o gol do milagre na noite do milagre 4 a 0 para cima do Caxias o Grêmio está chegando lá bate fundo esportivo você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém a Timeland maior loja de relógios do Brasil possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio inclusive o seu acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil sempre no oferecimento da Timeland e também da aposta ganha se você quiser ganhar um desconto de 5 reais na sua primeira aposta já sabe é só clicar aqui no link que está na descrição e a gente também tem que lembrar para você de casa que agora o Futebol tem uma super novidade que se chama Lances ao Vivo antes você assistiu os melhores momentos depois do jogo e agora com os Lances ao Vivo você consegue ficar por dentro de tudo que rola na Copa Comebol Libertadores na Comebol Sul-Americana logo após o lance sabe aquele bolinho chapéu aquela bola na trave um lance super porigoso agora você tem tudo em tempo real no OnFootball que também está aqui com a gente no Bate Fundo Esportivo e você acabou de acompanhar sobre esse grande jogo de 2007 né Rizate que isso foi com uma vitória espetacular da equipe do Grêmio que naquela oportunidade também estava ali para jogar a decisão da Copa Libertadores contra o Boca vamos falar um pouquinho sobre esse jogo como foi em 2007 né Edu esse Grêmio e Caxias é histórico e até bom recorte para a gente colocar aqui né era uma decisão o Grêmio buscava ir para a final daquele campeonato gaúcho e precisava vencer o Caxias o Caxias tinha vencido já por 3 a 0 e precisava ir para aquela final e o Grêmio conseguiu virar fez o 4 a 0 e aí até uma questão importante né Léo para colocar para o torcedor na época a direção do Grêmio é a direção do Grêmio é pega esse jogo do Caxias e pega como uma um modelo para o Grêmio jogar contra o Boca Juniors o resultado todo mundo sabe o Grêmio foi goleado foi goleado pelo Boca Juniors no Olímpico os torcedores aí buscavam até e reuniam forças né acreditavam muito muito mesmo numa numa virada né dentro do Olímpico mas não aconteceu e talvez o erro maior foi ter pego né o recorte do jogo contra o Caxias e ter falado não vamos o Caxias é ter o mesmo mesmo tamanho do Boca Juniors e já que nós passamos pelo Caxias a gente vai passar também pelo Boca e não foi o que aconteceu né a história nos mostra isso mesmo nível né Rizate é mesmo nível Boca e o Caxias também ali naquela época era parâmetro parelho é mais ou menos tu imagina se hoje ainda há uma dificuldade gigantesca imagina na época né era só o Boca do Riquelme exatamente é só o Boca do Riquelme só o Boca Júnior que já vinha já vinha ganhando muitos títulos né então tu imagina tu imagina meu caro como é que era a situação né é é o melhor Boca de todos os tempos provavelmente provavelmente só o melhor Boca de todos os tempos na final exatamente então é assim ali as circunstâncias né e a história nos mostra que a história não foi muito muito legal com o Grêmio né naquele ano não foi bacana cara não foi bacana mas é tudo bem depois o Grêmio foi campeão né daquele gauchão em 2007 mas é isso o Léo Caporalini legal demais escutar a voz do Orestes de Andrade né que ele ele é um dos caras que eu me inspiro um dos grandes narradores que se tem aqui no sul do Brasil Orestes de Andrade que ainda está na ativa lá na Rádio Guaíba é tem uma homenagem a ele aí do bate-fundo esportivo que é um grande cara um cara extraordinário narrador fantástico é um narrador que ele tem um estilo todo acelerado né então isso é muito importante também trazer essa história né até porque os mais novos aí não não lembram eu também eu era também não tenho muitas assim recordações mas sei que que na época né foi algo que ficou marcado né por conta dessa final que estava perto ali a final da Libertadores então o Grêmio campeão gaúcho depois perdeu do jeito que perdeu a final da Libertadores vamos pedir o like para essa galera aí né Léo pedir o like para essa galera daqui a pouco começa a partida precisamos desse like né Léo precisamos ô Léo vamos fazer o seguinte ô Léo vamos fazer o seguinte aqui a gente está com 132 likes se nós batermos aí 150 vamos colocar o hino do Grêmio ou o hino do Caxias para essa galera cantar junto com a gente pode ser já está combinado já está combinado então pede o like aí o like galera deixa senta o dedo no like pessoal vamos deixar o like 132 likes no momento da nossa transmissão batendo 150 likes a gente tem a revelação do que aconteceu no dia 21 de maio de 1994 e claro a gente vai tocar aqui para você de casa o hino do Imortal Tricolor o hino do Caxias a gente vai engrandecer ainda mais essa transmissão então pessoal 120 pessoas nos assistindo agora deixa o like todo mundo que está passando deixa o like que vai ajudar ainda mais na divulgação vou pedir para os nossos queridos Caio Stroff Gustavo Manfi Thiago Esquervo Caio pede like Caio Stroff like like gente a gente está fazendo aqui uma transmissão de quase já estamos chegando nas 2 horas 10 minutos muito debate acho que vocês estão gostando e para mostrar que estão gostando o que importa o que vai fazer aumentar a audiência é o like então contamos com o like de todo mundo vai deixando vai deixando vai deixando vai deixando o like te inscreve no canal compartilha traz o like para nós pede o like também Gustavo Manfi se você está na bate fundo esportivo é muita informação e muita alegria deixa o seu like com a gente que isso contagia vamos lá gente deixa o like deixa o like como diria o Rizate senta o dedo do like aí rapaziada valeu demais e claro por último mas não menos importante Thiago Escorvo suplique o like eu suplico a você aí ouvinte um like por gentileza dê o like para a nossa equipe incrível equipe de transmissão aqui eu sei que hoje vocês estão acompanhando aqui a nossa equipe do pré-jogo e vão acompanhar também a equipe do jogo mas a nossa equipe não é só isso a nossa equipe muito mais com profissionais muito capacitados e o seu like ajuda não apenas em transmitir para o YouTube para o algoritmo que a gente está fazendo um bom trabalho e enviar para mais pessoas mas que você também valida o nosso trabalho a nossa qualidade então eu gostaria de pedir o like e agradecer quem já deixou o like Léo valeu demais meu querido Thiago e a partir de agora pessoal claro lembrando mais uma vez deixa o like para a gente continuar aqui com muito assunto para você nessa final de gauchão e a partir de agora eu vou chamar o Thiago Escorvo mais uma vez porque ele vai nos apresentar o histórico deste confronto a gente já viu uma partida decisiva lá em 2007 entre as duas equipes mas as duas instituições já jogaram muito mais do que isso não é de hoje que as duas equipes fazem força no cenário do Rio Grande do Sul o histórico completo Thiago Escorvo então vamos lá Leonardo Caporailini falando do total de jogos hoje são fizemos no último jogo da final no primeiro jogo da final o jogo de número 160 de Grêmio e Caxias sendo isso para o Grêmio ok 95 vitórias do Grêmio 26 vitórias do Caxias e 39 empates sendo um aproveitamento para o Grêmio de 67% nesse ano o Tricolor já enfrentou duas vezes o Caxias a gente sabe que no primeiro jogo da final foi 1x1 e no jogo que a gente teve esse ano ainda na fase de grupos do Gauchão 2x1 para o Grêmio eu trouxe também aqui para vocês três resultados o Léo Capora o primeiro foi a maior goleada que o Grêmio já fez no Caxias em 2004 foi de 7x0 para o Grêmio e aqui eu fiquei meio indeciso na hora de trazer uma partida memorável a partida que eu achei que foi a melhor ou a da maior goleada entre Caxias em cima do Grêmio porque tiveram duas importantes aqui Léo uma em 2009 que foi 4x0 no que o Caxias aplicou no Grêmio isso nas quartas de final do campeonato gaúcho e depois em 2018 o Caxias também meteu um 5x3 em cima do Grêmio sendo a primeira vitória do Grêmio na arena do Grêmio na história Léo Capora está aí o histórico de Grêmio e também de Caxias para você ligado no bate-fundo esportivo e vou conversar claro agora com o querido Gustavo Manfio perdão com o Caio Strofe nesse momento ele que vai falar um pouco sobre esse retrospecto geral que a gente consegue observar que o Grêmio tem vantagem mas existe ainda algumas possibilidades alguma coisa aí que o Caxias ainda consegue vencer em algumas partidas e uma informação também para você de casa que está acompanhando a nossa transmissão o ônibus do Grêmio em deslocamento neste exato momento ali para a arena do Grêmio ônibus ali da equipe gremista indo em direção à arena tricolor a equipe do Caxias também se desloca neste momento para o estádio Caio Strofe disserte um pouco sobre suas impressões a respeito deste histórico de uma partida tão importante e tradicional dentro do cenário brasileiro entre Grêmio e Caxias pois é meu caro nesses últimos anos o Grêmio e o Caxias eles têm sido tradicionais tanto em finais tanto no gauchão quanto no próprio Campeonato Brasileiro a Caxias acabou tem classificado na série D já jogou a série C tem histórico de Copa do Brasil então são times bem tradicionais é isso que é isso que norteia tanto é que é um jogo equilibrado hoje não tem como não tem como dizer na prática claro tudo que a gente pensa tudo que a gente falou até aqui tudo que a gente disse disse sobre esse jogo é só um prognóstico a gente trabalha aqui com possibilidade e se a gente pensar em possibilidade a tendência é que o Grêmio vença por tudo isso que a gente já falou pela qualidade técnica pelo Suárez pelo Renato enfim mas o Caxias está na disputa tem que ser respeitado é um time tradicional já se classificou se eu não me engano já disputou a final contra o próprio Grêmio ganhou do Grêmio e daí não tem nada não tem nada definido é no campo que se define e hoje vai ser um grande jogo sorte tem sorte para o Caxias mas esse histórico na hora da bola realmente é pouco pouco importa viu Caparalinho pouco importa é claro que o retrospecto a gente sempre usa de base para analisar os dados para analisar toda a história por tais do confronto mas tudo isso não significa absolutamente nada porque tudo vai ser definido na partida de hoje para a gente falar um pouco mais também sobre a equipe do interior do estado do Rio Grande do Sul sobre a equipe de Caxias do Sul vamos agora falar a campanha do Caxias nesse gauchão 2023 o Caxias que fez a melhor campanha sem dúvida nenhuma dentre as equipes do interior chegou inclusive para essa final como vem o Caxias e como se comportou o Caxias nesse gauchão 2023 Thiago Escorvo o Leonardo Caparalini Gustavo Manfio perdão fica tranquilo 11 jogos da equipe do Caxias sendo 5 vitórias 5 empates e 1 derrota somando 20 pontos no total com 19 gols feitos e apenas 11 tomados a campanha começou com o Caxias perdendo a primeira rodada por 2x1 contra a equipe do Grêmio e desde lá o Caxias não perdeu mais no campeonato empatou 1x1 com o São José ganhou de 2x1 do Amoré empatou 0x0 com o Brasil de Pelotas ganhou de 3x1 do Esportivo empatou 2x2 com o Internacional venceu 3x1 em São Luís empatou 1x1 com o Novo Hamburgo empatou 2x2 com o Juventude venceu 3x0 a equipe do Ipiranga venceu 1x0 a equipe da Avenida aí na fase de mata-mata na semifinal empatou 1x1 o jogo de ida com a equipe do Internacional empatou o jogo de volta 1x1 e venceu nos pênaltis e a ida da final do Gauchão foi 1x1 entre Grêmio e Caxias Leonardo aí a campanha do Gauchão na análise de Caistrofe cara isso não é corneta tá é informação único o único time que o Caxias ganhou da dupla que o Caxias não perdeu da dupla ganhou adivinha quem foi o Inter né isso explica isso explica muita coisa né porque o Caxias tem time montado o Caxias vem vem uma crescente jogou bem chegou aqui com o Mércio mas é não é não é não é corneta não não é corneta de Grêmio que vocês sabem que eu sou mas é informação o Inter não conseguiu ganhar do Caxias em nenhum jogo dois empatos e uma e uma vitória dois empatos e uma vitória do Caxias e uma derrota do Inter tá aí as informações também com análise do Caio Stroff lembrar pra você de casa que o Grêmio tava se deslocando a gente informou pra você agora há pouco e o Grêmio já está na arena o Grêmio já se encontra no estádio da partida de hoje na arena do Grêmio se dirige neste exato momento para os vestiários pra começar a preparação pro jogo de logo mais a equipe do Caxias também a informação que chega pra gente agora que está chegando também na arena do Grêmio agora 14 horas e 43 minutos faltam ali 17 mais uma hora uma hora e 17 uma hora e 47 minutos pro início da partida entre Grêmio e Caxias o segundo jogo dessa grande final do campeonato gaúcho e vamos conversar agora também com o Thiago Escorvo com o Gustavo Mampio a respeito dessa campanha do Caxias até o momento que vem surpreendendo a equipe treinada pelo técnico Thiago Carvalho e surpreendendo por ter chegado na final porque o Caxias fazer um bom campeonato gaúcho não é surpresa nenhuma é um time que naturalmente sempre termina ali dentre as oito primeiras posições pelo menos ou pelo menos garante vaga ali numa semifinal numa eventual semifinal como aconteceu nessa temporada uma equipe que muito se esperava inclusive de um embate do interior entre Ipiranga e Caxias uma final que nunca ocorreu entre times do interior do estado aqui no Rio Grande do Sul mas apenas uma equipe do interior do estado conseguiu avançar conseguiu ir bastante longe no campeonato primeiras impressões opinião sobre a campanha do Caxias primeiro com você Thiago bom quando um time de menor expressão com menos orçamento chega numa final eu sempre fico feliz falo a verdade pra vocês eu gosto dessas zebras mas eu também gosto desse comentário que o Caio fez há um tempinho atrás falando que o favoritismo ele se constrói e é ok o Caxias ele não é favorito de jeito nenhum não me interpreta em mal mas afinal o que o Caxias está prestes a fazer foi algo construído ele construiu essa campanha não foi uma campanha ruim do Caxias chegou no mata-mata conseguiu decidir enfrentou o Inter que é um grande clube a gente sabe que Inter e Grêmio quase sempre estão na final então um time de menor expressão conseguir bater no Internacional chegar no primeiro jogo da final contra o Grêmio e conseguir levar para o empate o segundo jogo eu sei que é na arena do Grêmio eu sei que o Grêmio é favorito mas me dá me dá um ar de como é que eu posso dizer eu fico feliz de ver o Caxias esse time de menor expressão chegar com essa chance toda de conseguir garantir um título porque é bem possível pessoal eu sei que na arena vai ser difícil para o Caxias mas a gente está cansado de ver Zebra inclusive no Gaúcho está aí o Thiago Escorvo falando sobre o nosso querido Caxias Caio Strofe só para fazer mais um comentário sobre o que o Thiago falou foi o seguinte se a gente pegar o jogo passado o primeiro jogo a gente vai ver o seguinte no nosso chat várias pessoas dizendo que queriam o Grenal que queriam o Grenal que queriam o Grenal que queriam o Grenal só que daí eu fui perguntado pelo Nino que estava conosco na transmissão no pré-jogo também ele me perguntou se o Caxias o Caxias surpreendeu ele perguntou para mim eu disse cara o Caxias surpreendeu sabe por quê porque todo mundo esperava o Grenal e não vou dizer e não vou não vamos ter hipótese aqui a gente realmente esperava que fosse o Inter e o Grêmio disputasse a final porque existe um prognóstico do Grêmio ter ganhado o primeiro Grenal existe um prognóstico para o Inter não ficar mais de um ano sem ganhar o Gaúcho então existia toda uma montagem um roteiro para acontecer esse Grêmio só que o Caxias com a sua com seu tamanho com seu bom trabalho conseguiu se empreender e isso aí não vem sozinho não vem com trabalho vem com capacidade técnica vem com técnico bom que é o Thiago que é o Thiago Carvalho então isso tudo é montagem é que nem eu falei claro que o favoritismo ele é construído só que o Caxias não deve nada a ninguém chegou por mérito e vai fazer uma final dentro das suas dentro das suas limitações vai tentar surpreender o Grêmio hoje vai tentar surpreender já vem surpreendendo a gente não é tão legal ficar dizendo que o Caxias é uma zebra porque não é uma surpresa já se esperava bastante do Caxias mas é claro que num campeonato com Grêmio Internacional sempre se esperam que Grêmio Internacional vão ser aí os finalistas o Caxias vem surpreendendo bastante e uma das peças desse Caxias que surpreende em 2023 sem dúvida nenhuma é o técnico Thiago Carvalho e não tem ninguém no mundo pra falar sobre este treinador melhor sobre este treinador do que Gustavo Manfred que vai dissertar um pouco sobre a campanha do Thiago Carvalho um treinador jovem da equipe do Caxias fale um pouco mais sobre o comandante do time de Caxias do Sul olha Leonardo o Thiago Carvalho tá prestes a completar um ano agora né juntamente ao comando da equipe do Caxias ele é um jovem treinador tem apenas 34 anos de idade muito jovem mesmo muito novo ele começou sua carreira cedo ele começou no futsal e logo foi pros gramados até chegou a atuar como jogador profissional do Cruzeiro na Série A do Brasileirão mas ele chegou a ter algumas lesões e sentia muitas dores aos 30 anos mais ou menos assim ele começou a ter muitas dores e decidiu largar o futebol da parte de ser jogador né e aí começou a ir pra outros meios foi diretor de categoria de base técnico do time sub-20 do aparecidense e a partir daí chegou no Caxias no ano passado né e bom ele se podemos definir o que que ele é seria em quatro palavras dedicado convicto tranquilo e caseiro essas são as palavras que a gente pode definir o Thiago Carvalho que vem agora pra sua partida da vida né porque se ele ganha esse título é um título gigantesco pra uma cara de um jovem treinador de apenas 34 anos e sobre o que eu te falei agora da parte do caseiro ele é muito ligado à família muito ligado à família mesmo tanto que agora eu perdi se era a mãe dele ou a irmã mas acredito que era a mãe a mãe dele vai estar lá no Porto Alegre pra acompanhar essa final e a irmã dele Tatiana só não vai pra final porque tá na Itália porque senão estaria juntamente com ele lá pronta pra torcer pelo irmão 34 anos em 34 anos de muito talento sem dúvida nenhuma é o grande expoente de liderança do Caxias neste campeonato gaúcho apenas 34 anos tenho certeza que muitos dos jogadores da equipe do time de Caxias tem mais idade do que o próprio Caxias perdão alguém me chamando eu te chamei e dizer o seguinte enaltecer que com o Thiago Carvalho com pouco material que tem nas mãos consegue fazer um grande trabalho eu acho que essa que é a questão o investimento do Caxias hoje ele é aproximadamente mensal são de 300 mil com mais comissão técnica isso de elenco 300 mil é a folha salarial do elenco do Caxias com mais comissão técnica e impostos chega a 500 mil mês é muito 500 mil isso aí é uma publicação do Soares no Insta de patrocínio exatamente exatamente então é uma diferença gigantesca daí eu puxo para o outro lado o Internacional gasta 11, 12 milhões por mês e não está na final quem está na final é o time que tem uma folha bem inferior aí o que eu quero dizer com isso que a vontade meu amigo a vontade ainda ela consegue se sobressair a técnica a vontade a organização a ser obstinado né Léo consegue consegue ainda prevalecer diante da técnica a obstinação que tu tens por exemplo Léo Caporalini em apresentar em fazer uma jornada a obstinação que tem o Gustavo que tem o Tiago que tem o Caio né podemos não ser os melhores tecnicamente mas a nossa garra a nossa vontade acaba fazendo com que o Batefundo por exemplo tenha os melhores números de audiência do Brasil da Rádio Web aí hoje independente uma das melhores audiências então é feito com muita vontade com muito amor e é isso que é o Caxias o Caxias conseguiu entender isso mas aliou também a organização uma organização extraordinária um time que sabe que tem que fazer sabe a hora de defender sabe a hora de atacar um time que explora muito as laterais um time que também usa da violência viu Léo usa usa muito da violência usa muito da violência né e o Caxias se complica por isso porque a sua marcação é muito forte os caras jogam jogam como se fosse o prato de comida deles e realmente é e o Caxias continua aí com o futebol o ano inteiro ainda né graças a Deus vai ter a série D pra ser disputada e nós aqui do outro lado vamos ficar torcendo pra que o Caxias consiga subir porque em Galochão Léo o Caxias há muito tempo vem chegando entre os quatro colocados e não é de hoje então é uma organização e principalmente falando hoje do Thiago Carvalho uma organização que também é muito muito que tem uma responsabilidade muito grande do treinador o treinador é responsável por essa organização por esse comando e por essa essa possibilidade que tem o torcedor do Caxias de hoje ser bicampeão gaúcho porque se o Caxias tem alguma possibilidade de ser campeão gaúcho não é porque tem 11 jogadores lá em campo é porque tem um treinador que é muito estrategista treinador que sabe modificar a sua equipe e sabe principalmente embriagar a sua a sua equipe de vontade de garra de não desistir de nenhum centímetro do campo eu acho que é muito disso viu Léo e apenas 34 anos que tem o técnico da equipe do Caxias montando um grande time num time que como o nosso querido Eduardo Rizatti disse agora há pouco surpreende e faz uma temporada histórica apesar né como você estava até dizendo né Edu é um time que não surpreende no sentido de estar sempre ali entre os quatro primeiros isso o Caxias sempre está mas surpreende por estar numa final que todo mundo colocava o Inter e o Inter sempre colocam o Inter e o Grêmio como finalistas do campeonato gaúcho então o Caxias por estar na grande final da competição sem dúvida nenhuma é uma grande surpresa e eu vou querer falar também agora com o Thiago Escorvo a respeito do outro treinador porque do outro lado a gente também tem uma figura absolutamente épica uma figura que sem dúvida nenhuma é o maior ídolo da história da instituição que hoje joga mais uma partida decisiva o maior ídolo da história do Grêmio é o Renato Portaluppi talvez o maior treinador da história do Grêmio também seja o Renato Portaluppi aí a gente vai entrar em outra discussão muitos afirmam que seja o Luiz Felipe Scolari outros preferem mesmo o Renato mas é indiscutível que a maior figura da história do Grêmio é o Renato Gaúcho e hoje para a partida de logo mais o Renato vai completar mais uma marca histórica e quem vai falar mais sobre isso é o grande Thiago Escorvo é isso mesmo Leonardo a gente pode dizer Léo que o Renato é um dos grandes nomes folclóricos do futebol nacional seja como jogador ou como treinador é impossível não falar do Renato e não lembrar por exemplo da história do gol de barriga na final do Carioca de 95 vamos só brincar no Brasileiro quando cravou que o Fluminense seria campeão em 2008 mas bom não é só disso que vive a lenda também campeão da Libertadores e do Mundial em 83 pelo Grêmio ainda tem mais títulos do Gauchão de 85 de 86 jogou pelo Flamengo também como treinador é campeão da Libertadores de 2007 é campeão da Recopa Sul-Americana de 2018 ganhou três gaúchos seguidos 2018 19 e 20 e ganhou a Recopa Gaúcha de 2019 e de 2023 falando sobre essa marca que você citou hoje hoje às 4 e meia da tarde quando começar o jogo Grêmio e Caxias independente do resultado o Renato Portaluppi fará o seu jogo de número 700 pelo Grêmio isso juntando números dele como jogador e como treinador pelo Grêmio como jogador o Renato fez 262 jogos e como treinador ele fez 437 jogos eu vou juntar aqui os restantes dos números para não me alongar demais mas no total junto com esses 700 jogos no caso eu estou contando só 699 não jogamos ainda contra o Caxias o Grêmio são 376 vitórias 141 derrotas e 192 empates Leonardo já vou chamar inclusive o Caio Stroffi para analisar um pouco sobre tudo isso que o Thiago está falando aqui esses números essa nova marca que o Renato Portaluppi baterá no dia de hoje mas antes mais uma vez lembrando para você de casa deixe o like ajude a transmissão a ser mais divulgada no momento 144 likes a gente lembra hein pessoal batendo 150 a gente vai anunciar para você de casa o que aconteceu no dia 21 de maio de 1994 na vida ali provavelmente do Renato Gaúcho e que interferiu tanto na história da humanidade porque que esse dia é tão importante 21 de maio de 1994 daqui a pouquinho batendo 150 likes a gente vai anunciar para você aqui de casa e claro também tocar também o hino do Grêmio o hino do Imortal Tricolor até a pé nós iremos para o que der e vier mas o certo é que nós estaremos onde o Grêmio estiver né e ali também o hino do Caxias nós vamos tocar para você de casa daqui a pouco batendo sempre aaaah olha e ainda uma versão alternativa uma versão alternativa hino instrumental do Grêmio no Bate-Fundo Esportivo daqui a pouquinho a gente vai colocar o hino trajado o hino cantado para você de casa apreciar esse que é um dos hinos mais bonitos do futebol mundial mas antes disso Caio Stroff analise um pouco sobre esses números do Renato Gaúcho e também vou te fazer uma pergunta que inclusive estava ali na minha primeira indagação você acha que o Renato Gaúcho é o maior técnico da história do Grêmio e a importância de bater esses 700 jogos incluindo treinador e jogador ele que sem dúvida nenhuma é a principal figura da história gremista Caio o Renato isso não se apaga só que o que a torcida do Grêmio tem que pensar o Renato ele ele tem um talvez tem uma dificuldade de taticamente ele está muito preso nas suas ideias isso hoje com o futebol dinâmico do jeito que é dinâmico precisando se alternando tão rapidamente eu acho que ele precisa estar melhorado e é por isso que em 2000 e é por isso que aconteceu tudo isso do Grêmio ter caído da dificuldade toda que aconteceu porque o Grêmio porque o Renato muitas vezes na primeira passagem até 2000 de 2016 depois que ganhou os títulos ele ficou muito teimoso na sua teoria isso mesmo que isso mesmo que o Grêmio tivesse dificuldades isso também muito por causa da teimosia do antigo presidente Romildo Bozan em ter colocado muita responsabilidade no braço do Renato por exemplo se tu pegar fazer comparação entre Guerra e Romildo Bozan tu vai ver porque o Renato está funcionando mais com Guerra porque o Renato está controlando apenas o que ele sabe o que ele melhor sabe fazer que é o vestiário que é o grupo que é os treinos do dia a dia ele não precisa se cuidar controlar mais a questão interna do futebol tem uma hoje no departamento de futebol do Grêmio tem pessoas adequadas para fazer isso e a pessoa pessoa adequada entendam Paulo Kalef e Antônio Brun estão decisivos para o todo do Grêmio nesse início de temporada de 2023 está aí também a opinião sobre o Renato a camisa do Grêmio agora mais uma vez ali como treinador é difícil um técnico conseguir esse mesmo desempenho tanto no jogador como técnico Rogério Senni prova disso no São Paulo está tendo dificuldade mas a gente se aprofunda mais daqui a pouco agora eu quero saber com você de casa quero saber com os meus repórteres com o comentarista como a equipe do Grêmio como a equipe do Caxias estão preparados para o jogo de logo mais e para a gente se aprofundar ainda mais sobre o jogo em específico que começa a partir das 4h30 é claro vamos primeiro a provável escalação da equipe do Grêmio na voz de Thiago Escorvo como vem a equipe do técnico Renato Gaúcho Thiago a equipe vem da seguinte maneira a provável escalação Leonardo Adriel no gol na dupla de zaga Bruno Uvini e Bruno Alves na lateral direita João Pedro na lateral esquerda Reinaldo a dupla ali de volantes o Carabaggio e o Vila Sante agora por meio para cima o Cristaldo como meio ofensivo pela esquerda o Vina pela direita Bitelo e na frente o pistoleiro Luiz Soares Leonardo tá aí a escalação da equipe do Grêmio deixa o seu like hein pessoal estamos quase batendo ali a meta de 150 likes deixe o seu gostei na transmissão e agora com a escalação provável da equipe do Caxias Gustavo Manfio a provável escalação da equipe do Caxias é Bruno Ferreira no gol o quarteto defensivo é formado por Marcelo Disseu Fernando e Dudu Mandai o quinteto de meio campo é formado por Marlon Vini Guedes Peninha Diego Rosa e Jean Dias e na frente o craque e goleador é o Aaron tá aí a escalação da equipe do Caxias escalação do treinador Thiago Carvalho na partida de hoje a arbitragem será de responsabilidade de Leandro Pedro Voado em ele que é o principal expoente junto ali com o Anderson Daroco da arbitragem do Rio Grande do Sul auxiliado também por Rafael da Silva e Jorge Eduardo Bernardi e quarto árbitro opa alguém tá me interrompendo vai ser alguma coisa importante falta um like Léo por isso que eu tô te interrompendo Léo um like pessoal um like pra gente bater a nossa meta e você de casa já sabe um like pra gente poder contar também ali o que vai acontecer no dia 21 de maio o que aconteceu aliás no dia 21 de maio de 1994 trocar também o hino do Grêmio pra você acompanhando a nossa transmissão apenas um like pra você de casa descobrir tudo isso de uma vez só então mais uma vez passar a arbitragem pra você de casa o árbitro Leandro Pedro Voadem auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi batemos o árbitro Francisco Soares Dias árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro e batemos batemos a meta dos 150 likes e pra não deixarem nenhuma dúvida exatamente o hino do Hino São Tricolor até a fé nós iremos para o que der e vier mas o certo é que nós estaremos no Grêmio onde o Grêmio estiver até a fé nós iremos para o que der e vier mas o certo é que nós estaremos como o Grêmio onde o Grêmio estiver será que vai tocar hoje esse hino depois do jogo? É olha aí hein Léo será Léo será que vai tocar Léo? Mas eu também quero ouvir o hino do Caxias a torcida do Caxias merece porque hoje é Grêmio e Caxias direto do batifundo esportivo também tem que ter o hino do Caxias se bateu a meta tem risado ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história seguir sempre com muita justiça alonga e paga e acerta da glória ser Caxias é ser desportista e um bravo orador da história seguir sempre com muita justiça alonga e paga e acerta da glória bate o mundo esportivo agora mama brusqueta quer saber da fofoca Léo ah importante mas pra falar essa fofoca tem que ser a pessoa certa pra dizer porque ele começou tudo isso ele jogou o número na nossa cara e disse 21 de maio de 1994 Gustavo Manfio o que de fato aconteceu no dia 21 de maio de 1994 que revolucionou a história da humanidade o fato que você já falou a data 21 de maio de 1994 o fato que revolucionou o povo mundial não é somente o povo brasileiro Leonardo Caporalini até vou pedir tambores pra equipe do bate-fundo esportivo para anunciar no dia 20 no dia 21 de maio de 1994 tivemos o nascimento da minha atual namorada Carolina Portalupe minha futura esposa filha dele Renato Portalupe ah meu Deus uma salva de palmas uma salva de palmas porque se eu tivesse aqui uns canhões eu faria uma salva de canhões também porque realmente um fato desse não poderia ser anunciado de nenhuma outra forma Gustavo momento é só namorada você disse então a gente não assumiu o relacionamento ainda via internet né porque ela não sabe é só você é então teve um problema na nossa relação por uma palavra que ela me falou que a gente não está mais ficando junto que nunca ficou na verdade ela me falou não então é triste pois é Carol Portalupe filha do homem nasceu no dia 21 de maio de 1994 e revolucionou a história desta transmissão se não revolucionou a história da humanidade mas pelo menos dessa transmissão a revolução foi feita diante do nosso querido Gustavo Manfio a gente não conseguiu entender direito que tipo de afinidade ele tem exatamente com a Carol Portalupe mas ele colocou ali pra gente minha mãe está inclusive desejando parabéns pra você Gustavo pelo seu relacionamento e tudo mais se é que existe um relacionamento mas está aí 21 de maio de 1994 nasceu Carol Portalupe ela que é filha do homem Renato Gaúcho obrigado pra você que deixou o like na transmissão aliás o caporal diga Caio ela veio pra Porto Alegre vai acompanhar o jogo ela veio o Caio que também conhece não conhece Caio tem que botar a foto aí pra produção do Caio existe essa possibilidade o Caio não quer o Caio não quer que coloque a foto mas o Caio a gente sabe que conhece já tive o prazer de conhecer bem cheirosa bem cheirosa calma aí bem cheirosa uma informação importante ela passa perfume então é bem cheirosa ah boa agora sim boa é que o Caio falar que é cheirosa é importante a gente vai buscar com certeza vamos buscar essa imagem importante do Caio com a Carol e eu não sei se é possível o Caio o Caio permite que permite Caio essa que essa imagem seja colocada aqui Caio em prol do jornalismo em prol do jornalismo não não em prol do jornalismo não então tá bom então a gente deixa assim o Caio não quer a gente tava acompanhando agora há pouco inclusive imagens da equipe do Grêmio chegando no estádio mas voltando ao assunto Edu você conhece também ela pessoalmente? não 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 conheço não tive esse prazer agora sim imagens do Grêmio chegando no estádio hein meu caro ah boa equipe do Grêmio chegando ao estádio agora 3 horas e 11 minutos 15 horas e 11 minutos daqui a pouquinho começa inclusive o pré-jogo com a equipe da partida a gente lembra pra você de casa que hoje a transmissão é de exclusividade na narração de Eduardo Rizzati com apoio também ali do Eugênio Alemão Nino Cirilo Abdalomar o Abdalomar que vai estar nos comentários as reportagens capitaneadas por Nino Cirilo e também Eugênio Alemão e a gente vai chegando pra hora da partida e vamos se aprofundar inclusive nesse assunto do jogo vamos aprofundar sobre essas possíveis escalações eu vou chamar aqui o meu querido Caio Strofe pra analisar um pouco sobre as escalações que foram ditas há pouco pelo Thiago Escorvo e também pelo Gustavo Manfio diante dessas prováveis escalações destes prováveis times o que você tem a dizer Caio Strofe algo que você mudaria alguma modificação ou tanto Renato Portalupe como Thiago Carvalho colocam o que tem de melhor pra ambas as equipes meu caro o Grêmio o Grêmio tem um problema que é na lateral as duas laterais tanto o João Pedro quanto o Reinaldo ainda não ainda não convenceram né se a gente pudesse escolher assim um setor do campo pra poder olhar mais atenção seria mais essa lateral né porque no jogo passado o Reinaldo teve muita dificuldade nas questões dos cruzamentos e tanto tanto é verdade que o Grêmio só conseguiu empatar usou demais os cruzamentos e não conseguiu tanta efetividade então teria uma atenção que eu daria pro lado esquerdo do campo do Grêmio principalmente as duas laterais a questão a questão do meio do meio de campo eu preferir vamos ver como é que o Bitelo vai estar posicionado ele normalmente joga pelo lado direito mas de repente acho que a questão tática é o Renato poder dar um pouco mais de liberdade pro Bitelo pra não anular porque o Bitelo é um jogador de centro não de ponta ele joga geralmente mais pro centro fazendo com que o Zina caia pela ponta então acho que esse é o critério é fazer com que o Bitelo na sua velocidade na sua capacidade de driblar não seja tão anulado pela defesa do Caxias porque esse aí vai ter um cuidado porque o Caxias vai ter que cuidar tanto do Soares quanto do Bitelo e o furo da bala da escalação do Grêmio talvez esteja no lado esquerdo do lado do Reinaldo E aí o Caio analisando exatamente esse lado esquerdo algo que o Grêmio pode se utilizar ou o Caxias pode se utilizar inclusive por esse setor e eu vou querer aprofundar isso com o narrador da partida de logo mais Eduardo Rizzati o que a equipe do Grêmio pode fazer taticamente que tipo de espaços por onde a equipe do técnico Renato Portaluppi deve jogar pra conseguir melhorar o seu desempenho e também por onde a equipe do técnico Thiago Carvalho pode explorar nos setores de defesa do Grêmio pra conseguir fazer uma boa partida escalação opinião com nosso querido Eduardo Rizzati eu vou te dizer Léo e amigos ouvintes do Batefundo Esportivo que após a grande a lesão do PP esse volante que veio do Cuiabá que jogou no Flamengo e que agora está fazendo um ótimo trabalho no Grêmio eu vou te falar o seguinte Léo que a partir da lesão do PP o Grêmio só fez gol de bola aérea o Grêmio não fez gol com bola trabalhada hoje a gente vai ter a volta do Carbácio o Carbácio volta esse meio campo e promete dar essa estabilidade promete também uma troca de passes maior eu vejo o Grêmio jogando hoje pelas laterais pelos dois corredores até porque tanto o Gia Dias quanto tanto o Gia Dias que é o cara hoje o principal nome e que até está sendo cogitado para ir para o Internacional é um jogador que acaba deixando espaço e o Grêmio vai ter que tentar por ali trabalhando bola sem seus velocistas tentando pelas laterais chegar ao gol do Caxias o Caxias por sua vez tem uma missão dura que é passar pelo meio campo no entanto o que se facilita ao Caxias é que o Grêmio sem a bola ele não tem a mesma intensidade que tem com a bola a intensidade do Grêmio sem a bola ela é menor o Caxias consegue então com isso ter uma vantagem que é o contra-golpe e entrar na área do Grêmio o Caxias entrando na área do Grêmio as facilidades são maiores para o time da Serra Gaúcha no entanto no entanto é como se fosse um jogo de xadrez né Léo Caporalini o Grêmio vai ter que fazer pressão o Grêmio vai ter que fazer pressão nesses primeiros minutos vai ter que buscar o jogo vai ter que buscar esse gol porque o Grêmio hoje tem a responsabilidade o Caxias não tem essa responsabilidade e quando uma equipe tem a responsabilidade uma responsabilidade o peso disso é maior então essa é essa que é a grande questão nessa tarde e assim esperamos que isso não envolva faltas que isso que essa pressão que essa que essa que essa pressão externa né que está se colocando nesse jogo que não haja né influência na partida na questão de faltas violência seja um jogo limpo né tanto pra Caxias quanto pra Grêmio mas é isso Léo eu acho que o Grêmio vai ter que alçar a bola na área tá até porque não vai ter o PP embora tá chegando aí o Carbadio né vai ter que trabalhar esse lado esquerdo ali com o Vina né buscar buscar com o Bitelo mais infiltração entrar na diagonal invadir a área do Caxias o Caxias tem uma boa defesa não tem uma defesa ruim não e tem um bom goleiro também então tem tudo isso é e a questão o Grêmio não pode se enervar né hoje o Grêmio tem que jogar com tranquilidade tá em casa diante do seu torcedor e o Caxias também o Caxias já vem tranquilo porque o Caxias já estando numa final já é um grande título pra esse time do interior então vamos ver o que que vai acontecer mas eu acredito que vai ser explorado muito essa questão de lateral tanto de um lado quanto do outro até porque e aí a gente pode colocar aqui tanto o João Pedro o João Pedro que vai jogar né não sei quem tinha confirmado a escalação do Grêmio ou provável time do Grêmio mas me parece que é o João Pedro né tanto o João sim esse verdade o o quem está no confirmado do Pedro é o João Pedro mesmo tanto o João Pedro né e aí eu peço like dessa gurizada pra One pra aposta game pra time land tanto o João Pedro quanto o Reinaldo são caras que sobem bastante o Grêmio tem dois jogadores de apoio dois laterais de apoio e sendo dois laterais de apoio é normal que haja espaço no meio campo o Grêmio tem volantes que também apoiam volantes que são muito parecidos com aqueles chamados volantes camisa de número oito né são dois ali segundo volantes tanto o Carbagio quanto o Vila Sante o Vila Sante vai ficar um pouquinho mais o Carbagio acho que vai ser vai soltar um pouco mais pra aproximar ali com o Cristaldo né que é o grande armador mas é isso eu acho que vai ser uma mistura e a tentativa de alçar a bola na área né e também de trabalhar a bola eu acho que o Grêmio não pode deixar a sua característica sucumbir hoje o Grêmio precisa trabalhar essa bola precisa chegar precisa ter essa iniciativa né e precisa fazer pressão em cima do Caxias desde os primeiros minutos eu acho que é por aí não tem segredo não tem segredo Léo Caporaline tanto o Grêmio quanto o Caxias eles tem uma forma bem definida de jogo e essa forma hoje a gente vai conhecer e vai ver se tem alguma mudança aí daqui a pouquinho daqui uma hora viu Léo perfeito meu querido Eduardo Rizzati vou me despedindo de você porque daqui a pouquinho você que vai assumir aqui a transmissão beleza lindão então o Eduardo Rizzati daqui a pouquinho eu volto já já vai entrar aqui na transmissão já dá um tchau aqui pro pessoal antes valeu então mas já vai voltar deixando claro é claro vamos voltar sim daqui a pouquinho a gente volta volta daqui a pouco eu quero agradecer demais 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 a toda audiência que deu pré-jogo quero convidar você a estar conosco daqui a pouco a bola rola aqui na Arena do Grêmio para Grêmio Caxias final gente é final decisão vamos nessa deixa teu like é o Batefuno Esportivo dá essa oportunidade pra que nós também possamos mostrar o nosso trabalho pra todo o Rio Grande do Sul pra todo o Brasil a Arena vai lotando mais de 50 mil pessoas são esperadas é um grande jogo são as duas melhores equipes hoje do Rio Grande do Sul tanto o Grêmio quanto o Caxias hoje no Rio Grande do Sul são as equipes que fazem a final portanto as melhores equipes do Rio Grande neste sábado daqui a pouco a gente vai saber quem é a grande equipe quem vai merecer levar esse troféu eu Eduardo Rizzati fico te esperando viu esperando mesmo e conto com teu carinho conto com teu comentário conto com teu like conto com teu compartilhamento compartilha aí nos grupos de WhatsApp de gremistas de colorados que queiram secar também na terça-feira pra quem é colorado a gente vai trazer as emoções do Inter pela Copa do Brasil então gente o Bate Fundo Esportivo é isso é um canal aberto pra todo o Brasil jogos de São Paulo jogos do Rio Grande do Sul jogos de Minas Gerais jogos do Rio de Janeiro do Paraná todo mundo a gente tá trazendo tudo tudo, tudo, tudo tudo do futebol nacional e internacional então amigo não te esqueça do Bate Fundo deixa teu like se vai assistir pela TV olho na TV ouvido no Bate Fundo o jeito rádio é mais emocionante o jeito rádio traz pra você todos os detalhes como a emoção que só o rádio sabe fazer o rádio tá com futebol desde os seus primórdios o rádio e o futebol praticamente que nasceram juntos então amigo nada mais justo que você confiar na gente vamos nessa eu espero você claro aqui no Bate Fundo daqui a pouquinho então nesse sabadão sábado santo aqui eu volto Léo Caporalini pra trazer as emoções de Grêmio e Caxias claro com audiência grande do Bate Fundo é isso aí Eduardo Rizzati daqui a pouquinho tá de volta aqui daqui a pouquinho mesmo daqui 10 minutinhos tem Abdalomar ali em conjunto com Nino Cirilo Eugênio Alemão e também o Eduardo Rizzati pra contar todas as emoções deste Grêmio Caxias daqui a pouquinho começa a transmissão oficial aqui no Bate Fundo Esportivo e a gente vai finalizando mas antes eu quero saber o destaque quem pode mudar o jogo na opinião dos nossos repórteres comentaristas primeiro quero saber do lado do Grêmio com Thiago Escorvo quem pode modificar a partida colocar um rumo diferente nesta grande final do campeonato gaúcho Thiago olha Léo como a gente tem pouco tempo eu vou ser muito breve o meu destaque não é o Luiz Soares porque acho que seria muito óbvio seria ir pra obviedade mas eu gostaria de citá-lo aqui porque é um grande jogador e é decisivo pelo Grêmio ele já tem 10 participações de gols são 7 gols e 3 assistências em 13 jogos mas o meu destaque individual pra partida pra fugir um pouco dessa obviedade é o Vina ele que tem 31 anos nascido em Curitiba 1,77 meio ofensivo e chegou esse ano no Grêmio um jogador de criação que eu gosto muito e que já tem 3 gols em 8 jogos ele é decisivo ele finaliza bem também é conhecido pela sua parte ofensiva e pela sua parte de criação e pode ser muito importante hoje pro Grêmio se sair na frente Léo do lado do Grêmio o Vina e agora eu quero saber do lado do Caxias com o Gustavo Manfio quem pode ser a diferença pra um provável segundo título da equipe do Caxias quem pode ser o principal jogador do time do interior Gustavo Manfio Eronildo dos Santos Rocha nascido em 16 do 7 de 1998 24 anos nasceu em Sobradinho Bahia ele que pode jogar tanto de centroavante como de ponta esquerda começou na base do Vitória em 2014 chegou a profissional em 2018 em 2020 jogou pelo Remo em 2021 voltou pro Vitória no mesmo 2021 foi pro São Paulo Correia onde ele viveu o seu auge com 32 jogos 8 gols e 2 assistências em 2022 ele também ele chegou a ir para o ABC onde o Pedro disputou 3 jogos e em 2023 ele veio para o Caxias onde tem 13 jogos com 4 gols tá aí o destaque do Eron da equipe do Caxias o Vina na equipe do Grêmio e agora toda a opinião qualificada de Caio Stroff cite claro a respeito destes jogadores mas quero saber também com você Caio quem pode fazer a diferença ou o que pode fazer a diferença nessa grande final do campeonato gaúcho entre Grêmio e Caxias Caio Stroff pro Caxias pode fazer a diferença uma coisa e com certeza todos os times do interior apostam que é a vontade ninguém pode e deve ganhar do Caxias na vontade ele tem que compensar se muitas vezes falta na técnica falta ali na bota de bola na qualidade de passe na qualidade de finalização não pode faltar na raça na força e mais do que isso na vontade esse é o diferencial do Caxias hoje ele precisa mostrar vontade porque capacidade de ir lá e ganhar do Grêmio ele tem e muita capacidade tem tudo isso a gente vai saber a partir de daqui a pouquinho quatro e meio rola bola daqui a pouquinho também tem a transmissão oficial vamos dar uma olhada nos comentários aqui no YouTube você que participa da transmissão com a gente o Caio Gadini Martins tá torcendo o Grêmio manda um vai Grêmio o Xtreme aqui tá dizendo que começa às quatro e meia da tarde ele que também vai estar aqui na torcida todo mundo ligado no bate-fundo esportivo inclusive o Xtreme tava brincando com o Gustavo imagina se o Renato vê isso vai dar certinho pra você diz aqui o Xtreme será o Gustavo será que se o Renato Gaúcho ouvisse que ele é seu sogrão ele ficaria triste? eu acho que o sogrão opa é Renato Portaluque ninguém nunca fica muito feliz em conhecer o namorado da filha então acho que de primeiro ele não ia gostar mas depois o primeiro churrasco em família ele ia começar a ver que eu sou uma pessoa bacana o melhor do Brasil ah meu querido bem demais o Gustavo Manco é quase um gaúcho pra dizer a verdade aqui a opinião também da Silvelena Caporalini parabenizando a todos aqui pelo trabalho parabenizando o filho dela que é quem vos fala aqui Léo Caporalini pelo belíssimo desempenho nesta jornada que nós iremos finalizar a partir de agora antes disso quero saber com os nossos comentaristas nossos repórteres a expectativa pro jogo de hoje quero inclusive palpite pessoal não quero ver ninguém em cima do muro vou finalizando por aqui Thiago Escorvo muito obrigado por participar aqui comigo deste pré-jogo bastante legal com muita informação muita novidade e todas as informações possíveis a respeito dessa grande final entre Grêmio e Caxias uma excelente tarde pra você meu amigo e sua expectativa com palpite pra decisão de logo mais muito obrigado Leonardo Caporalini uma ótima tarde um ótimo jogo aí pro torcedor também que tá acompanhando a gente sendo breve Léo eu acredito que o Grêmio vai ser campeão eu digo isso pelo investimento e pela bola jogada no campeonato até aqui se encaixar vai ganhar e eu acho até que pode ser com tranquilidade jogando em casa com a maioria da torcida só que precisa encaixar se não encaixar meu filho aí já sabe né tá aí Thiago Escorvo Gustavo Manfio muito obrigado meu amigo você que já revelou pra todo o Brasil hoje que é o genro do querido Renato Gaúcho as pessoas olham o Renato Gaúcho na rua e não olham mais assim não ele é o treinador do Grêmio não ele é um grande jogador todo mundo olha pro Renato e vai falar assim ele é o sogro do Gustavo Manfio então uma excelente tarde meu querido feliz Páscoa pra você também não consegui desejar pro Thiago mas feliz Páscoa pra ele também e sua expectativa com palpite pro jogo de hoje muito obrigado Leonardo Caporalini a gente vai se despedindo agora pra entrar a equipe da transmissão da grande decisão de hoje do campeonato Gaúcho eu desejo uma grande Páscoa a todos os nossos ouvintes e a todos vocês que estão fazendo essa jornada comigo e minha expectativa é de um jogo muito difícil pro Grêmio mas acredito que o Grêmio vai conseguir se sobressair eu acho que o Grêmio ganha de 2x0 hoje um gol de Soares e outro de Bitello tá aí Gustavo Manfio muito obrigado meu amigo e claro por último mas jamais menos importante Caio Stroff muito obrigado por toda a opinião qualificada craque da palavra aqui dentro dos nossos comentários muito obrigado Caio Stroff por mais uma transmissão um grande pré-jogo sua expectativa e claro com palpite pra essa grande final feliz Páscoa Caio Stroff feliz Páscoa pra ti Caporaline pra todo nossa audiência e olha meu palpite 3x1 pro Grêmio Vina Soares e Bitello marcam e o e o Gia Dias desconta pro Caxias que vai vai acabar e eu acho que perde mas perde muito de pé e vai compensar hoje se faltar na técnica se faltar na qualidade vai compensar na vontade espera um grande jogo 3x1 pro Grêmio meu palpite 3x1 pro Grêmio o palpite de Caio Stroff e a gente vai finalizando por aqui este pré-jogo que foi bastante completo com você aí de casa passando todas as informações a respeito do Grêmio do Caxias e agora a partir deste momento nós vamos entregando a transmissão pra outra equipe que a partir deste momento vai começar a falar um pouco sobre este Grêmio Caxias a grande final do Campeonato Gaúcho e a gente vai entregar agora pra toda a equipe comandada pelo narrador Eduardo Rizzati e também ali com reportagens de Eugênio Alemão e Nino Cirilo comentários de Abdalomar vou me despedindo por aqui Léo Caporalini no comando da jornada e a partir de agora é decisão é final a partir de agora todas as emoções de Grêmio Caxias na voz de Eduardo Rizzati feliz Páscoa pessoal bate fundo esportivo Eduardo Rizzati tradição e emoção narrando com o coração goza Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um histórico de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E hoje e hoje E aí tu chega lá E eu não saio daqui Thomas Luciano E hoje e Ricardo Lima antes vamos colocar aqui E aí tá bom Abdala para falar e projetar E aí, pode perder a gente um pouco pela frente, porque a gente E a torcida começa a começar, a torcida começa aksen É, este é o Futebol Alegria do Brasil, deixa teu like, deixa teu like, compartilha, curta, vem conosco o meu caro e o gênio alemão, o repórter do povão. Izate, queria fazer uma pergunta para o Abdala, se você me permitir, pode ser? Opa, vamos lá. Ah, em cima da análise aí, Abdala, o camisa 9, Heron do Caxias e o Peninha, o que eles estão dando de trabalho para essa zaga do Grêmio, dois jogadores chatos, hein? Na tua opinião, Abdala, seriam jogadores para ser observados por times da Série A do Brasileirão? Alemão, o Heron com certeza, porque o Heron é um jogador muito jovem, ele tem 24 anos, fez um grande campeonato gaúcho, o Anima está tendo muito trabalho com ele, O Peninha, se não me engano, está chegando na faixa dos 30, mas também vai ser observado, porque o Inter está observando o Jean Dias, o Jean Dias tem 32 anos E o Peninha talvez seja o principal jogador de linha da equipe do Caxias, é o principal articulador, é o camisa 10, é um canhoto muito habilidoso, fez uma partidaça contra o Inter no Centenário São dois grandes jogadores que realmente hoje, eles estão incomodando o sistema defensivo do Grêmio e o Kahneman está tendo muita dificuldade para marcar o Heron É, o Futebol Alegria do Brasil vai voltar, vamos voltar para o segundo tempo Se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo E damos de volta no Batemundo Esportivo Vai começar o segundo tempo, você ligado aqui no microfone Alegria do Brasil É uma boa pergunta que fez o Eugênio Alemão, né? Se algum desses jogadores da equipe do Caxias podem estar em times de maior nível, né? Podemos dizer assim Pode ser um... o Caxias pode ser hoje um time que... que dará ao futebol brasileiro novas alternativas É o futebol do Batemundo, começa o segundo tempo A bola está colando por aqui Vamos nessa, vamos comigo, vem comigo, eu vou contigo Vamos juntos com o Batemundo Eduardo Rizzati Tradição e emoção Narrando com o coração Batemundo Esportivo Vem, o Grêmio agora vem se embora lá pela intermediária do meio do gramado Segura a bola novamente, tenta descer agora lá com o Heron Erruba ali a bola por meio do Feica Novamente lá com o Vidya Santi Vidya Santi atropela o cara por ali, atropela o Heron Atropelado o Heron pelo meio do campo Atropelado o Heron no meio do gramado E a futebol do Batemundo, conta o detalhe Aí meu caro, Eugênio Alemão Ah, ia puxando o contra-ataque o jogador Jean Dias Saindo pela meia esquerda, corredor central ali do Caxias na defesa E aí o Vila Santi matou a jogada, matou o contra-ataque Grenat, volta para o Caxias Vem para cima, 0 a 0, 1 minuto de segundo tempo 0 a 0, 0 a 0, 1 minuto marcado agora neste que é o segundo tempo A bola novamente volta na equipe do Grêmio É para o OneFootball, OneFootball seu aplicativo Onde dá os resultados, onde também tem lances ao vivo Da Comebol Libertadores e também da Comebol Sul-Americana OneFootball, toca na bola novamente Ela volta na equipe do Caxias, agora fica lá com o Jean Dias Jean Dias agora segura pelo contra-ataque o central Luz com a jogada de Galá, chamou, falou Apenas informando que o Grêmio é o mesmo que terminou a primeira etapa Caxias também É o futebol do Batemundo Você curtindo, você compartilhando Toca na bola novamente, agora vem, agora volta Coloca na bola novamente, lá para o Vida Vida agora vai se embora Lá para o centro de lado esquerdo, vai buscando a jogada Atenção, Vida coloca novamente na ponta Desceu, foi se embora Na ponta, canhota, agora levantou na boca do gol Ficou lá para Asumares, matou no peito Mitelo, mas ajeitou, tentava Corta, tira a casca de qualquer maneira A bola fica novamente, lá para o João Pedro João Pedro, para o Vida, aberto Lá para a ponta direita, tentou o cruzamento Forte, corta mais uma vez a equipe do Caxias Olha a grande chegada do Grêmio agora aí, meu caro Nino A equipe do Grêmio que tentou chegar pelo lado esquerdo Fez o cruzamento Na sequência a bola pingou ali Resvalou na grande era, né Ficou aquele bate, rebate A bola veio para o lado direito No cruzamento do Vida Não encontrou ninguém A bola acabou saindo pela linha lateral O Grêmio permanece no campo de ataque Setor 1, 5, 0 a 0 E vai em busca do primeiro gol Vai curtindo, vai compartilhando Atenção, a bola levantada Agora sobe de cabeça A quarta tira, rasga de qualquer maneira A bola volta lá para o Gia Dias Gia Dias agora com o equido para o Heron Heron tenta lá para o corredor central O Bruno, olha só que o Bruno chega desengonçado Para cima do Heron Para o jogo tem uma falta A falta está marcada A falta está marcada Você curtindo, você compartilhando Deixa teu like Falta lá pelo meio Está parado o jogo O jogo está parado de novo, meu caro Conta o detalhe É uma prática O Caxias vai puxar A pintação é matar É o futebol do bate-fundo Tocou na bola vendida A bola com o Guedes Guedes agora tentou de ir fora da área Bate a bola contra a barcação Vai para fora em linha de fundo Não, não bateu em ninguém A bola vai para fora Linha de fundo foi E apenas tiro de meta para fazer a cobrança Agora sim, voltou aí Meu caro alemão Estamos aqui, estamos aqui Essa é uma prática Orientada pelo técnico Renato Portalupe Toda vez que o Caxias Puxa o contra-ataque Ele pede para matar a jogada Dessa vez O Alves matou a jogada Ali no corredor central Falta que favorece o Caxias 0x0 3 e 45 Relógio Timeland na tela Relógio Timeland O tempo passa 3 minutos e 48 Agora do segundo tempo Toca novamente pela Bitello Bitello agora volta Volta novamente lá para Carabatio Carabatio agora acaba no corredor central Ele toca novamente pela faixa Do meio do gramado Vai pelo Gredino Para o ataque O time do Grêmio Que agora vai chegando Toca novamente lá para o Kandema Kandema agora vai-se embora Lá pelo setor de lado esquerdo Busca a jogada Vai lá pelo corredor Canhoto Atenção Kandema foi-se embora Rente a linha lateral esquerda Vem por baixo Diogo Rosa Coloca a bola para fora Pela linha de lado Desarma o jogador do Grêmio É o futebol do bate fundo Deixa teu like Deixa teu like Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade Eu sei o brasileiro Visto do futebol brasileiro Vai curtindo Vai compartilhando Aqui emoção Tocou da bola Vai para fora Pela linha lateral Aqui mesmo Manoel para ser cobrado Diogo Barabosa Agora na bola solta Novamente fica lá para Soares Soares invadiu Tocou no Vino Agora segurou Ficou para o Bitello Tentava com o Cristal Da bola vai direto Para fora Linha de fundo Aí Nino Novamente Triangulação ofensiva Da equipe do Grêmio Bitello Cristaldo e Soares Até o arremate Final Do jogador gremista Que foi por cima Da meta do goleirão Bruno Ferreira Ela subiu demais Foi para tiro de meta E segue 0 a 0 Segue 0 a 0 Segue 0 a 0 Cadê o Gugu Brusqueta O alemão Chama o Gugu Brusqueta Alemão O Gugu Brusqueta Não está ligado Toca na bola Agora levanta O bola para o ataque Novamente Chega do Lola na ponta O corte veio providenciado A bola volta novamente Agora fica lá para Vida Santinho para Soares Soares agora colocando Para Vina Vina para Soares Posse forte Passe forte Um passe muito forte Do Vina Chega nas mãos A bola do Bruno Ferreira Que faz a firme defesa 0 a 0 Nino 0 a 0 Vina e Soares Eles ali não se entenderam Na troca de passes O Vina acabou dando Um passe forte demais E seria em profundidade Se caso Soares Conseguisse sair A cara a cara Bola nas mãos O goleirão Bruno É o futebol do batifundo Toca na bola Vem de novo O time do Tricolor Atenção Fica lá com o Diogo Barboaça Progrediu O bico da grande área Por baixo É falta Falta boa para o Grêmio Falta frontal Próximo da quinta Da grande área Uma falta boa Para o Tricolor Dos pampas gaúcho Aí conta o detalhe Alô 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 Nino Cirilo Falta perigosíssima A favor da equipe Do Grêmio Lá do esquerdo Do campo de ataque Próximo ao bico Da grande área Como você vê A gente já trouxe Essa informação Quem estava fazendo fila Arrancando em velocidade Por ali Era o Diogo Barbosa Na velocidade Havia deixado Dois marcadores Para trás Até que chegou O camisa oito O Guedes E deu um carrinho Pegou no tornozelo Do jogador do Grêmio E levou o cartão Amarelo O terceiro cartão Amarelo da partida O terceiro Para jogadores Do Caxias Deixa teu like Deixa teu like Deixa teu comentário Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade Se é um brasileiro Vício do futebol brasileiro Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade Sempre a serviço Do futebol do Brasil Obrigado senhoras E senhores amigos Do Brasil É falta boa Para a equipe do Grêmio É frontal É 6h37 Agora 6h37 Deste que é o segundo tempo Etapa complementar De partida Você ligado No futebol do batifundo Deixa teu like Deixa teu like Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade É sempre a serviço Do futebol brasileiro Curta Compartilha Curta Compartilha Deixa teu like Vai curtindo Vai compartilhando Você vai curtindo Você vai ligando Emoção Credibilidade É sempre a serviço Do futebol Alegria do Brasil Atenção Preparado para a cobrança Preparado para a cobrança Emoção Credibilidade Na bola Agora levantou Na grande área Para fora Linha de fundo Para fora Linha de fundo Tentou o Bitelo Para fora Foi aí meu caro É uma finalização Direta para o gol Tinha essa possibilidade Do arremate direto Assim como tinha A possibilidade Do cruzamento Para a grande área O Bitelo optou Por finalizar O Soares ainda fez Aquele gesto De receber o passe Ainda apontou Novamente Após a cobrança Do Bitelo Que pegou mal na bola Foi para fora Pela linha de fundo Zero a zero Seleção Zero a zero Diga lá Diga lá Meu caro É o Gê da Alemão Os jornalistas gaúchos Elegeram uma seleção Do campeonato gaúcho Aí vai para a análise De Abdalomar Goleiro Bruno Ferreira Do Caxias Vai você E agora vem o Grêmio Vem se embora Atenção Vai lá com o Bitelo Bitelo colocando Para o Suárez O Suárez ainda Para o Bitelo Chega o próximo lado Do Bico da grande área O Carlos Tive aí por debaixo Do Henrique do Inter O treinador É o Thiago Carvalho Da equipe Do Caxias Vai curtindo Vai compartilhando Obrigado amigos e amigas do Brasil Abraço Caistrofe Um abraço garoto Um abraço garotinho Vai curtindo Vai compartilhando Toca da bola Vem de novo O time do Grêmio Tenta progredir Agora para o ataque Derrubado Mais uma vez Agora derrubado Derrubado O Cristaldo Pegado Agora o Cristaldo Rintz A linha lateral esquerda Falta aí Meu caro Nino E ele está caído no gramado É a quinta falta Sofrida pelo Cristaldo Na partida A primeira na segunda etapa Ou seja No primeiro tempo Foram quatro Quatro faltas E olha Pintou mais um cartão amarelo Agora para o Diego Rosa Diego Rosa Número 11 Os jogadores do Caxias Vão ficando amarelados E é o quarto cartão Para os jogadores Da equipe caxiense Atenção Na bola agora Levantou Sobe de cabeça Respa A bola vai de novo Chegando para a equipe da Serra Que agora segurou Lá pelo campo defensivo O centro de lado esquerdo Entrega lá para o Tia Dias É puxado agora Lá pelo Canema Falta está marcada Falta marcada no campo de ataque Canema faz a falta No campo de ataque 9 e 30 Agora deixa que é o segundo tempo 9 e 30 Da etapa final Etapa complementar de partido Placar é de 0 a 0 O Renato fica angustiado No lado No lado de fora O Caxias até aqui Vai fazendo história O Caxias vai fazendo história Abidalomar 9 e 44 Do segundo tempo Atenção A bola solta agora na frente Vai nas mãos do Adriel Aza Firme defesa Firme defesa Fora feita Lá para o Adriel Aposta ganha Sempre Emoção Até o apito final Aposta ganha Para você Meu amigo Que gosta de apostar em futebol Que tal ganhar 5 reais Para atirar O Grêmio parece que agora Encerra um pouco Aquela Aquela questão da intensidade A bola volta novamente Para a equipe do Caxias Que agora fica lá Com o Diogo Rosa Ele levantou Bola para o Gê Dias Ainda pelo centro Do lado esquerdo Buscou a jogada Recolheu o próximo Ali da grande área Dominou Limpou O marcador Soltou pelo meio Bola que fica lá Para o camisa De número 10 O Davi Peninha Chegou na grande área Bateu Defendeu 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 O Adriel O Davi Peninha Quase faz o gol Quase o gol Do Caxias Conta o detalhe Que só você viu E o Gê Dela em mão Na chegada Pela esquerda Bola no pé Do Jean Dias De perna direita Ele dá uma lambida Para o meio Toca rasteiro Para o Peninha De perna esquerda De primeira Para o Heron Que faz o pivô Peninha bate de primeira Ângulo superior esquerdo Adriel faz grande defesa Escanteio para o Caxias Lado direito do ataque Peninha na bola Escanteio para o Caxias Peninha na bola 11 e 28 Agora no segundo tempo Na bola agora levantou Sobe de cabeça para o corte A bola fica lá para a equipe do Grêmio Que agora tenta descer No contra-golpe Atenção Coloca lá para o Somares Somares voltou para o Mitelo Bom tabelamento Vai lá com o Mitelo Mitelo Solta muito mal a bola Mas ela ainda volta para o Soares Respinga Retruca Fica novamente Dá Interimidiera Volta lá para Dirceu Dirceu Agora colocou lá para Marcelo Marcelo vai simbora Vai simbora Lá pelo centro Do lado direito Toca novamente para o Peninha Que agora volta para o Marlon Marlon pelo corredor central Buscou o Marlon Tentou de fora Bateu Para fora Linha de fundo Foi de novo 12 do segundo tempo Aqui bate fundo Aumenta o volume Aí que é hora de conferir Tempo e placar Do futebol Este é o futebol do bate fundo Em nome de Timeland O tempo passa Galera brasileira Na área do Grêmio Final do Campeonato Gaúcho Zero Grêmio Zero Caxias Campeonato Paraibano Souza Zero Treze e Zero E o Campeonato Amazonense Manauara Dois Princesa Zero Futebol do bate fundo Vai curtindo Vai compartilhando Em nome de Timeland Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Timeland Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse Timeland.com.br E conheça A loja de relógios Mais completa Do Brasil Este é o futebol do bate fundo Vai curtindo Vai compartilhando A emoção Credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro A bala vai indo para fora Vai pela linha de lado Vem o novo time do Grêmio Agora soltou Ficou para a intermediária Ficou para a Vida Ação de colocado para a Vida Vida agora coloca Novamente para a Soares No bico da grande área Abre lateralmente Agora para Diogo Barbosa Entre a linha lateral Esqueira Vai Diogo Barbosa Progredindo Coloca para a Vida Vida tentou fazer O levantamento Levantou Ficou lá para a Vida Sante Agora para a Mitelo De frente pelo gol Soltou na ponta Cristaldo Agora cruzou Bate Cristaldo Ele não bateu A bola Vai para fora De novo Rasga a equipe do Caxias É o futebol do bate fundo A bola volta novamente Agora lá com o Cristaldo Rente a linha de fundo Tocou novamente Agora para o João Pedro Soltou na grande área Corta Tira rasga De qualquer maneira A bola chega lá Para Diogo Barbosa No bico da grande área Aqui na área Soltou Limpou Tentou Chegou Girou Para cima do marcador Colocou para a Carmaggio Carmaggio para a Mitelo Mitelo agora de frente Lá para a grande área Trabalha a bola Volta lá para a Vida Vida ainda para a Carmaggio Carmaggio para a Vida Vida tenta agora recolher Gira sobre o próprio eixo Vai Vida Carregando a bola Colocando lá para o Soares Ainda voltou para a Mitelo Para a Vida Na grande área Marcou Para fora 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 Inacreditável Gol perdido Por Vida Ele que foi penteando Criou toda a ação Da jogada Isso porque na intermediária Ele começou a fazer Troca de passes rápidos O famoso Toque recebe O toque me dá E aí quando ele fez Um gol Com o Soares Na grande área Que inclusive Caiu pedindo penalidade Na sequência O Bitelo veio E deu o passe Deu o passe Para o Vida Deixando ele na cara Do gol Ele fez uma finalização Cruzada Perna direita A bola landeu A trave do lado esquerdo Do goleirão Bruno Saiu pela linha de fundo E a equipe do Grêmio Desperdiça Mais uma grande chance E o Renato Gaúcho A cada gol perdido Do Grêmio Vai a loucura Mexe os cabelos Que esgraveja Está ali Em êxtase Completamente Enflurecido Na sua área técnica Renato Gaúcho É o futebol do batifundo Futebol do batifundo Será que foi pênalti Será que não foi pênalti E o Gênio Alemão É a informação Primeiro do goleiro Da equipe do Caxias Goleiro Bruno Ferreira Desde o primeiro tempo Apresentou um pouquinho De tontura No intervalo A informação que a gente Colheu aqui No banco do Caxias É que ele tomou Ali um remedinho Para a dor de cabeça Para a tontura E estava tudo certo Nesse momento Ele bate a cabeça Do lado esquerdo Lance do Soares Vai para o VAR Vai para o VAR Voadem é chamado Na cabine do VAR Um puxão em cima Do Soares O Voadem vai para o VAR Nino Cirilo A informação Nino VAR a favor do Grêmio Isso porque Após passe do Vina Em direção ao Soares Para fazer a parede E qualquer tipo De movimentação No momento em que Há muita reclamação Amarelo para o técnico Do Caxias Que acredita que A arbitragem Está favorecendo o Grêmio Nessa tarde de hoje Com a consulta do VAR Muitos jogadores do Caxias Se aproximam Ali da área Do VAR Jogadores do Grêmio Também Enfim Um tumulto Uma confusão ali Próximo A cabine O fato é O Soares foi Puxado dentro da área E o VAR está Verificando Está consultando Se foi pênalti ou não Será que foi pênalti Não foi Abdala O comentarista Quizatti Pênalti claríssimo Escandaloso Pênalti cometido Para o jogador do Caxias O Soares Vinha se desvencilhando Da marcação Foi agarrado Foi agarrado Atenção Vai o árbitro Pênalti 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 O torcedor Comemora Pênalti Para o Grêmio Pênalti Para o Grêmio O detalhe Que só você viu Com o Tanino É O Soares foi agarrado Dentro da área Foi puxado Ele foi puxado Quando ele tentava Fazer a finta Ali de corpo Na marcação Para fazer o famoso 1-2 Com o Vina E aí A arbitragem No lance No campo O Voadem O Voadem Não conseguiu Identificar Neste pênalti De certa forma Na verdade Deixou o lance Seguir Inclusive Quase o Vina Fez o gol E na sequência O Pablo Ramon Pinheiro Que é do Rio Grande Do Norte E Varda A partida de hoje Chamou o Voadem E falou Vem cá Olha o que o Marcelo Fez dentro da área Com o Soares Acho que você não viu É o futebol Alegria do Brasil Emoção Credibilidade Sempre a serviço Do futebol brasileiro É pênalti Para o Grêmio É pênalti Para o Grêmio E o Reinaldo Saiu Agora quem tem Que bater Esse pênalti Amidala Eu acho que é o Soares Quem bate Mesmo com a pressão De não De ter perdido Os pênaltis Pelo Grêmio Mas é o Soares Que vai bater Porque o cobrador oficial Que é o Reinaldo Tá fora Eu acredito Que o Soares Atenção Prepara-se Para a cobrança Diga lá Informação Desativou Da minha opinião Pra mim Não foi nada Lateral esquerdo O Marcelo Se vocês repararem Ele tá com a mão esquerda No símbolo Da camisa Do Soares Ele só apoia a mão Ele não agarra Ou não puxa a camisa A camisa do Soares Nem mexe O Soares Muito malandro E aí vale a malandragem Jogador muito experiente Ele abre o braço direito E aí sim A camisa dele estica E ele se joga no chão Pra mim Não foi nada É o futebol Alegria do Brasil Emoção Credibilidade É sempre A serviço Do futebol brasileiro Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade Aqui Aqui bate fundo Esportivo Voadem Ajeitando lá Lá na Arena do Grêmio Tá posicionado Pra cobrança Posicionado Pra cobrança Agora Luicito Soares Prepara-se Pra cobrança Na bola Tá lá Luicito Atenção 19 agora Do segundo tempo 19 da segunda etapa Luicito Preparado Pra cobrança Aqui bate fundo Vai Luicito Na bola Partiu Bateu Goal 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 do Grêmio O hexacampeonato O vencedor bater A zero O Luizito Soares Chega no seu décimo primeiro gol Com a camisa do Grêmio E agora O Grêmio vai ficando Um pouco mais perto Um pouco mais próximo Do hexacampeonato gaúcho Eduardo Rizzati É o futebol do bate fundo Onde bate forte O coração O Grêmio faz um a zero Abidala Omar O gol de pênalti Abidala Um pênalti muito bem batido Pelo Soares Chamou a responsabilidade Mesmo tendo perdido As duas últimas cobranças Durante os jogos Chamou a responsabilidade Bateu muito bem o pênalti Tirou do goleiro Bruno Que é um pegador de pênalti O Grêmio Era melhor na partida Por mais que não tivesse começado O segundo tempo Como terminou o primeiro Mas o Grêmio Era melhor e merecedor Do resultado Eu achei um pênalti Extremamente infantil Do Marcelo Eu achei pênalti E prejudicou o Caxias E o Grêmio Tá na frente Muito próximo De ser campeão gaúcho O Grêmio Tá sendo campeão Toca da bola Vem de novo o time do Grêmio Agora fica lá Com o Vidiassante Comocando mais O cabeça de número Tem a C9 Cristaldo Cristaldo Agora comocadamente Pela Interimente Volta lá com oito Agora para o Carmate O Carmate Para o Bruno Alves Ele vai colocando Agora para o Canema Vai para o ataque 22 e 22 Agora neste que é o segundo tempo Para o Caxias Tentar no tempo normal Agora o plantão Do futebol Eugênio Alemão O Caxias precisa de dois gols Agora Alemão Exatamente Agora o Caxias Precisa de dois gols Para virar o jogo Vencer a partida Um gol A decisão Vai para os pênaltis Tá certo? Recolhe a bola Vem de novo O time do Grêmio Atenção Fica lá com o Mitelo Mitelo Bola Cristaldo Agora levantou Na boca do gol Carro Tá por ali De qualquer maneira É um gol Que tem um gol Também É um gol Que tem um Todo um simbolismo De um Soares Que vem para o Grêmio Que vem de uma forma Até inesperada Mas que vem Para o Tricolor Dos Pampas Acredita no projeto E atenção Levantamento é feito Novamente lá na boca do gol Arraspa de cabeça A bola chega Nas mãos de Bruno Ferreira É o placar é de 1 a 0 O Caxias não vende Não vende Não vende barato Vende caro Essa derrota Até o presente momento O Caxias meu velho Joga muito futebol E a bola que volta Lá com o Gê Dias Nada tá resolvido Amizinho de número 3 O Dirceu Dirceu agora Transfere pelo setor de ponta Desce novamente lá com o Marlon Marlon colocou Do Bela Intermediária Voltou novamente lá Com o Davi Peninha Davi Peninha agora tocou A bola da Intermediária Solto na bola da ponta Vem simbora O time do Caxias Atenção Bola aberta Na ponta esquerda Tentou chegar agora Com o Dudu Mandai Bateu bola contra a marcação Do Vídea Sante Ela foi pra fora Linha de fundo E é escanteio Pro Caxias aí É lateral Para o time do Caxias Rizat O Dudu levou a bola Pela ponta esquerda Cruzou no corpo Do Vila Sante Ela saiu Realmente havia dúvida No último momento O árbitro voado Sinalizou o lateral Cobrado Já colocado pra fora Bola do Grêmio 1 a 0 Tricolor na frente Emoção Credibilidade Esquembro A serviço do futebol brasileiro Abraço Léo Caporalini Um abraço A Lília Mendes Abraço Abraço Grande Rizate Eu Eduardo Rubim Na audiência Diretamente de Teotônia Abraço Teotônia Abraço Eduardo Rubim Abraço Lília Mendes Forte abraço Carinho todo especial Destes nossos amigos Que estão ligados conosco Toca da bola vendida Bola lá com Mitelo Mitelo levanta Bola para o ataque Quarta mais uma Pesa bola pega Altura Bola com Dirceu Dirceu coloca Do Bela Fernando Fernando tenta fazer A abertura lá Pela intermedida Da meia canhota Entregou de graça Bola voltou Para Mitelo Ainda para Soares Soares agora progrediu Vai chegar na grande área Vim por baixo Para tirar Fernando Fernando coloca agora Assim a bola Para fora Linha de lado É o Grêmio chegando Pela ponta direita Aí meu caro Nino O Grêmio vai em busca Do segundo gol Para quem sabe Sacramentar a vitória E foi pelo lado direito Que tentava chegar por ali Agora sem pressa alguma A equipe gremista Vai repor a bola em jogo Arremesso manual Campo de ataque Lado direito João Pedro na bola Vem simbora João Pedro Agora convocou novamente Para Soares Soares agora Domingou o bico Da grande área Limpou o marcador Tanta chegada A marcação Vem para o quarto Mas moveu Sem providencial Coloca lá para fora Pequena linha de lado A equipe sumada Mal Pela cara de 1 a 0 25 agora Do segundo tempo Em nome Em nome Em nome de Aposta ganha De Time Land Time Land É a sua Relojoaria Nossa Relojoaria Relojoaria Do povo brasileiro O Grêmio recupera a bola Agora lá Com vida Colocando Para Mitelo No lado esquerdo Em chegou Na grande área Tocou para Vinda Vinda Agora novamente Para Soares De frente Era o cristal Agora sim Para Soares Na grande área Vai marcar Chega Bruno Bruno faz uma grande defesa Com um tapinha Milimétrico Salva o Tricolo Salva o Caxias Aí alemão Mais uma ótima Vai lá Nino Vai lá Nino Mais uma ótima defesa Do goleirão Do Caxias O Bruno Ficou cara a cara Com o Soares O Soares tentou Dar aquele toquinho Por cima Mas o Bruno Estava muito próximo Fechou muito bem o ângulo Fez a defesa E depois Ela bora em jogo É o futebol Do bate fundo Placar é de 1 a 0 26 agora Do segundo tempo O goleirão Do Caxias A fase Uma grande defesa Uma grande defesa A grande defesa Agora foi do goleiro Do Caxias Conseguiu tirar Uma bola Uma bola Um lance rápido Relâmpago Quase que vai Para o fundo Da rede Quase que o Grêmio Amplia Mas agora tem uma falta Para a equipe do Caxias Uma falta para a equipe Do Caxias É pelo setor de lado esquerdo Do detalhe alemão Bruno Alves Deu uma gravata No Heron Falta para o Caxias Vai lá na bola Agora vai lá Marcelo Levantou na grande área Salvou o goleiro Salva 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 Defendeu Adriel Salva Adriel Mais uma Mais uma bola Que vem do meio Um toque na pequena área O Adriel Salvou Salvou De uma forma Forma milagrosa E o Marlon Desperdiçou Sem goleiro Meteu para fora Pela linha de fundo O detalhe Agora sim É o Giro Alemão Falta lateral Pela lateral esquerda Cobrada pelo Marcelo Pé invertido Pé direito A bola vem arcada No primeiro pau Desviada pelo zagueiro Dirceu De bico de chuteira Grande defesa Do Adriel No rebote O Marlon O volante Bateu de perna direita Bateu tudo torto Bateu para fora Quase quase O Caxias Empata na arena O jogo dos goleiros Abidal Omar Defesaça Rizate Defesaça Do Adriel Porque é uma bola difícil A falta bem batida Aquela falta que Se o goleiro espera E alguém desvia É gol Ele teve Ele teve A percepção De ficar Porque aconteceu O desvio Do Dirceu Ele bem posicionado Fez uma bela defesa É uma falta muito complicada Porque se ela vem direto Futebol Do Bate Funda Bola pega Altura Volta lá pelo meio do gramado Chega novamente na intermediária Fica lá pelo lado esquerdo Agora com o Diogo Barabosa Tenta soltar a bola Na intermediária Ficaria lá para a Cristal Do Cristal Agora deu um toque A bola voltou para o Diogo Barabosa Ainda para a Cristal No bico da grande era Fica para o Soares Quarta Mais uma vez o time do Caxias Vem lá para a equipe da Serra Recolhe por ali o Vina Vina dá ali uma botinada na bola Coloca lá para fora Pé na linha de lado Arremesso e manda mal Para fazer a cobrança O Grêmio vai sendo campeão gaúcho Até o presente momento Vai curtindo Vai compartilhando Vai ter mudança aí Na equipe do Caxias É isso? Exatamente Vai ter a mudança Já passo já já Para você Me parece o camisa 18 Exatamente Camisa 8 Marcião Marcião na equipe do Caxias Tocou na bola Agora voltou pela intermediária Faixa central do campo Bem novamente lá pelo campo Defensa E o setor direita Guarda a bola Que fica lá para o Dudu Mandai Dudu Mandai Agora transpõe a fronteira do gramado Vai se embora Lá para o setor De lado esquerdo Busca a jogada Marcação do Grêmio Chega para tentar atirar Aí nele com bola Novidada Bate a bola contra João Pedro Bola vai para fora Pela linha lateral Eu vi essa bola Pela linha lateral E eu vi o lateral Para a equipe do Grêmio Para fazer a cobrança Para a equipe do Caxias Mas é o Grêmio Que vai para a cobrança João Pedro no campo defensivo Setor de lado direito Ele coloca a bola na frente E tentaria novamente lá com Vina Vina agora novidou A bola colocou na intermediária Já soltou A bola na faixa direita do gramado Muito mal A bola volta lá para Fernando Fernandos chega Para fazer o toque A bola volta Volta lá com Bruno Ferreira Bruno Ferreira Agora levanta a bola Para matar aqui Informação Tenta agora lá com Heron Heron atropela o Bruno Alves Que estava correndo Atrás da bola Ela vai nas mãos do Adriel Mas voada em volta E marca a falta Informação A bola foi alçada Para o centroavante Heron Que se atropelou Ali se enroscou Como o zagueiro Bruno Alves Falta marcada Que favorece o Grêmio Para a informação aí Do Abdalomar O Marciel é um meia atacante Um meia ofensivo Vai no lugar do Marlon Volantão Marlon Que veio aí Para o jogo de hoje Estava amarelado Então Marciel O meia atacante Vai para o jogo O Caxias busca o empate O Caxias busca o empate O Caxias vai para cima Vai para cima Vai para cima Abdala Ele tira o Marlon Que já tinha cartão amarelo Ele vai recuar o Vinícius Guedes Que também tem amarelo Para a primeira função de meio campo Para ingressar o Marciel Marciel é um jogador mais ofensivo O Thiago Carvalho Atenção Erro de passe Novamente voltou para Suárez Suárez agora tentou na frente Quarta o time do Caxias de novo A bola volta lá Para a intermediária Colocador central Pela faixa central do gramado Fica novamente na ponta Desce lá com o Mitelo Mitelo agora pela meia direita Já soltou pela extrema direita Fica lá para o João Pedro João Pedro se desenciliou Do marcador Tenta Cruzamento rasteiro na grande área Vem para o corte novamente Da equipe da Serra A bola pega A altura volta lá Pelo meio do gramado Ainda fica para a Vina Faz a falta para cima do marcador Da equipe do Caxias Faz a falta para cima do Marlon Está parado o jogo Conta Fala Fala Amidala Rizate Antes disso Eu queria colocar uma coisa Eu fico impressionado Com os laterais do Grêmio Como erram o cruzamento Como erram Eu não vi um cruzamento certo O jogo todo Tanto do Do João Pedro Como do Diogo Barbosa Eles erram demais Eles não levantam a cabeça Para cruzar A entrada do Marciel Pelo lado do Caxias É para tornar a equipe Mais ofensiva Para povoar mais No meio campo Está tirando um volante Colocando um meia E tem mais mudança aí Eu acho Pelo Caxias Atenção Toca da bola Vem de novo o Grêmio A bola pega A altura volta lá Para no meio do gramado Corta novamente Tira Ela volta lá Para Vigia Sante Pelo pé do grande ciclo central Rolou a bola Até o Camisa de número bom Se tenta lá Com Vina Vina agora Pelo lado esquerdo Coloca lá Para Diogo Barbosa Diogo Barbosa Agora pela gente A linha lateral esquerda Ele coloca Pela faixa central Do gramado Toca novamente Lá para Vigia Sante Vigia Sante Agora vem com bola dominada Tentou passar por todos os marcadores Vigia Sante Procura Busca Mas a marcação do Caxias É forte Para atirar Retira de qualquer maneira Ela chega lá para Diogo Rosa Que agora vai para o ataque Ganhando o marcador Tentou progredir para o ataque Vigia Sante Vem para o corte Coloca o dela para fora Pela linha de lado Esse Diogo Barbosa O alemão conhece bem né Esse aí joga pouco mesmo Esse aí não me impressiona Nada 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 O João Pedro Que era uma busca né Por uma E uma tentativa de um lateral Que tenha Um pouco mais de qualidade Também é um cara Bastante defenestrado No mercado da bola E aí meu caro Eugênio Alemão Comentário também importante Seu aí sobre Diogo Barbosa né Diogo Barbosa Com passagens pelo Cruzeiro Depois vai para o Palmeiras No Palmeiras não faz sucesso Vem para o Grêmio E também não faz sucesso Ele é o homem Que não faz sucesso É o futebol do batifundo Futebol do batifundo esportivo Deixou teu like Ainda não deixou Que coisa hein meu velho Que coisa Que que tá esperando aí O like gente Vamos pedir 300 likes aí Alemão Perte o like alemão Vamos bater a meta De 300 likes aí Tá muito pouco Para essa final gaúcha Alô torcida Do tricolor gaúcho Tá faturando O campeonato Do gaúchão Vamos deixar o seu like E dar esse apoio Dar essa moral Para o Eduardo Rizzati Vai mudar o Caxias É o futebol do batifundo O placar é de 1 a 0 O placar é de 1 a 0 Para a equipe do Grêmio 33 agora do segundo tempo Em nome de Time O tempo passa A galera brasileira O tempo passa Galera brasileira Você acompanha Você curte Você compartilha Like 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 meu povo Like meu povo Like meu povo Vai ter mudança Destas mudanças O Marcão vai compor Um pouco mais O meio campo Depois da saída Recente do Marlon Ficou desguarnecido O sistema defensivo Marcão O volante de marcação E a entrada do Iago É porque o Diego Rosa Não fez uma boa partida Ele é um dos expoentes Da equipe do Caxias Um rompedor de linha Como diz na nova literatura Mas não fez uma boa partida Entra o Iago Para ver se tenta E mudar um pouco O cenário da partida Tocou na bola Agora vem simbora O time do Caxias Ainda pela fecha central Do campo Tenta agora ir para o ataque Passa pela divisão Do gramado Transborda a fronteira Do campo Ele coloca novamente Lá para o setor de ponta Vai lá com o Dudu Mandai Levantar e a bola Para o Heron Vem para o corte Providencial O time do Grêmio A bola voltada Com o Vídea Sante Vídea Sante Colocou do Bradiogo Bruno Alves Bruno Alves Ainda pela intermediária Gira a roda Bem sobre o próprio Bicho Colocando uma mentira Para o Vina Vina vai progredindo Agora pelo lado direito Recorda a bola Dá ali um toque Vina Ainda lá pela intermediária Da meia direita Busca jogada Vai se embora Agora com o Cristaldo Cristaldo olha para o ataque Tem o Soares na grande área A cabeçada acontece No meio do gol Fica lá com o Bruno Ferreira Que faz a firme defesa Aí meu caro O meu caro Nino Cirilo E acertou o primeiro cruzamento Parece que o João Pedro Ouviu o Abdalomar Ele acertou o cruzamento Na área Foi em direção Ao Luizito Soares O El Pistoleiro Que cabeceirou Forte Mas no meio do gol E o goleirão Não deu rebotes Nem o Caxias No campo de ataque E o Vina está caído no gramado E agora vem Caxias Vem se embora Atenção lá com o Gia Dias Soltou a bola na área Corta mais uma vez A bola fica lá com o Vidi A Sante Que coloca para a Metelo O voado Manda para Manda para Manda para Vai ter que ter mudança Na equipe do Grêmio O Vina cai no gramado Sente lesão Vamos ver o que está acontecendo Aí Vina no gramado No gramado da arena Placar até aqui É de 1 a 0 E agora vem O Zinho É isso? Perfeito O Zinho Número 48 Entrou no lugar Do 11 Vina E é aquela coisa Em Abdala O Zinho É a velocidade O Zinho É o quebrador De linhas Caxias agora Deixa espaço Nada mais justo Que colocar um velocista Para ocupar esses espaços E explorar Estes espaços Em busca De um segundo gol A Abdala E é um jogador Que o Grêmio Não tem campo hoje Jogador de drible E velocidade Porque se apresenta A partida Um Caxias Que vai sim Intentar o ataque Vai deixar espaços Ele coloca o Zinho Muito jovem Mas muito talentoso Na base Ele sempre foi muito importante Nos jogos Que o Renato colocou Ele foi bem É aquele jogador Que busca A todo momento A jogada individual Um abraço Emerson Crefta Que está lá em Cascavel Abraço Emerson Crefta Vamos que vamos Meu tricolor Tamo na escuta Irmão Abraço Emerson Crefta Obrigado Pela companhia Obrigado Pela sintonia Abraço O Charles Caoa também Vamos que vamos Grêmio É Grenal Gurizada Ele diz aqui Não É Caxias e Grêmio A toca da bola Agora vem lá Para o meio do campo Soltou Bola na área Pega na marcação Trigolor Vai nas mãos De Adriel Adriel faz aquele Defesa Agora cai no gramado Adriel Também agora vai fazer Aquele processinho De cena Placar de 1 a 0 Bate Fundo esportivo De bate forte O coração Aumenta o volume É que é hora De conferir tempo E placar do futebol É o futebol Alegria No Brasil Emoção Credibilidade O placar é de 1 Para o Grêmio Zero Para o Caxias Em nome de Timeland 37 e 17 Agora no segundo tempo 37 e 18 Agora na segunda etapa Etapa complementar De partida Placar de 1 Para o Grêmio Zero Para o Caxias Timeland Fortaleza 2 Ceará 2 Com este resultado Fortaleza É o campeão Cearense Fortaleza 2 Ceará 2 Parabéns Ao tricolor De aço Leão Do PC É o futebol No bate fundo Agora vai sim Bora vai para o ataque Recolheu a bola Vem dentro do Trabalhar Agora lá com Carabaggio Carabaggio coloca O dobra Vitelo Vitelo pelo meio do gramado Toca no Suárez Suárez agora vem de novo Recolheu Girou Sobre o próprio eixo Soto lá para o Zinhozinho Agora vai chegando Próximo lá da grande área Massa aberta Indo lá pelo lado Esquerdozinho Vai buscando a jogada Atenção limpou Liso para cima do marcador Tentou Para fora Muito alto pela linha de fundo Foi para fora Bate fundo esportivo Sempre para a Timeland Bate fundo esportivo Você que gosta de relógio Ou deseja presentear alguém A Timeland Maior loja de relógios do Brasil Possui uma vitrine Repleta de modelos Nacionais e importados Além de um laboratório Com relogioeiros Especializados Para consertar Qualquer modelo de relógio Inclusive o seu Acesse Timeland.com.br E conheça a loja de relógios Mais completa do Brasil Vai curtindo Vai compartilhando Vai curtindo Vai compartilhando Bate fundo esportivo Diga Recorde de público Esse ano Na arena do Grêmio 2023 O melhor público do ano Grêmio Caxias 51.556 pessoas 51.556 pessoas Um abraço Um abraço a Felipe Kichler Abraço Felipe Kichler Que está ligado conosco Nosso grande companheiro Grande Felipe Kichler Nosso colega Abraço garoto E agora vem simbora O Grêmio novamente Ganhou a jogada Pelo meio do campo Ficou lá para a Mitela Mitela tentou progredir Pelo pé do Grêmio Do ciclo central E perde a jogada Volta lá para Dirceu Dirceu agora vai Coloquindo novamente Lá para Iago Iago tentou fazer O levantamento na grande área A hora da Tiracasca Ao time do Tricolor Atenção Carbate agora errou Passa e voltou para o Gerdias Tentou de fora A bola bate contra a Maracassão Volta Tira de graça Vem de novo O time do Tricolor A bola que novamente volta Lá com o Marlon Marlon de fora da área Com uma bola mal dominada Estica a perna Coloca ela para fora De qualquer maneira Uma bola reboteada Uma bola que ficou perdida Pelo meio do campo Placar de 1x0 39 O Grêmio vai sendo Campeão Abdala Rizatti eu quero destacar A partida do Vina O Vina foi muito bem Há pouco foi substituído Mas um dos destaques Da equipe do Grêmio Participou bastante Das ações ofensivas Jogou o primeiro tempo Aberto pela direita O segundo Aberto pela esquerda Se aproximou do Soares Para conseguir aquele Aquele pênalti Que o Soares cavou Que foi um pênalti cavado Por mais que eu ache Que realmente foi pênalti Mas teve sim A valorização do Soares Então fica o registro Que o Vina Fez uma bela partida Lembrando que ele Tinha feito o gol Lá no centenário Abraço, abraço, abraço Ao Frei Gelson Briedes Ao Frei Gelson Briedes Que está ligado conosco Grande tricolor Também grande gremista Tricolor Abraço Frei Obrigado pela companhia Obrigado pela sintonia Mudança 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 Na equipe Do Caxias Muda o Caxias Sai o Capitão Camisa 3 Segue você E agora vem o Grêmio Atenção Bola solta lá pela ponta Desceu agora lá com o Soares Soares Para Mitelo Deixou agora Para Carbadio Carbadio para Mitelo Tenta lá na grande área Corta o time da equipe do Caxias A bola volta para o Gia Dias Gia Dias agora recolhendo Bela intermediária Do meio do gramado E toca a bola na frente Bola volta lá Bola corredor central O Kahneman agora atropela Tenta tirar a bola Faz a falta Lembra acima Do camisa de número 20 A mudança na equipe Do Caxias Alemão Sai o camisa 3 De Irceu Entre o 13 Adriel Sai o 3 De Irceu Entre o 13 Adriel Sai o 8 Guedes Entre o 20 Vinícius Espanhol Sai o 8 Guedes Entre o 20 Vinícius Espanhol Beleza então Essas mudanças aí Na equipe do Grêmio 20 Espanhol É isso? Isso 20 Espanhol Muito bem Placar de 1 a 0 41 minutos e 45 Do segundo tempo Placar de 1 a 0 O placar de 1 a 0 Vai ter a mudança Na equipe do Grêmio Vai entrando o Vini Vai entrando o Lucas Silva E vai entrando o Gustavinho Me parece Aí as mudanças Na equipe do Dricolor Futebol do Batifundo Deixa teu like Em nome de Timeland Em nome de On One Football E em nome de Aposta Ganha Que tal ganhar 5 reais De bônus Pra você Apostar no time Do seu coração Clique no link Que está aqui Nesta descrição Da live Do Youtube Ou no QR Code Que está na sua tela Aposta Ganha Emoção até o apito final Aposta Ganha Pra você 42 agora do segundo tempo Vai saindo o Cristaldo Vai entrando Força de marcação O detalhe Nino Cirilo As mudanças do Grêmio Vamos lá As mudanças do Grêmio Já confirmadas Saiu o Bitelo 39 Entrou o 17 Gustavinho Saiu o 19 Cristaldo Entrou o 15 Bruno Bruno E o Lucas Silva O número 16 É o próximo a entrar Carbadio Sai Carbadio Camisa 1 Carbadio número 8 Olha só O Lucas Silva Qual que é Qual que é 16 Camisa 16 Muito bem Abdalomar O Grêmio Retrancando É vai colocar Um zagueiro Pra completar O sistema defensivo Colocando o Lucas Silva Que também é um volante De marcação E pra tentar Dar um desafogo De velocidade Junto ao Zinho Ingressa o Gustavinho Então o Grêmio Agora vai pra Pra um esquema Com três zagueiros Talvez decure um pouco Mais os laterais Mas eu achei Arriscado O que o Renato fez Mas vamos ver Se vai dar certo Mas arriscado Colocou três zagueiros E vai tentar A velocidade Com o Zinho E o Gustavinho Olha o gol Vem de novo O time do Grêmio Agora vai ficando lá Com o Vigia Sante Vigia Sante Tenta fazer o levantamento Para o ataque Corta a bola Volta novamente Ainda fica lá Pelo meio do campo Segura a bola Na intermediária No meio do gramado Perdeu a jogada Agora vem o time do Caxias Pra cima Tenta ir para o ataque Recolheu agora Lá com o Espanhol E o Espanhol perdeu A jogada Volta novamente Na prazinho Sim Agora brigou A bola vai sobrando Reboteada No campo de ataque Vem pra cortar Adriel Adriel tira a bola De qualquer jeito A bola pega a altura Volta lá para o meio do campo Volta lá para a equipe da Seca Ainda pela intermediária No meio do gramado Fica segurando a bola O Kahneman agora Foi pegado ali No meio do campo O Kahneman agora Teve uma trombada ali Com marcação Da equipe do Caxias Tá parado o jogo O jogo tá parado Conta o detalhe Meu caro Pois é O Kahneman tá caído No gramado ali Agora de certa forma Valoriza Houve uma trombada dele Com o Vinícius Espanhol Que acabou de entrar Na partida E aí o Kahneman Ganha segundos preciosos Estamos chegando Quase a 45 minutos Do segundo tempo O Grêmio vai vencendo Por 1 a 0 Gol de Luizito Soares De pênalti É o futebol No bate fundo Vai curtindo Vai ligando Vai acompanhando Emoção Credibilidade Toca da bola Vem de novo Agora lá com o Vidya Sandi Pelo meio do campo Rola a bola Até o campo de ataque Novamente fica lá para o Soares Agora pelo lado esquerdo Coloca novamente Labrazinhozinho Agora voltando novamente Na intermediária Já toca lá para o Vidya Sandi Que agora coloca O Barazinho Assim ainda pelo lado esquerdo Do campo Ele recorre a bola Contou quando lá Para o Diogo Barbosa Diogo Barbosa Errando o passe Agora a bola Volta pelo meio Atropela por ali o Vini O Vini atropela a bola Atropela o marcador Coloca lá para o Lucas Silva Olha só Quebra de bola no meio campo E de quem foi o passe O meu caro Gugu Bruschetta Fale aí De quem foi o passe Foi do Diogo Barbosa E Gugu Bruschetta Diogo Barbosa Errou o passe Ali no meio Não sabe imitar Gugu Bruschetta Ah não dá Aí não dá Ô Rizate Você está ferrado Eu vou mandar umas Gravações Que eu tenho sua Viu Rizate É Você ligada No microfone Alegria do Brasil Tocou na bola Vem de novo O time do Cacias Nove minutos Agora segurou Pela intermediária Mas quanto? Nove minutos Atenção Bola solta Agora na grande área Corta Tira Casca De qualquer maneira A bola volta Lá para o Vidya Sandi Mais nove minutos Atenção Levantamento acontece Agora vai se embora Na velocidade Vila Sandi levantou Lá para o Zinho Zinho partiu Pela ponta esquerda Livre de marcação Chegou Zinho Na grande área Solta para o Zinho É só marcar Meu filho Girou Vai marcar Gustavinho Não consegue fazer o domínio Mas que loucura Que coisa extraordinária Nino O Grêmio perdeu Ótima chance De sacramentar A vitória Após uma ótima Arrancada do Zinho Pelo lado esquerdo Ganhou na velocidade Chegou em alta velocidade Inclusive Fez o cruzamento E o Zinho O Zinho foi muito inteligente Com um toque Ele deixava o Gustavinho Na cara do gol Só que o Gustavinho Não entendeu Esse raciocínio Ele achou que o Suárez Iria dominar Para ele E tentar a finalização Só que o Suárez Deixou o companheiro Na cara do gol O Gustavinho Foi pego de surpresa Não conseguiu dominar a bola E o Caxias Desceu a pouco Bola pela linha de fundo É arremesso De tiro É tiro de meta A favor do Grêmio Atenção Vem-se embora Novamente Fez a parede O Suárez Entregou para o Gustavinho Tentou o toque Bateu bola contra a marcação Voltou lá para o Zinho Embateu a garanteada Vemzinho Recolheu Girou para cima No marcador Linha de fundo Faz o cruzamento Rasteiro Nas mãos do Bruno Ferreira Mas agora o Grêmio Está tendo espaço E o Grêmio Está desperdiçando Oportunidade Em cima de oportunidade Abre Dalomar E vai ter até o final do jogo Essas oportunidades Porque o Caxias É todo ataque O Caxias agora Não tem tantos jogadores No campo de defesa E o Grêmio Está montado Num 3-4-3 Explorando a velocidade Do Zinho pela esquerda Do Gustavinho pela direita E o Suárez Prendendo muito bem a bola Conseguindo fazer bons pivôs Tocando de primeira A tônica do jogo Até o final Vai ser essa O Caxias tentando Ir ao ataque E o Grêmio Contra-atacando em velocidade Rizate A bola novamente Sobra lá pela meia A direita Levantamento Para o ataque Bate lá contra o Gia Dias Gia Dias tenta partir Mas ela bate novamente Contra o Vidya Sante O Vidya Sante Agora vai para o ataque Pelo pé do grande Ciclo central do meio É derrubada É pegado o Vidya Sante A falta está marcada Pela fronteira do gramado Placar até aqui É de 1 a 0 47-40 47-40 do segundo tempo Etapa complementar de partida O placar é de 1 a 0 Você ligado no futebol Do bate fundo O placar é de 1 a 0 Está parado o jogo Vidya Sante Fica caído no meio do gramado Vidya Sante Caído no meio do gramado Podia ter tentado O passe em profundidade Só que ele foi valorizando Ele foi aguardando o contato E o Vinícius Espanhol Que há pouco Fez a falta no Kahneman Matou a jogada agora E recebeu o cartão amarelo É o 1, 2, 3, 4 É o sexto cartão amarelo Para a equipe do Caxias Considerando que o treinador Tiago Carvalho Também levou 1 É o futebol do bate fundo Deixa teu like Deixa teu like Vai curtindo Vai compartilhando A bola está parada No meio do gramado Parada no meio do gramado O placar é de 1 a 0 É o gol do Soares Que vai determinando até aqui Vai determinando até aqui O título gaúcho Toca da bola Vem se embora O time do treinador Agora fica lá com o João Pedro Partiu agora pela meia direita Buscou a jogada pela meia direita Tenta soltar para o Soares Vem lá João Pedro A marcação da equipe do Caxias Vem para atirar Cortando de qualquer maneira Marlon Marlon vai colocando agora A capa no meio do gramado Vai se embora Agora lá com o Marcial Marcial progredindo Tenta puxar o campo de ataque Foi se embora Atenção Soltou lá pela meia direita Entregou lá para o Marcelo Marcelo agora tentou fazer o levantamento Eles na grande área O Grêmio com dois volantes De marcação Placar de 1x0 49 O torcedor pula O torcedor vai cantando O torcedor vai cantando Vai cantando na arena O torcedor vai cantando na arena O torcedor não quer saber De brincadeira Avidala E Rizate Vale destacar Que o Zinho Entrou muito bem na partida Consegue puxar A marcação adversária É um velocista Um jogador muito interessante Que tem que ser muito bem lapidado Porque pode Gerar bons frutos Para o futuro do Grêmio O Zinho Entrou muito bem na partida Atenção Toca novamente Zinho Segurou a bola Vai lá para a intermediária Progrediu Zinho Atenção Bico da grande área Limpou O marcador tentou levantar Ficou para a Soares Corta Tira casca de qualquer maneira A bola fica novamente lá Para Gustavinho Gustavinho não consegue tocar Dois passes na bola De maneira correta A bola novamente volta Lá com o João Pedro Ainda para Gustavinho Gustavinho agora vai entrar Na grande área Atenção Lá para o setor De ponta direita Está sozinho Gustavinho A marcação da equipe Do Caxias Vem para a tirada Cortando a mesma Vai para fora Pela linha lateral Arremesso manual Vai com o Marcão Marcão vai tirando Olha o Grêmio Vem o Grêmio Para o lado direito Gustavinho vai tentando Valorizar ali Ganhar tempo Marcão está irritadíssimo Com o auxiliar número 1 Achando que a bola Bateu por último No jogador do Grêmio Arremesso manual Lá do direito Campo de ataque Confirmado Para a equipe gremista Perto da linha de fundo Pé A bola de novo O Grêmio vai sendo Campeão gaúcho O Grêmio vai sendo Campeão gaúcho Há quanto tempo O Grêmio não era Exa campeão gaúcho Meu caro Nino Desde 1990 Vai curtindo Vai compartilhando Mais Mais de Hoje são 23 Mais de 33 anos 33 anos Se passaram Para o Grêmio Ser campeão gaúcho De novo Exa campeão gaúcho De novo Para o Grêmio Ser exa campeão Gaúcho de novo É isso né Nino Perfeito 33 anos Se a gente considerar 33 anos Perfeito Conta não é muito Meu forte não É muito tempo Placar é de 1 a 0 50 minutos 51 Agora testi que é o Segundo tempo Eta Complementar de partida João Pedro ganha Jogada Coloca lá para Gustavinho Gustavinho agora vai abrindo Lateralmente lá para Soares Soares não sai da partida Coloca para Gustavinho Gustavinho agora progrediu Vai lá pelo setor de meia direita Busca jogada solta Na extrema Atenção Gustavinho agora trabalhou Sobre dois marcadores Gustavinho bate Bola contra a marcação Ninguém chega ali Marcial chega para atirar A bola fica novamente de posse Lá para a equipe do Caxias Que tenta fazer o levantamento É bola na grande área Mas a marcação Tricolor vem pro corte A bola pega a altura Volta lá para o nome do gramado Fica novamente agora Lá com a cabeça de número 48 Zinho trabalhou a bola Voltou novamente lá para o Diego Barbosa Foi simbora Agora vai pra cima Atenção Colocou para o Lucas Silva De frente lá para a grande área Soltou do bico da área Atenção Zinho tentou Levantou Agora lá para a Soares Meia lua Atenção Ajeitou O Lucas Silva É só marcar Soltou no Gustavinho Bateu Defendeu O Lucas Silva Tinha tudo pra marcar o gol E não o fez Meu caro Nino O Lucas Silva Apareceu infiltrado Ali na grande área Recebeu ótimo passo Poderia De certa forma Finalizar Mas ele entendeu Que o Gustavinho Estava melhor posicionado Deu o passo para o lado O Gustavinho chegou finalizando Mas nas mãos Do goleirão Bruno Ferreira Que fez a defesa Já repõe a bola em jogo É o futebol Alegria do Brasil Vai curtindo Vai compartilhando Vai curtindo Vai compartilhando Você curtindo Você compartilhando Eu quero você Curtindo conosco Vai deixando teu like Deixa teu like Emoção e credibilidade É sempre a serviço Do futebol brasileiro O Grêmio sai com bola A dúvida Agora lá com o Lucas Silva Colocou tudo novamente Pelozinho Agora passa pelo marcador Vai tentando Lá para a meia canhota Ele coloca novamente Trancera Lá para o setor De lado direito Busca agora lá Com o Gustavinho Vai para a meia direita Atenção Vai Gustavinho Vai para o ataque Recorreu Gustavinho Soltou na ponta Lá para a Subares Agora na ponta Bateu É gol 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 do Grêmio Campeão 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 o Grêmio O Grêmio O Grêmio é campeão Gaúcho 33 anos se passaram Para o Grêmio de novo Serexa Campeão Gaúcho Comemore Torcedor O Grêmio Com o Lucas Silva Neste passe De Soares Faz o gol Que determina Determina o título Coloca a taça No colo De Renato O Grêmio é campeão 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 Comemore Torcedor Vibre Você que tanto Sofreu em 2022 Você que tanto Chorou em 2022 Você que se emocionou Você Que até alguns momentos Quase desistiu Você que lutou Pelo Grêmio Você que pagou A sua mensalidade Essa mensalidade Que nunca falhou Você sócio Torcedor Grêmista Você torcedor Que também Comum Está torcendo Vibrando Comemorando Você que no Brasil Inteiro Via o Grêmio Chorava Pelo Grêmio Se emocionava Mas nunca desistia Você é gremista De todos os rincões Dos quatro cantos Da América do Sul Você torcedor Guardi vitória Guardi quem busca algo O Grêmio é campeão Nino Gol de Lucas Silva Um gol que pode ser Ou não Exatamente Eu justamente Iria passar Essa informação O Voadem Ele está indo Para o VAR Para checar A origem do gol Parece que houve Na interpretação Do VAR Da partida de hoje Que o Diogo Barbosa Cometeu uma falta No camisa No camisa número nove Eram Na origem da jogada Então pode ser Que tudo isso aí Que você narrou O Rizat Vai por água abaixo Porque está confirmado Anulação Do gol E falta A favor do Caxias Olha só O Grêmio sai De um gol Que poderia matar o jogo Inclusive o Renato Gaúcho Havia feito o sinal Do acabou Acabou Agora O Caxias tem a chance De empatar o jogo E levar para os pênaltis Que loucura E quem fez a falta Quem? Diogo Barbosa Olha aí Quase na grande área Foi ali próximo A linha da grande área Já pensou? Já pensou Abidalomar? E realmente foi falta Realmente foi falta Mas o detalhe Que seria a redenção Do Lucas Silva Que faz uma boa temporada Que é um dos alvos Da torcida gremista Com justiça Ele é um dos alvos Mas nesta temporada Ele vai muito bem E foi muito bem Nos jogos do Grêmio Quando entrou Mas o Diogo Barbosa Realmente fez a falta No Heron E agora a gente sai De um gol Para uma falta perigosa Para o Caxias No final da partida Pode ser agora O gol de empate Da equipe do Caxias Pode ser Mais um Pode ser o gol De empate Da equipe do Caxias O Vardin também Eu vou te contar Rizat Rolou cartão amarelo Para o Kahneman E para o Adriel Na hora que saiu o gol Rolou uma confusão E ambos foram amarelados Um para cada lado Caxias e gremistas Atenção Preparar sim Para a cobrança O gol então Do Grêmio Não valeu Vou ser ligado Aqui no microfone Alegria do Brasil Agora tem uma falta Para a equipe do Caxias É falta Próxima ali Da meia lua Da grande arga O placar de 1x0 Então a questão toda É que teve uma falta Por ali Mas não que houve Uma irregularidade No gol Atenção na bola Marcielo Partiu Bateu Contra a barragem A bola vai para fora Pela linha de fundo Escanteio Placar de 1x0 Vai terminar o jogo O jogo vai terminar O Grêmio O Grêmio vai ser campeão Vai ser campeão Gaúcho É um Escanteio É no lado direito Conta o detalhe Ninô O alemão A falta foi batida Pelo Dudu Explodiu na barreira Agora vem Marcelo Lateral direito Escanteio para o Caxias Escanteio para o Caxias Agora pela ponta Simbora foi Levantou na grande área Pega Adriel Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo Hino por favor Produção Hino do Grêmio Produção Hino do Grêmio Agora vem cartão Vermelho Cartão vermelho Luta no gramado De novo Cenas lamentáveis O Caxias está proporcionando Ao futebol brasileiro Realmente Vergonha em cima de vergonha Na questão da violência Na questão do comportamento Na questão de um time Que não aceita derrota De um time Que não aceita perder Em momento algum Mas o que que é isso Abidalomar? Rizate Mais uma vez Infelizmente O Caxias Proporciona isso Já tinha acontecido Contra o Inter Mas no jogo do Inter Acabou Fim de papo Fim de papo Produção Hino do Grêmio Produção Produção Hino do Grêmio O Grêmio vai ser campeão O Grêmio vai ser campeão O Grêmio é campeão O Grêmio é campeão É campeão É campeão O Grêmio O Grêmio tricolor O tricolor gaúcho Campeão Campeão de novo Exa campeão Gaúcho Exa campeão O Grêmio levanta o troféu, levanta a taça, hegemônico, eu repito aquilo que eu disse no gol Eu repito aquilo que eu disse no gol porque é verdade, o Grêmio é hegemônico no estado do Rio Grande do Sul Parabéns Grêmio, parabéns a sua torcida que é sofrida, uma torcida que muito chorou com o terceiro rebaixamento Mas que hoje renasce, que hoje ressuscita, o Grêmio hoje ressuscita para o futebol O Grêmio hoje coloca uma marca e título é isso, título é deixar marcas E esse título, esse hexacampeão é uma marca do Grêmio que agora vai firme para as competições nacionais Parabéns Grêmio, parabéns torcedor que invadiu a arena, lotou a arena, parabéns O Grêmio é campeão, é campeão, é campeão, o Grêmio é hexacampeão gaúcho O Grêmio faz a festa, Nino! Pois é, hexacampeão, 700 vezes Renato Portaluppi com o manto gremista O Grêmio que foi na base da superação e da raça, né? De um gol a um que poderia se tornar um pesadelo O fato é, o Grêmio conquista o sexto campeonato consecutivo gaúcho E agora vai embalar ali a massa da equipe gremista Que compareceu, né? A gente precisa também destacar isso Compareceu o recorde de público da arena hoje Gol de Luizito Soares A equipe do Grêmio hoje é só festa Torcedor na arena, o torcedor na arena, áudio! Olha o torcedor cantando, vibrando, o Grêmio é campeão! O Grêmio é campeão, o Grêmio é campeão, Abdala! O Grêmio é campeão, a equipe que mais mereceu ser campeã Que liderou a primeira fase, ficou invicta na primeira fase Teve apenas uma derrota no campeonato Que foi para o Ipiranga, depois conseguiu reverter o resultado Então o Grêmio merece ser campeão Uma equipe que conseguiu se remontar Conseguiu se adaptar muito rápido Os jogadores parecem dentro de campo que jogam há muito tempo juntos E isso é somente quatro meses de futebol Mas parece que jogam há um, dois anos Parabéns ao Caxias, a gente vê o goleiro Bruno Ferreira chorando O Bruno Ferreira foi o melhor goleiro da competição Fez uma partidaça hoje também Quase pegou o pênalti de Soares Então parabéns ao Caxias que fez uma baita campanha Mas vence quem fez o melhor campeonato Vence o Grêmio Tem no Soares o vivo e certineiro do campeonato Também fez um bom campeonato O Grêmio vence o clássico Grenal Podia ser um divisor de águas Então é isso Vence a equipe que mereceu vencer o campeonato Se o Caxias ganhasse também não seria injusto Mas o Grêmio em si, Rizate Foi o melhor time da competição do campeonato gaúcho de 2023 Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Caxias Foi um bom jogo de futebol Basta aí o ex-campeonato do Grêmio É, o Grêmio é campeão gaúcho A Eugênio Alemão O teu comentário, Alemão Merecido A melhor equipe da competição E só pra registrar aqui, Rizate Dois cartões vermelhos mostrados ao final da partida Ou após o apito do árbitro O lateral esquerdo do Grêmio Diogo Barbosa foi expulso E o atacante Marcão Da equipe do Caxias também receberam vermelho Vai falar o Grêmio O Ferreira tá falando Vai falar, vai falar Vamos soltar aqui Mas eu tô orgulhoso pra caramba da equipe Tô orgulhoso de mim também Porque eu sei que eu fiz um bom campeonato E agradeço muito a Deus por isso É, levanta a cabeça Eu saio triste daqui Porque a gente tinha chance De poder sair com o título Mas a equipe do Grêmio foi melhor e mereceu o título Vai montar aí o goleiro do Caxias, Luiz Carlos Esse é o goleiro Bruno Fegueira Que sai chorando Meu caro Abdalomar Agora é hora de escolhermos para a aposta ganha O bichão do jogo Que homem Arrebentou com tudo Arrancou os suspiros da massa Decidiu Marcou Correu Venceu Ele foi O bichão do jogo Com o Carol Portaluppi Com o Carol Portaluppi no gramado O bichão do jogo Quem é Abdalá? Pizarre que não dá pra fugir muito É Luiz Soares Porque o Luiz Soares Num jogo tão complicado Num jogo tão difícil Ele consegue cavar o pênalti Ele bate o pênalti Faz o gol Que determina o título gaúcho do Grêmio Ele também se movimentou bastante Ele pifou alguns jogadores Conseguiu triangulações Tabela Incomodou demais a zaga do Caxias Fez um bom campeonato do Gaúcho Hoje foi o nome da partida pelo gol marcado Por ter selado esse título do Grêmio Por ter selado esse título do Grêmio Esse hexacampeonato É verdade que Bitelo É verdade que Pistaldo Carbagio Vina também fizeram boa partida Mas Luiz Soares o melhor em campo Luiz Soares o melhor em campo Luiz Soares o melhor em campo Tudo Brigou muito Criou muitas oportunidades Então fico com o Soares também Soares então o craque da partida Também pra ti meu caro Eugênio Pra mim Vila Sante é o jogador que marca muito Dá o ritmo no meio campo desse time do Grêmio Pra mim o melhor jogador em campo Esta tarde e noite Aqui na arena do Grêmio Chama-se Vila Sante Vila Sante pra mim eu fico com o Soares Soares o craque da partida Aposta ganha O craque do jogo É Luiz Soares Em nome de OneFootball Agora OneFootball tem uma super novidade Se chama lances ao vivo Antes você assistia aos melhores momentos após o jogo Agora com lances ao vivo você consegue ficar por dentro de tudo que rola Na Comembol Libertadores Na Comembol Sul-Americana Logo após o lance Sabe aquele bolinho Aquele chapéu Aquela bola na trave Ou aquele lance super perigoso Tem tudo na OneFootball Vai lá na OneFootball Baixa o aplicativo Fica ligadaço Beleza? Não marca a bobeira Agora é hora É hora de escolhermos Orelha Seca de hoje Ele não deveria ter entrado em campo Ele não fez nada E ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo Foi tão mal Mas tão mal Que levou o troféu de orelha seca da partida O troféu de orelha seca do jogo O troféu de orelha seca do jogo Diga lá meu caro amigo O Abidalomar Rizate Tem três jogadores Que eu poderia votar Um deles é o Diego Rosa Da equipe do Caxias Que ele é muito importante No campeonato Que hoje ele Um pouco sumido O misto da partida Mas o meu voto vai para o Diogo Barbosa O Diogo Barbosa Dá as emoções Para o jogo Porque O lance do gol do Suárez O segundo gol Que foi anulado O Diogo Barbosa faz a falta Ele votou todos os fundamentos Também quando recebeu a bola Não tinha muita solução Então o meu voto vai para o Diogo Barbosa Mas três jogadores que hoje foram muito abaixo Diogo Barbosa Gustavinho entrou muito mal O Diogo Rosa Mas o pior Diogo Barbosa mantendo as tradições Entrou Teve a oportunidade de jogar uma final E errou tudo o que fez Errou tudo o que fez E no final Colocou o título do Grêmio em risco Parabéns Diogo Barbosa Parabéns Diogo Barbosa E Pratino Eu vou De Diego Rosa Diego Rosa é um jogador importante da equipe do Caxias Esperava muito dele hoje Infelizmente aí não conseguiu responder Então ele é um jogador que eu esperava Ser o diferencial do Caxias na partida de hoje Por isso o meu voto vai nele Foguetora em Porto Alegre Foguetora em Porto Alegre Esse campeão é o gaúcho É o Grêmio É meus amigos Nino Cirilo Teu destaque final Vamos lá O meu destaque final Fica pro lado do Grêmio De certa forma Que a partida de hoje Agora volta A sua atenção Para o campeonato brasileiro É isso O Grêmio Que Terá O retorno Podemos dizer assim O retorno A Série A do Brasileirão Vai jogar A sua estreia Só vou confirmar aqui O Grêmio fará a sua estreia Contra o Santos Próximo domingo Dia 16 Então o Grêmio joga no próximo Oi? Vai ser no estádio do Jacone Por conta daquela briga Entre torcedores Que teve no ano passado Entre torcedores da equipe Do Cruzeiro e do Grêmio Perfeito Perfeito O Grêmio Está às 8h30 No próximo domingo Tá? Então Esse é o primeiro compromisso Podemos dizer assim Pelo Brasileirão Antes da estreia do Brasileirão Tem Copa do Brasil O Grêmio Irá fazer o primeiro jogo Da terceira rodada Contra o ABC Em Natal Feira Às 21h30 Ou seja Semana cheia Ganhou o título hoje Vai comemorar muito amanhã Mas A partir de segunda É muito trabalho Porque tem Copa do Brasil E Brasileirão Pro Grêmio Esse ano É você Curtindo você Compartilhando Charles Pereira Pedindo pra mim Narrar a briga Do UFC Que teve no campo Mas alemão Já foi A briga já foi Já acabou Alemão Só agradecer a sua presença Valeu demais E o Eugênio Alemão O homem da Paramon Obrigado Eduardo 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 Rizat Muito obrigado Abidala Muito obrigado Anino Cid Parabéns pela transmissão Grande narração De Eduardo Rizat Tá voando o homem Abidala Tá voando Próximo compromisso Do Caxias É pela série D de dado Vai jogar Contra o São Joséense Dia 6 do 5 A confirmar o estádio Dia 6 do 5 São Joséense É o próximo compromisso Para o Caxias Parabéns a você Tricolor Gaúcho Comemore Fui para o News Um abraço Vai para o News Vai para o News O Eugênio Alemão Abidala Omar O comentarista Opinião qualificada Valeu demais Abidala Obrigado Rizat Monstro da narração Nino Alemão Também monstro Dadas reportagens Agradecer a galera Do pré-jogo Que fez um grande trabalho Agradecer sempre A nossa audiência Parabéns Caxias Por ter sido finalista Do campeonato gaúcho Que na primeira rodada Tinha vencido o Caxias O Grêmio teve uma Primeira fase espetacular O único tropeço do Grêmio Realmente foi contra o Ipiranga Mas conseguiu reverter Na força da arena Na força da torcida Na força dos seus jogadores Em campo Na qualidade técnica Fez um grande jogo No centenário também Martelando a todo momento Consegue vencer agora Com o gol de Luiz Soares Luiz Soares Que foi o protagonista Dessa bela campanha Do Grêmio Sendo ex-campeão gaúcho O Renato Portalupe O maestro Conseguiu De forma muito rápida Montar um esquema Firmar os jogadores Como titulares Reservas Ele teve muita sabedoria Chutou Chutou aquela ideia De que ele não sabia Montar grupo Sabe sim montar grupo Montou grupo Tornou o Grêmio Muito competitivo E esse Grêmio competitivo Foi o melhor time Do campeonato gaúcho 2023 Mereceu demais Ser campeão gaúcho Churisati Nino alemão Então parabéns Caxias Por ter sido finalista E parabéns Grêmio Por ter conquistado esse título Muito obrigado a todos Que estiveram com a gente Nessa grande transmissão Valeu? Valeu demais Valeu demais Abidalomar Futebol sempre Do bate fundo Sempre Para a TimeLand TimeLand É a sua nossa Relogiaria TimeLand É a relogiaria Do povo brasileiro Não é mesmo? A TimeLand Tem produtos nacionais Importados Só na TimeLand Você encontra Uma gama de relógios Nacionais importados Para você dar de presente Para você comprar É você que gosta De usar o relógio Meu amigo Vai lá na TimeLand Que você vai encontrar Um relógio perfeito Para você Tá bom? E falando De aposta Apostávamos Que o Grêmio Seria campeão Eu apostei lá No aposta ganha Que o Grêmio Seria campeão Ganhei meu dinheiro Eu entrei lá Ganhei 5 reais 5 reais Olha Que eu não vou precisar Reaver Esses 5 reais Que Eu fiz a minha aposta Lá Meu amigo Aposta ganha Me deu para mim Fazer a aposta Do jeito que eu queria fazer Para apostar No time que eu quisesse Eu entrei ali Apostei E o Grêmio Foi campeão É meus amigos Aposta ganha Emoção Até o apito final E também conosco OneFootball A OneFootball É o aplicativo Que traz resultados Simultâneos Para você Fica ligado No OneFootball Que agora você pode Acompanhar todos os lances Da Comembol Libertadores E Comembol Sul-Americana Muito mais rápido Dentro do app Do OneFootball Dentro do app Do OneFootball OneFootball É o melhor aplicativo De futebol Você pode escolher Seu time do coração E receber notificações Em tempo real Dos jogos Acompanhar notícias Estatísticas Ver vídeos Jogos ao vivo Conteúdo exclusivo E muito mais OneFootball Vai lá meu amigo Faça lá Faça lá O seu Entra ali no No aplicativo Do OneFootball Estamos com O nosso QR Code Aqui do ladinho Onde você Clicando com a câmera Você vai direto Direto Lá no link Para baixar esse Aplicativo Espetacular E ter E ter Uma Os resultados Do futebol Do mundo inteiro Na palma da mão É muito bom É muito bom É bom demais Valeu gente Eu Eduardo Rizzati Agradeço a companhia De todos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Fui Eduardo Rizzati Tradição e emoção Narrando com o coração A serviço do futebol brasileiro Vai curtindo Vai compartilhando Emoção Credibilidade Aqui Aqui bate fundo esportivo Voadem Ajeitando lá Lá na Arena do Grêmio Tá posicionado Para a cobrança Posicionado Para a cobrança Agora Luizito Soares Prepara-se para a cobrança Na bola Tá lá Luizito Atenção 19 Agora do segundo tempo 19 da segunda etapa Luizito preparado Para a cobrança Aqui bate fundo Vai Luizito Na bola Partiu Bateu Gol Gol Do Grêmio Luizito Soares Para o Grêmio Finalmente Luizito soares